Para um jogo clássico, grande clássico do nosso futebol, Goiânia Atlético, o clássico mais antigo, como você bem disse, e de duas equipes que chegam num momento legal, lutando pelas primeiras posições na tabela. Conosco também nesta manhã, Danilo Dias, seja bem-vindo! Beatriz, Mona, que bacana poder estarmos juntos aqui, você que faz um trabalho brilhante à beira do campo, e ao lado desse time de comentaristas, hoje o pai e o filho ao meu lado, um momento único para que juntos nós possamos falar sobre o esporte. E o melhor, dois times frente a frente que podem mudar e muito a tabela de classificação. Um melhor mandante joga dentro dos seus domínios que até o momento não perdeu e não sabe o que é derrota dentro do Estádio Olímpico. Já o outro visitante precisa vencer fora de casa para de vez entrar nesse lote dos três melhores do Campeonato Goiânia. E compondo a mesa de comentaristas também comigo hoje, Rupert Nickerson. Bom dia, Rupert! Bom dia, Beatriz Mona, bom dia, Danilo Dias, bom dia ao meu padrinho Evandro Gomes, ao Evandro Júnior. Olha, a última vez que o Galo encontrou com o Atlético no Estádio Olímpico foi goleada ao Vinegra. Foi um show do Galo. E aí, um detalhe me chama a atenção hoje. O goleiro do Goiânia, o Léo, é um dos principais jogadores da equipe Alvinegra. A torcida do Galo estava assim, meia receiosa. Será que o Léo não vai jogar? Finalmente o Léo foi liberado, vai jogar. Ele pertence ao Atlético e como o Hebraim Arantes é irmão do Jovair Arantes, presidente do Conselho Interliberativo do Atlético, um acordo ali de cavaleiras, liberaram. O Léo vai jogar pelo Galo para a alegria da galera alvinegra. Isso mesmo. Bom, agora eu quero lembrar você que está assistindo a gente ao vivo, seja pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa de Goiás, pelo aplicativo Deputados Aqui e também através do nosso canal oficial da TBC no YouTube, que nós estamos fazendo sorteio exclusivo de camisas oficiais dos times para quem acompanha a transmissão pelo YouTube da TV Brasil Central. E para concorrer é fácil, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão no chat no YouTube da TV Brasil Central e você, torcedor rubro-negro, estará concorrendo à camisa do Atlético. E para você, torcedor do Galo, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo no chat e estará concorrendo à camisa do Goiânia. Ao final da nossa transmissão, nós faremos o sorteio eletrônico. Bom, e agora eu já vou começar a acionar os nossos comentaristas, perguntando as expectativas para o jogo de hoje. Eu começo com você, Evandro. Bia, a expectativa, o Rupert falou da vitória do Atlético, do Goiânia, sobre o Atlético no ano passado, mas os tempos são outros. Enquanto o Goiânia vem de uma derrota, o time do Atlético vem de três vitórias consecutivas. A gente tem que lembrar que no ano passado, o Goiânia foi oitavo na fase de classificação, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates, cinco derrotas, marcou 11, sofreu 22 gols. Já o Atlético foi o segundo, com 25 pontos, oito vitórias, um empate, duas derrotas, marcou 25, só sofreu dois gols. Essa foi a participação dos dois no campeonato do ano passado. Agora, é um período totalmente diferente, um Atlético que ainda tenta encontrar o seu melhor jogo, e um Goiânia que está consciente de que uma derrota hoje pode lhe causar as consequências até de não classificar-se, porque o Goiânia depois terá só jogos pesados contra a Crack lá em Catalão, contra o Vila e contra a Aparecidense. Atlético e Goiânia, Evandro Júnior, que estão separados apenas por dois pontos na tabela. Exatamente, o Atlético dois pontos à frente do Goiânia, vale aí para o Goiânia a quarta colocação, para o Atlético até assumir a terceira colocação do campeonato. Dois times que chegam, o Atlético chega num momento que tem dúvida por parte da sua diretoria, sobre o trabalho do Jair Ventura, meio pressionado, apesar de estar vindo de três vitórias consecutivas. O Adson Batista não vem gostando do desempenho da equipe, no que ele tem razão, acho que o Atlético, pelo elenco que tem, pode produzir muito mais. E do outro lado, o Goiânia, como disse o Pet aí na abertura, o Goiânia invicto nos seus domínios, três jogos, três vitórias como mandante, joga hoje no Estádio Olímpico, o Goiânia que vem de um bom trabalho do Glauber Ramos. Time por time, o Atlético é melhor, mas chega num momento em que o torcedor tem dúvida do desempenho da equipe. É, Rupert, mas o Galo vem de derrota, perdeu para o Anápolis fora de casa na rodada passada. Mas nem por isso, Bia, credenciam o Galo a ser derrotado hoje. O Goiânia vai jogar com um time que está, assim, com uma equipe melhor, em função das contratações, vai jogar com um time que está buscando aí o tricampeonato, mas sabe o que precisa fazer para vencer o time rubro-negro no Estádio Olímpico. Eu acredito muito em um bom jogo, o Atlético é favorito, mas o Galo vai dar muito trabalho daqui a pouco no Estádio Olímpico. Antes de ouvir as expectativas do Danilo Dias para o Clássico de hoje, a gente dá bom dia para a nossa comentarista de arbitragem que vai estar com a gente hoje na transmissão, Nadine Bastos. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Bia, bom dia a todos. É sempre um prazer estar com vocês nessa transmissão. Hoje quem vai comandar a partida é o Gabriel dos Santos Queiroz, um árbitro jovem de 34 anos. Ele pertence também ao quadro da CBF, na temporada passada trabalhou em alguns jogos da Série D e pelo Campeonato Goiano ele trabalhou em quatro jogos na temporada passada. Nessa temporada ele já está indo para o seu quarto jogo. E lembrando que teremos o árbitro assistente número um, Bruno Pires, que participou da Copa do Mundo, um árbitro super experiente juntamente com o Christian Sorrens e o árbitro de vídeo que será comandado pelo Jefferson Ferreira. Obrigada, Nadine. Ao longo da nossa transmissão a gente vai te acionando e agora a gente vai ao vivo ao Estádio Olímpico com as primeiras imagens ali da movimentação no estádio. Isso, bom. E agora o vestiário. Primeiro o vestiário do Goiânia. Tudo pronto, tudo arrumado para o Clássico de daqui a pouco. Material dos jogadores do Goiânia. Brasileira. Camisa bonita, né, Rupert? Muito bonita, Bia. Por isso que eu fiz questão de comprar uma camisa dessa e sempre que posso eu uso a camisa. Exatamente. Aí o vestiário do Goiânia, o mandante do Clássico de hoje. A chegada dos jogadores ao Estádio Olímpico. Palco do Clássico Vovô dessa manhã de feriado. Jogadores do Goiânia chegando. Para hoje, buscar mais um resultado positivo, né, Rupert? E o detalhe, esse estádio aí, eu acredito que o Danilo ainda não jogou nele, depois da reforma. Só jogos amistosos, assim. Não, profissionalmente você não jogou. Não, profissionalmente não. Agora é o vestiário do Dragão, do Atlético Goianiense. Essa camisa do Atlético é bonita também, viu? O Atlético sabe fazer camisa bonita. O material dos jogadores, aí o Luiz Fernando. Seteira. Camisa do goleiro, Ronaldo. Aí, ó. Falamos dele, apareceu a chegada do Atlético Goianiense ao Estádio Olímpico. O técnico Jair Ventura ali, tranquilo, de boa. Wagner Love. Será que o Wagner Love vai fazer gol hoje? No último jogo, deu assistência para o gol do Daniel, né? Isso. Que vemos na tela agora. Um dos artilheiros do Atlético nesta temporada. Vamos ver se o... Jogaram juntos no jogo passado. Hoje pode ser que a escalação venha diferente, né? Eu acredito que depois do que o Adson disse... E se o Jair vai, em relação a essa formação tática... É. O Jair não vai arriscar. Aí o Maguinho... Eu senti um ar de preocupação do Jair Ventura ao entrar ali. Sentiu? Porque no Atlético não basta vencer. É. Para o presidente tem que convencer. E para ele, no Atlético não está convencendo. Mas, poxa, um time que ganha três jogos seguidos... Por pior que seja, o importante é que somam nove pontos. Isso mesmo. Bom, e Danilo Dias, eu quero saber as suas expectativas para o clássico vovô. O clássico tão importante, né? Para a história do futebol goiano. Nove pontos disputados dentro do Estádio Olímpico. Sete gols feitos. E apenas dois. Dois times conseguiram fazer gols dentro do Estádio Olímpico. Nesse Goiânia. Que aplicou uma goleada na Jataiense. Depois venceu o Goianese e o Porá dentro dos seus domínios. Vai enfrentar o Atlético. Que não vive um bom momento quando joga fora de casa. É verdade que perdeu os dois últimos jogos seguidos para a Aparecidência e Vila Nova. Tendo vencido apenas a equipe do Morrinhos na estreia por 1x0. Com uma certa dificuldade na altura. Mas, como o Evandro disse bem. Vem numa sequência vitoriosa de três jogos como mandante. O cardápio está à mesa. Para juntos acompanharmos esse clássico entre Atlético e Goiânia. Mas, o Goiânia será que vai ser desta? Que vai quebrar a inversibilidade dentro de casa? Veremos logo mais. Bom, e hoje o técnico Glauber Ramos, Rupert, pode ter o retorno do Luan. Que se machucou logo na estreia. Foi a grande contratação do Goiânia para o Campeonato Goiano. E hoje pode entrar em campo. Eu acho que não é hora ainda de colocar o Luan. Ele não está bem fisicamente. Até pela idade, 10 horas da manhã. Está fazendo sol. Não está chovendo. Então, o Glauber tinha que ter um pouco mais de cautela na hora de lançar novamente o veteraníssimo Luan na equipe do Goiânia. Concorda, Evandro Júnior? Concordo. Concordo. Acho que não é o momento. O Goiânia faz um campeonato regular sem a presença do Luan. O Luan jogou apenas 20 minutos no campeonato. Se machucou logo na estreia contra o Goiás lá na Serrinha. Não, acho que nesse momento, mesmo que tivesse 100% fisicamente, ele não conseguiria entrar nesse time, já que o Goiânia vem com um bom desempenho. Resumo da ópera. O Luan não tem condições físicas para jogar uma partida de futebol, em especial nesse horário. 10 horas da manhã. É queimar uma alteração com menos de meia hora de jogo. Então, é preciso ser prudente e, na medida que o tempo passa, se hoje o tempo continuar com sol, pior no final do jogo para ele entrar. Melhor deixá-lo para um jogo à noite, mais fresquinho, mais recuperado, porque a gente sabe que ele já não é um menino e, além do que, é um jogador cheio de lesões. Melhor poupar Danilo Dias? Olha, nesse momento sim, porque ele está voltando de uma contusão, é um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada. Não é bom fazer esse experimento agora, visto que o time está encaixado. Glauber Ramos tem seu elenco nas mãos, começou a treinar anteriormente, visto lá no início de novembro. Então, ele tem um conjunto já mais preparado que o próprio Luan, que fez poucos jogos com a camisa do Goiânia. Chegou tardiamente, depois se lesionou ainda, até aquele volte, aquele ritmo competitivo. Não é de um dia para o outro, não, Beatriz. Sim. Bom, agora a gente... Pode falar, Rupert. Faltam dois meses para o encerramento do Campeonato Goiano. Dois meses para terminar o contrato do técnico Jair Ventura. Você disse aí que o Jair estava chegando muito tranquilo. Seria bom saber do Danilo Dias, que já viveu ali vestiário, já viveu ali treinamento, o ambiente da Valerada? O que está acontecendo? Será que os jogadores não estão querendo jogar mais pelo técnico Jair Ventura? Antes de você responder, Danilo, a gente vai ao vivo no Estádio Olímpico com o repórter Lucas Nogueira, que vai trazer as principais, as primeiras informações do Goiânia para o Clássico de hoje. Bom dia, Lucas. É com você. Bom dia, Bia. Forte abraço para você também, para os amigos ligados em mais uma transmissão esportiva aqui da TV Brasil Central. Olha, o Goiânia faz uma campanha extraordinária até aqui no Campeonato Goiano 2024. Para essa partida, o técnico Glauber Ramos vai trazer algumas novidades. Entre elas, Daniel de Pauli, volante, destaque do Galo neste Campeonato Goiano, cumpriu a suspensão automática no jogo contra o Anápolis na derrota por 1 a 0 e volta ao time titular. Em compensação, tem o desfalque do Guilherme Paixão, zagueiro que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo de daqui a pouco. Vamos acompanhar no VT o jogo e, principalmente, o Goiânia neste Campeonato Goiano até aqui. O Goiânia tem se destacado no Campeonato Goiano 2024. Com uma atuação sólida e determinada, sob o comando técnico do habilidoso estratégico Glauber Ramos, a equipe tem mostrado consistência em campo, acumulando resultados positivos ao longo da competição. Com o elenco bem montado e um sistema tático bem definido, o Goiânia tem conquistado vitórias importantes, somando pontos cruciais para a sua posição na tabela. Destaca-se o desempenho de jogadores-chave, como o do atacante Gustavo 25, que tem se destacado com os seus gols decisivos. Até aqui, foram três no Campeonato Goiano. A torcida tem se mostrado entusiasmada e confiante no potencial do time, apoiando fervorosamente a cada partida. Com determinação e foco, o Goiânia almeja não apenas a conquista do título estadual, mas também deixar sua marca como um time competitivo e respeitado no cenário do futebol goiano. E para esta partida, o técnico Glauber Ramos coloca a campo Léo, Murilo, Eduardo, Marcão e Lucas Piauí, com três jogadores no meio-campo, Richard, Daniel, Di Pauli e Patrick, e o ataque tendo o Sávio, Ian e o artilheiro do time, Gustavo 25. É com você, Bia. Muito obrigada, Lucas, pelas suas informações. Bom, Goiânia escalado. Agora, eu quero saber de vocês. O Goiânia veio com o que tem de melhor? Veio forte para o Clássico de hoje? Começa com você, Danilo. Aproveita e já responde a pergunta que o Rupert fez antes da gente entrar ao vivo com o Lucas. Sobre a pergunta do Rupert em relação aos jogadores quererem, entre aspas, minar o Jair Ventura, eu acredito que ainda pode ser cedo para isso, visto que ele foi um treinador vitorioso na temporada passada, conseguiu o acesso e o regresso à Série A com esse mesmo grande parte desse elenco, manteve e trouxe algumas peças pontuais para reforçar. O Atlético, lembrando bem, que nós estamos aí com 30, 40 dias de treino, de representação e já 8 jogos, no caso, vai ser completado hoje. Então, é muita informação para ainda o time tentar se ajustar dentro da competição. Se compararmos ao que era o Atlético ano passado, aí sim, traz-nos preocupação, porque o Atlético já caminhava para o bicampeonato, era o líder isolado e agora não. Está em uma posição totalmente diferente e com 4 pontos a menos do que estava no ano passado. Isso pode dar um alento que os jogadores estão ou não fazendo corpo mole. Eu, na minha opinião, não acredito que ainda estejam fazendo por isso. Em relação ao jogo, Beatriz, eu vejo a equipe do Goiânia preparada para enfrentar o Atlético. Mesmo tendo perdido lá em Anápolis, eu vi grande parte desse jogo, gostei da atuação do Goiânia, sabe defender em bloco baixo, sabe marcar sob pressão, tem Gustavo 25, um atacante possante, briga pelas bolas aéreas, tem presença diária e vai com tudo, lembrando daquele jogo que o ano passado venceu por 4 bolas a 2, a mesma equipe do Atlético Goiâniense. Gostei do 4 bolas a 2, é estilo português. Bom, quanto ao Atlético, o Atlético retorna à sua zaga titular, Adriano Martins e Alix, retorna ali na frente Luiz Fernando. Eu, no meu ponto de vista, o Atlético entra em campo daqui a pouco com o que tem de melhor no momento, porque o Wagner Lotto, convenhamos, ele hoje está inferior ao Daniel. O Daniel tem dois gols, tem uma participação muito boa, eu acredito que esse é o melhor Atlético do momento. Bom, agora nós vamos ao vivo ao Estádio Olímpico, dessa vez com o repórter Pedro Henrique Rabelo, trazendo as primeiras informações do Atlético Goianiense. Bom dia, Pedro, é com você. Bom dia, Bia, minha parceira de Campeonato Goiano, agora aí no estúdio, no ar-condicionado do estúdio, né, porque aqui, meus amigos, vai fazer um calor muito grande no Estádio Olímpico. Estádio esse que foi tão memorável para o Atlético, por exemplo, em 2013, quando o time foi campeão brasileiro da Série B e conquistou vários resultados importantes aqui no Estádio Olímpico. Uma outra boa notícia, depois de muito tempo, o Arauz, o chileno Arauz, hoje volta a ficar relacionado, fica à disposição no banco de reservas. Ele que passou por uma contusão muito séria no ano passado. E o objetivo, agora há pouco falei com o técnico Jair Ventura na chegada do time aqui no Olímpico, é lógico, é continuar a sequência de resultados positivos. O Atlético conseguiu conquistar as três vitórias que todo mundo esperava jogando dentro do Acioli. Hoje joga em Goiânia como visitante. E a sequência é fundamental, porque o Atlético não está sofrendo tanto em relação a viagens. E por isso, ter o quarto resultado positivo na sequência faz parte do projeto do Atlético de terminar essa primeira fase na ponta da tabela. Por falar nessa campanha, vamos acompanhar na reportagem a trajetória rubro-negra até aqui na competição. O Atlético conseguiu conquistar com sucesso o objetivo de três vitórias seguidas dentro de casa nas últimas partidas. Isso era fundamental para o time retomar a parte de cima da tabela. 2x1 contra o Anápolis. 3x0 em cima do Iporá. E por último, o histórico 1x0 em cima do craque, que começou na quinta e só terminou na sexta-feira após uma chuva muito forte que adiou a partida. O gol foi marcado por Daniel. Essa sequência foi importante porque o início deixou a desejar. O time perdeu o clássico para o Vila Nova no Oba por 2x1. Na terceira rodada, perdeu para a Aparecidense pelo mesmo placar. Antes, teve um empate sem gol contra o Goiás. E na estreia, uma vitória simples por 1x0 contra o hoje Lanterna Morrinhos. O time teve uma sessão de treinamento antes dessa partida de hoje. E o embalo da sequência de vitórias veio em um momento positivo para o técnico do time, que também falou sobre a mudança feita no dia e no horário dessa partida contra o Goiânia. O jogo da manhã, eu não sou muito adepto, não. Eu acho que para quem vem assistir é muito legal. Você traz sua família, depois você vai almoçar. Acaba o jogo certinho na hora do almoço, é bom. Para quem está em casa vendo a televisão, é bom. Mas para nós somos profissionais, você tem que tomar um café 6h40, dar macarrão com frango para os caras, é um pouco diferente. Mas a gente treina de manhã, mas não é jogo. Ninguém come espaguete e peito de frango 6h40 da manhã, nem você que treina bastante. Você sabe que é diferente. Uma preleção às 7h15 e daqui a pouco 9h já tem que estar aqui. É diferente, é atípico, mas a gente tem que jogar. Vamos jogar, é um clássico, como você bem falou. Vamos buscar a quarta vitória consecutiva e buscar os primeiros lugares, que a gente já está bem mais próximo. Para quem, de repente, estava pensando que a gente ia ficar lá para trás, já dá uma olhadinha no retrovisor, a gente está chegando. Então, a gente vai buscar mais uma vitória, buscar a quarta, quinta, sexta. Time grande é assim. Tem que buscar, tem que vencer e convencer. Para isso que nós estamos aqui. É isso, o técnico Jair Ventura, do Atlético, que manda a campo hoje o time com quatro novidades. Ronaldo é o goleiro, Maguinho segue na lateral direita. A zaga, normalmente o Jair está fazendo isso, mudando os dois zagueiros. Se antes era o Luiz Felipe e o Pedro Henrique, hoje serão Adriano Martins e Alex Vinícius. E o Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio campo, a terceira novidade é a volta do Rony, no lugar do Alejo Cruz. Baralhas e Shailon continuam como titulares. Zuleta, titular. Daniel segue como titular. E a novidade, a quarta e última, é o Luiz Fernando na vaga do Wagner Love. Wagner Love vai para o banco de reservas. Luiz Fernando, titular. Coronel Mota, por favor, dá para a gente fazer uma avaliação ao vivo aqui no Estádio Olímpico? Bom dia. Hoje teremos VAR. E eu quero que o senhor comente em relação a alguns lances, até para o senhor poder ensinar um pouco a gente e também a nossa audiência. No jogo contra o Goiás, a gente até falava isso antes da bola rolar. Aquele lance que a Jataiense reclamou bastante no segundo pênalti, que a bola pega no pé do jogador e depois pega no braço. O que a regra manda? Bom dia, bom tê-lo ao vivo na TV Brasil Central. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Brasil Central. Hoje sim, teremos VAR, todo já testado, funcionando. Em relação àquele lance, a regra diz o seguinte, que quando o segundo toque, a bola pegou no pé do jogador. Quando o segundo toque pega no braço, numa posição natural, ou que não seja ação de bloqueio, ela não é uma mão sancionável. Naquele caso, se o telespectador observar bem, um dos braços, o braço direito está numa posição natural, o braço esquerdo está numa posição de bloqueio. Então o jogador assumiu o risco ali. Nesse caso, é uma mão sancionável. Entendi, bem explicado. Alguma, só uma avaliação geral da arbitragem até agora, se teve alguma observação, alguma mudança? Como é que vocês estão lidando com os elogios, com as críticas? Olha, não nos enaltecemos com os elogios e nem nos abatemos com as críticas. Eu acho que o que nós temos que fazer é, mesmo quando tem elogios, nós temos que olhar com olhos técnicos, ver o que nós podemos corrigir. Estamos aí com alguns árbitros jovens, porque nós precisamos renovar a arbitragem. E a arbitragem não é como o clube de futebol que compra o passe de um atleta. Não, nós temos que formar árbitros. Então nós estamos aí com essa renovação, mas com responsabilidade. E os erros que nós entendemos que foram cometidos, nós chamamos os árbitros para entender por que eles erraram. É como um acidente de avião. Não podemos repeti-los. E para isso temos que chamar e entender o porquê que aquele erro aconteceu, corrigi-lo para que numa próxima oportunidade a gente tenha aproximação de critério. Que todos os árbitros decidam de maneira parecida, lances parecidos. Para finalizar, nas quartas de finais, os jogos todos decisivos. Todos os jogos vão ter VAR ou não é possível garantir isso? Não, nós estamos com o nosso planejamento trabalhando para que todos os jogos, nas quartas e nas semifinais, e nas finais, sejam com o uso da tecnologia do VAR. Obrigado, coronel. Nós agradecemos, uma boa transmissão, um bom jogo a todos. Obrigado, coronel Mota, responsável pela arbitragem do futebol goiano. Garantindo então, Beatriz, a partir da fase mata-mata, quartas e finais, todos os jogos teremos o VAR. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro, pelas suas informações, trazendo aí atualizações do Campeonato Goiano. E agora eu passo a bola para você, Evandro Gomes. Agora, se adiantou a escalação do Atlético antes do Pedro Henrique trazer? O Atlético também vem com o que tem de melhor? Gostou da escalação do Jair Ventura? Para mim, sim. Até que outros jogadores que ainda não estrearam, mostrem que tem qualidade para poder jogar neste time titular do Atlético. questiona-se o Wagner Love. Mas o momento é melhor para o Daniel, que é um menino da base, muito jovem, forte, tem uma presença de área muito boa, um jogador que sabe fazer uma assistência também. Então, acredito que seja o melhor time do Atlético. O Alejo Cruz é um jogador que pode futuramente até brigar por uma condição de titular. Mas o que eu gostei foi que o Jair já foi em cima daquilo que eu tinha dito. Ele falou, vamos ver se a gente consegue vencer e convencer. Foi uma direta para o presidente? Provavelmente. É, porque o Adson Batista, Evandro Júnior, na coletiva do jogo passado, da rodada passada, ele falou, com esse futebolzinho que a gente jogou aqui, é capaz que no clássico contra o Goiânia a gente vai levar outra goleada. Mas também a gente tem que levar em consideração que é a maneira do Adson. O Adson sempre gosta de tirar os jogadores da zona de conforto, sempre está indignado, sempre está querendo criticar um ali, outro aqui. É o modus dele. E é engraçado porque, se você parar para pensar, Bia, o Atlético vencer no jogo fica a dois pontos do líder Goiás. Talico vai para 16 pontos, encosta com Goiás e Vila Nova. Então, não é uma campanha, claro, se aproveitou da sequência de jogos em casa, mas não é uma campanha de tudo ruim em termos de números. Talvez seja em termos de desempenho, porque a gente sabe que o nosso representante da Série A tem mais bola para jogar, sim. Beatriz Mona, Evandro Gomes é o mais experiente da imprensa esportiva de Goiás. Evandro Gomes, que conhece muito bem o futebol goiano. Será que o Evandro concorda com a questão da escalação do Atlético? Ou o Adson Batista literalmente escalou o time hoje, Evandro? Eu prefiro não acreditar na possibilidade, até porque o Jair é um cara que tem nome. É evidente que eles podem trocar uma ideia, mas o presidente chegar para o treinador é preciso ser muito sem personalidade para aceitar. Não é o problema do Jair. O Jair é um cara que trabalhou em times grandes, o Jair trabalhou no Santos, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Botafogo, trabalhou no esporte, em equipes grandes. Ele não submeteria-se a uma condição tão humilhante para um treinador de futebol. Estarão frente a frente o Beatriz Mona, hoje dois times que fizeram nove gols no campeonato goiano até o momento. É verdade que o Goiânia sofreu menos do que o Atlético, mas os dois ataques poderosos até o momento também estarão. Visto que o Evandro Júnior trouxe uma informação interessante, vencendo ele fica a dois pontos do líder e melhor time do campeonato Goiás Esporte Clube. Vai ser um jogo interessante, porque o Jair não basta apenas apagar aquela imagem ruim diante do craque. Verdade que venceu, mas o seu presidente quer mais. Ele quer que vença, convença e mostre o caminho para o tricampeonato, que até então pode ser que esteja distante. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornamos com a transmissão para o jogo de hoje. Goianão 2024 O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria Tributária Onde cada um tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios do país Com 20 anos de experiência, nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades, cobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jataí e Brasília, com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária faz a grande promoção de voltas-aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária. Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel Referência no mercado de produção de carne suína Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falonimáquinas, tudo para a sua confecção. Eita, Falonim! Juninho Autossom Especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom Vem pra cá Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62 Venha pro Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida No estado que dá certo, a economia só cresce e você cresce junto. Em 2022, Goiás cresceu 6,6%, mais que o dobro da média no país. São 34 meses consecutivos de crescimento. A renda média do goiano superou a média nacional pela primeira vez na história. E temos o quarto menor índice de desigualdade do Brasil. Goiás tem hoje o maior número de pessoas trabalhando desde 2012 e a menor taxa de desemprego desde 2014. Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Melhor governo do Brasil. Melhor governo do Brasil. De volta ao vivo na telinha da TV Brasil Central. Agora eu quero lembrar você que está assistindo a gente ao vivo, seja pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa de Goiás ou também pelo aplicativo Deputados aqui, que a gente está fazendo um sorteio oficial no nosso canal do YouTube que sorteia camisas exclusivas, oficiais também, dos times que entram em campo hoje. Então, você é torcedor do Dragão que quer ganhar a camisa oficial do Atlético? É muito fácil. Para concorrer, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão no chat do YouTube da TV Brasil Central e você, torcedor rubro-negro, estará concorrendo à camisa do Atlético. E para você, torcedor do Galo, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo no chat e estará concorrendo à camisa do Goiânia. Ao final da transmissão, nós faremos o sorteio eletrônico. Agora a gente confere a retrospectiva entre os dois times que entram em campo hoje, o clássico vovô. ...entre os dois clubes. As equipes já se enfrentaram 200 vezes em partidas oficiais. Dessa forma, em confronto equilibrado na história, enquanto o Dragão triunfou em 91 jogos, o Galo venceu outros 89. Além disso, foram 77 empates. O Atlético Goianiense também leva vantagem em cima do Goiânia quanto ao número de gols. São 355 contra 349. Conforme registros do site Futebol de Goiás, o primeiro clássico vovô foi disputado no dia 31 de julho de 1938 no estádio Antônio Ascioli com vitória alvinegra. Até aquele momento, o Goiânia era chamado de Corinthians e se batizou com o nome da capital. Por anos, o Galo Carijó foi o principal time de Goiânia. O último clássico aconteceu no dia 5 de fevereiro, no Goianão 2023. No reencontro entre as equipes, após três anos, o resultado foi melhor para o Goiânia, que virou para cima do rival e venceu a partida por 4 a 2 pela oitava rodada da competição. O Dragão abriu o placar com o Shailon e depois esteve novamente à frente com o Kelvin. Mas o alvinegro reagiu e ganhou com dois gols de Eduardo, Assuério e Isaac no Estádio Olímpico. A primeira decisão do Campeonato Goiano em 1944 aconteceu justamente entre as duas equipes, com o Dragão sagrando-se campeão invicto. Os times se encontraram em 13 finais estaduais ao longo da história. Nas decisões de Goianão, o Dragão se sobressaiu oito vezes contra cinco do Goiânia. No apanhado geral de títulos do estadual, o Atlético soma 17 conquistas contra 14 do Galo Carijó. Bom, agora nós voltamos ao vivo ao Estádio Olímpico e agora eu aciono o nosso repórter da galera, Alexandre Garcia. Bom dia, como é que está a movimentação por aí, Alexandre? Beatriz Mona, estou aqui no Estádio Olímpico. Vamos acompanhar daqui a pouquinho o Atlético Goiânia, Goiânia e Atlético. E eu estou vendo uma torcida fazer uma festa aqui. Cleomar, vamos falar com essa torcida aqui. Vocês estavam fazendo... Tudo bem, meu amigo? E aí, tudo bem? Eu vi vocês fazendo uma festa, nós estamos ao vivo pela TV Brasil Central. Hoje, um clássico, o clássico mais antigo do nosso futebol goiano. Qual que é a sua expectativa daqui a pouquinho em campo, Goiânia e Atlético? Ué, é 2x0 Goiânia, né, amigo? Tranquilo. 2x0 tranquilo? Tranquilo. E você? 1x0 para o Goiânia. Como é que é o nome do senhor? Oberdã da Silveira. Desde quando o senhor acompanha o Goiânia? 30 anos atrás. E o meu irmão foi ponto esquerdo do Goiânia, o Loló. Ponto esquerdo do Goiânia? É, do Goiânia. Maravilha. E você, meu amigo? Bom dia. Jogo duro, né? 2x1. 2x1 tá de bom tamanho. Tá. O que vale os três pontos, né? Embolou todo mundo. Ó, e hoje o Luan pode voltar, hein? O que você acha? Tá fazendo falta? Porque o Goiânia tá bem. Sim, claro. Eu não sei o goleiro, porque é do Atlético. Não sei se ele vai poder jogar, vai. Você sabe me formar? Goleiro do Atlético? O goleiro do Goiânia é do Atlético, né, emprestado. Pois é, eu vou pedir informação pro pessoal lá da bancada. Já, já eu passo pra você. Luan não pode faltar, hoje não. E olha só quem que eu achei aqui, ó. Malandrinho. Velho, prazer falar com você. Parabéns pela transmissão esportiva de vocês. Tá batendo recorde de audiência no estádio de Goiás. Parabéns. Ó, show de bola, TV Brasil Central. Eu tenho aqui no meu carinho, que eu faço parte também desse time do Brasil Central. E também um abraço para o grande Evandro Gomes, que comenta show de bola. O Danilo comentando bem. Ó, só nota 10 pra todos vocês. E aqui tá o Augusto, ex-jogador do Goiânia, lateral do Galo Carijó. Bom dia, bom dia a todos. Parabéns, TV Brasil Central, pra nos dar essa oportunidade de mostrar o nosso Galo, né, para o mundo, né, pro Brasil, para o mundo. E hoje nós vamos bater no atleta, se Deus quiser. Muito obrigado, quer de abraço. Maravilha, ó. E eu achei aqui, mais uma vez, para provar que ele não é atleticando, o Miquim está assistindo hoje o jogo do Goiânia e do Atlético. Tá torcendo pra quem? Eu vim ver um bom jogo, né? Tô sempre um bom jogo hoje. Esse Miquim tá em todos. Vai lá, meu amigo. Beatriz Mona, é contigo aí. Daqui a pouquinho começa o jogo. E a qualquer momento pode me acionar aqui, direto do Estádio Olímpico. Obrigada, Alexandre Garcia. E o Miquim tá em todos mesmo. Sempre encontro ele nos estádios. Bom, e agora a gente volta ao Estádio Olímpico, dessa vez com o repórter Lucas Nogueira, trazendo mais informações sobre o Goiânia. É com você, Lucas. Tá certo, Bia. E de imediato já vamos reproduzir a entrevista com o técnico Glauber Ramos. E ele fala sobre essa expectativa, principalmente após a derrota para o Anápolis e a volta do principal jogador, o volante Daniel de Pauli. Jogo bom, jogo difícil, clássico, como você comentou. Nós temos a volta agora do Daniel de Pauli e do Sávio também, que ficou fora do último jogo. Preparamos bem a equipe, descansamos bem, estudamos bem a equipe do Atlético. Esperamos fazer um bom jogo. Nós estamos jogando em casa, precisamos fazer os três pontos, precisamos vencer. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas estamos preparados para o que vem pela frente. O time vai partir para cima em busca do primeiro gol ou vai com cautela, sabendo da qualidade do adversário? É uma equipe de Série A, a gente não pode se abrir de qualquer jeito. Nós precisamos entender o jogo, entender o momento da partida. Vai ter momentos que a gente vai procurar estar com posse de bola, tentar agredir bastante o Atlético. Vai ter momentos que a gente vai ter que se defender bem. É um grande jogo, é um clássico. Estamos preparados para isso, esperando fazer um grande jogo hoje. É isso, ouvimos o técnico do Goiânia, Glauber Ramos. Agora vamos ouvir o técnico do Atlético, Jair Ventura. Agora há pouco, na nossa primeira reportagem, ele falou das dificuldades de se jogar pela manhã. Eu até abordei isso em relação a ele. Ele também fala das escalações, já que o Daniel, mais uma vez, é o titular e o Wagner Love é o reserva. Vamos ouvir o técnico rubro-negro. Bom dia, na verdade eu falei de espaguete. Na verdade, o café foi batata doce e ovo. Mas vamos embora, estamos preparados. É um carnaval, mas um jogo importante, um clássico. A gente vem de três vitórias consecutivas, vamos buscar a quarta vitória consecutiva, respeitando o nosso adversário, mas buscando o nosso lugar que é entre os primeiros. A vitória hoje nos deixa em terceiro. E assim a gente vai buscar jogo a jogo, até a última partida que a gente possa estar entre os melhores. E assim depois a gente buscar o nosso tricampeonato, que é o objetivo de todos. Você tem um histórico de trabalhar com a base e o Daniel tendo sequência titular novamente. Verdade. O Daniel é um menino promissor. Ano passado já vinha bem. Ele era a nossa terceira opção, é verdade. E hoje é o titular da posição. Num time que vai jogar uma Série A, um jogador importante. Espero que ele possa ser artilheiro como foi o Coutinho ano passado e o Pedro Raul com a gente no ano retrasado. A gente sempre potencializando os jovens, sempre falei da meritocracia, não vai jogar aquele que tem mais nome, nem que tem o maior salário, vai jogar aquele que estiver no melhor momento. Hoje o Daniel vive o melhor momento que os seus companheiros. Com certeza um vai acelerando o outro e quem ganha é o Atlético e também esse treinador que está falando com vocês. Isso aí. Bom, Danilo Dias, você havia comentado aqui nos bastidores sobre a fala do Jair Ventura na coletiva passada, na última rodada, falando sobre a alimentação dos jogadores para jogar de manhã. Você que tem experiência, já foi jogador, como é que é jogar nesse horário? É, muito se falou, né? O Jair Ventura falando que é batata doce, que é uma fonte de carboidrato rica e saudável, diga-se de passagem. O ovo, então, nem se fala dos alimentos mais ricos que nós temos. A diferença é uma só. Nós, né? Evandro, Evandro Júnior, Rupert, quando a gente vai jogar aquele final de semana, a gente acorda cedo também, mas a gente passa para tomar um caldo de cana, comer um pastel, a preocupação é diferente. Eles não, são atletas profissionais, necessitam, igual ele falou, acordar às seis, uma boa refeição às seis e trinta, palestra, entra no ônibus, vai com o foninho, para fazer um jogo em que eles são profissionais para isso. Um horário ruim, porque é igual o Jair disse bem, eles já estão acordados, já estão mais de três, quatro horas para fazer a realização desse evento. Mas é o horário que tem disposto para isso, a federação já marcou, eles têm que ser profissional e cumprir. E detalhe curioso, foi nesse mesmo horário, Beatriz, que o ano passado o Atlético jogou com o Goiânia e perdeu. Será que vai repetir essa dose? Agora eu fiquei pensando, é o tal macarrão com peito de frango, sete horas da manhã. O Alex foi diretor de imprensa lá do Atlético, talvez ele tenha participado desse tipo de café da manhã também. É, e é diferente, né, Evandro? O que será que o Danilo diz quando estava na concentração do Goiânia, ali na Vila Olímpica, lá no Goiás, na Serrinha, o que será que era o café da manhã naquela época, hein, Danilo? Era um pão com ovo, não tinha batata doce, não tinha muito peito de frango, mas eu joguei lá em um jogo em Portugal, Evandro, era 11 horas da manhã, nós comemos mesmo, assim, macarrão de manhã, peito de frango, batata doce, era um almoço mesmo às 8 horas da manhã. Sabe, Beatriz, dá aquela sensação, assim, fala, nossa, acabei de acordar, tomou uma xícara de café e tendo que comer massa, que é um carboidrato, a batata doce agora que substituiu também aí pelo macarrão. E são fontes de energia que os atletas profissionais precisam. Então, por isso que as meninas da cozinha, tanto de Goiânia quanto da Atlético, devem ter preparado um café da manhã um pouco diferente lá hoje. Então, parece que é uma lenda, né, porque antigamente quando jogavam à tarde, quando um jogador estava mal, pesado, a gente fala, pô, parece que comeu uma macarronada, né? O Evandro virou atleta agora e ele sabe muito bem o que é um café da manhã preparado para atleta. E como é bom, inclusive. É, e tem que ser um café reforçado também, né? Pode ser tão leve porque precisa de energia para o outro jogo. Ficar um longo tempo aí sem se alimentar, como disse o Danilo, né? Cerca de quatro horas, não precisa realmente ser um café da manhã reforçado. E também muita hidratação, né, por causa do horário. Dez horas da manhã, a gente vem passando uma temporada de chuvas aí, mas pelo menos hoje, o dia amanheceu com um sol bem forte. É, no jogo passado, o Atlético enfrentou uma chuva, o jogo teve até que ser paralisado. Hoje, com o sol quente, como o Pedro Henrique avisou a gente, ele que está lá no Estádio Olímpico, Rupert Nickerson. Estádio Olímpico. É, estádio Olímpico é um estádio, assim, muito antigo, né, Bia? E aí, depois da reforma, o gramado ganhou, assim, um visual diferente, gramado bom. O galo hoje está com esperança de vitória. Você sabe que eu amo o Estádio Olímpico, né? Serra Dourada é um ponto fora da curva, sim, beleza, em cartão postal, mas o Estádio Olímpico é histórico. Eu me lembro, eu estou completando 55 anos de imprensa esportiva, e os meus primeiros passos foram dados no Estádio Olímpico, a Avenida Paranaíba, chamava-se o Estádio da Paranaíba. Era muito acanhado, mas era aconchegante. Ali é centro, miolo de Goiânia, o acesso de ônibus, ele é facilitado pelas linhas que tem por ali. E eu amo o Estádio Olímpico. Você participou daquele jogo, Evandro, Vila e Goiás? Começou num dia, terminou no outro? Sim, 73. Começou às 9 da noite, terminou no dia, 2 da madrugada. Ô Beatriz, Rupert, quem eu tive o privilégio de jogar ao lado também foi o vice-governador Daniel Vilela, que deve estar nos acompanhando. Um abraço a você, Vilelinha, ao governador Ronaldo Caiado, que está nos ajudando muito nessa transmissão belíssima aí pelo Estado afora, aqui no nosso Estado de Goiás. Bom, o Danilo falou que ano passado, inclusive eu trouxe na retrospectiva também do confronto entre as duas equipes, o Goiânia venceu o Atlético Goianiense de goleada. Será que hoje vai repetir o mesmo feito, Evandro Gomes? É, Goiânia foi 4x2 aquele jogo, né? Anotei aqui. O Eduardo Zagueiro marcou dois gols, o Açuério, que era um bom meio, ele marcou o outro e o Isaac marcou o quarto. Shailon e Kelvin descontaram para o Atlântico, Shailon, o Luiz Fernando, Ronaldo, acho que só... Não, o Diego Loureira que foi o goleiro. Estou lembrando aqui do Shailon e do Luiz Fernando, que é mais um que estava nesse jogo aí. Gostei muito do Eduardo, né, Beatriz, Evandro, Júnior, naquele jogo em que o Eduardo, um zagueiro da base, o único jogador da base, né, Rubens? Você me trouxe essa informação, muito bom no jogo aéreo, forte tecnicamente, sabe sair jogando com os pés, então jogador a ser observado, esse número 3 do Goiânia. Agora o Galo, nas quartas de final, foi literalmente goleado pelo Goiás, levou uma de 8 a 13 e outra de 2 a 0. Isso mesmo, bom, os times já estão subindo para o gramado, é hora de passar a bola para ele, Alex Rodrigues, o narrador da partida de hoje, é com você, Alex. Valeu, Patrinhas, ótimo dia para você, ótimo dia para todo mundo, nos acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central, vamos juntos com mais um clássico do campeonato goiano. E vendo a sua rodada de número 8, você vê aí imagens do Goiânia, já prontinho com o seu capitão, Daniel de Pauli, jogador que é revelado pelo Goiás ali atrás, respondendo inclusive a pergunta do torcedor, está aí o goleiro Léo, que é cria do Atlético e sim, vai poder enfrentar o clube que emprestou para o Goiânia nesta manhã de domingo. A situação geralmente não acontece, né, quando um time empresta um jogador para outro, geralmente esse atleta não pode enfrentá-lo, mas o Atlético liberando aí, para que o Léo seja o goleiro do Goiânia nessa partida contra o Dragão. Dragão já está ali, ó, com o seu uniforme vermelho, calção preto, meião preto, Goiânia com o seu uniforme tradicional também, arbitragem, chá posicionada, lembrando que teremos arbitragem de vídeo nesse jogo de hoje no Estádio Olímpico. E a turma subindo para o gramado, para mais esse confronto que você acompanha aqui na TV Brasil Central, também pelo nosso canal oficial no YouTube. Já aproveite e se inscreva, youtube.com.br tvbrasilcentral. Participe com a gente da nossa transmissão, interagindo no nosso chat, deixando aí o seu recado para concorrer a camisas. Eu quero a camisa do galo, eu quero a camisa do dragão. Você participa, manda lá a hashtag no final, aqui no nosso pós-jogo. A Beatriz Mona traz o resultado para você no sorteio que será realizado. Participe quantas vezes quiser, mas se inscreva no canal oficial da TV Brasil Central. Os times já posicionados, já também perfilados, para a execução do hino nacional nesse estádio histórico. Esse palco histórico do futebol, não só goiano, mas do futebol brasileiro, no centro da nossa capital, o Estádio Olímpico. Os torcedores vão chegando ainda para essa partida, nesse horário. Diferente, como bem disse o Jair Ventura, mais cedo, um horário que agrada bastante o torcedor, que está em casa, que vai para o estádio também. E vamos então para a execução do hino nacional no Estádio Olímpico para Goiânia e Atlético. Atlético e Goiânia! Aí no detalhe para você, o Maguinho, lateral direito, Gustavo 25, também atacante do Goiânia. E agora sim, os jogadores ali ficando de frente para a bandeira, que fica no telão do Estádio Olímpico, para a execução do hino nacional antes da bola rolar para mais um jogo dessa rodada de número 8 do Campeonato Goiano, que você confere aqui na tela da TV Brasil Central. Vamos ao hino! Vamos ao hino nacional! Amém. Amém. E no nacional executado no estádio olímpico para Atlético e Goiânia, Goiânia e Atlético é o jogo, é o clássico vovô na tela da TV Brasil Central. Aí a torcedora Mirim acompanhando também o jogo do seu time de coração e começamos pelo Goiânia, o time mandante que tem Léo número 1, Murilo 2, Eduardo tem a 3, Marcão é o número 4, Lucas Piauí tem a camisa 6, o meio campo tem Richard 5, Daniel de Pauli 8, Patrick é o número 10. No ataque Sávio 7, Gustavo 25 tem a camisa 9, Ian tem a camisa de número 11, essa equipe comandada pelo técnico Glauber Ramos, que vem fazendo um bom campeonato estadual, o time do Goiânia. E aí o Atlético tentando alcançar os primeiros colocados da competição com Ronaldo 1, Maguinho número 2, Adriano Martins 3, Alex 4, Guilherme Romão 6, Rony tem a 5, Baralhas é o número 8, Zuleta tem a camisa 7, Shailon é o 10, Luiz Fernando 11, Daniel tem a camisa de número 9. Essa escalação da equipe atleticana, arbitragem do jogo para esse confronto, para esse clássico entre Goiânia e Atlético no centro da nossa capital, arbitragem que tem o Gabriel Queiroz no apito, é bom árbitro, é jovem promissor, Bruno Pires assistente FIFA na bandeira 1, Christian Passos é o bandeira 2, o Rodrigo Silva é o quarto árbitro. E temos a arbitragem de vídeo também, nesse confronto, e o árbitro de vídeo é o Jefferson Ferreira, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho e também pelo Kleiber Elias, que é o observador. Esse é o pessoal da arbitragem, um excelente trabalho para eles também, nos acompanhando nesse super domingão de muito trabalho, aliás, nessa segunda, né, com cara de domingo, de muito trabalho, jogo que era para ser no domingo, mas, acontecendo na segunda, por conta de ajustes de tabela no campeonato goiano. Segundona de carnaval, o pessoal ligado aqui na tela da TV Brasil Central, Evandro Júnior, contê-lo com a gente nessa transmissão, a satisfação, expectativa para esse jogo, Evandro. Um abraço, Alex, muito bom estar aqui com você, um abraço para todos, muito bom dia, expectativa de um grande jogo, Goiânia que defende uma invencibilidade como mandante, não só no campeonato, mas no estádio olímpico, não perde aí, há mais de dois anos, do outro lado, o Atlético, que é um grande time, tem mais elenco que a equipe do Goiânia, e para mim, é um pouco favorito para daqui a pouco, Alex. É isso, o grande Evandro Júnior, com a gente nesta transmissão de Goiânia e Atlético, o Danilo Dias, o Evandro Júnior trouxe um dado interessante, mais de dois anos do Goiânia sem perder no Olímpico, o Olímpico que sempre foi a casa do galo, passou por uma ampla reforma, há anos atrás, mas, Goiânia vai fazendo bem o seu papel ali, hein, Danilo Dias? É verdade, Alex Rodrigues, muito bom dia a você, ótima transmissão, o Goiânia que até então não perdeu ainda dentro do estádio Olímpico, como trouxe bem o Evandro Júnior nesse retrospecto, e não podemos fazer um recorte menor, porque nos três jogos que jogou no Campeonato Goiano, nove pontos disputados, fez sete gols e sofreu apenas dois, é o time que vem a campo hoje tentando vencer e passar o Atlético Clube Goianiense. É isso, Evandro Gomes, mais um Goiânia e Atlético, esse jogo que marcou o época aqui no nosso futebol, hein, Evandro Gomes, bom dia! Bom dia, Alex, mais uma vez juntos, estamos aqui, olha, os jogadores podem até não gostar do horário, é quente, segundo o tempo vai esquentar bastante, agora, para mim, para os torcedores de uma forma geral, eu acho lindo esse horário das dez da manhã, Atlético é favorito para ganhar o jogo. É isso aí, sugestão para os jogadores, inclusive, jogando mais cedo, segunda de Carnaval, tem um mercado aí no centro da 74, daqui a pouquinho podem passar por lá, já aproveitar o Carnaval também, a vantagem do jogo mais cedo no Goianão. E aí o Gabriel Queiroz, tranquilo, sorridente, para esse confronto entre Goiânia e Atlético, assim é o clima, até mesmo entre os torcedores, a gente percebendo os torcedores até juntos, das duas torcidas ali assistindo o jogo, então é um clima bem amistoso, apesar de toda rivalidade, de toda história, entre Atlético e Goiânia, Goiânia e Atlético, está tudo pronto no Estádio Olímpico, vai rolar a bola, apita Gabriel Queiroz, bola rolando, para mais um jogo do Goianão que você confere aqui na tela da TV Brasil Central. E o Atlético já no campo de ataque, tentativa do Luiz Fernando, chega a marcação do Goiânia, apertando ali com seu camisa número 7, o Sávio, e o arremesso lateral marcado para o Atlético. Já vai aí na movimentação o Guilherme Romão, bola para dentro da grande área e o desvio de cabeça, ela vai sobrando com o goleiro Léo. O Rupert Nickerson, Goiânia e Atlético, é jogão hein Rupert, bom dia. Bom dia Alex Rodrigues, olha é um clássico como há muitos anos, o clássico vovô e o Goiânia com força total, nenhum desfalque e o Atlético bastante modificado, esperança de um grande jogo Alex. É isso, essa é a nossa expectativa, valeu Rupert Nickerson. Aí o jogo parado, já tem jogador do Goiânia caído, você vê no detalhe o camisa número 11, o Ian. Muito habilidoso, inclusive jogador de sucesso lá no futebol carioca. Nas equipes ali do Rio de Janeiro e agora disputando o campeonato goiano, aí fazendo um grande goianão, o Ian. Bola lá com o goleiro Léo. Jogador emprestado pelo Atlético, enfrentando o clube dele então, agora vestindo a camisa do Goiânia. E o jogo mais uma vez parado. Arbitragem pegando aí essa chegada, o Gustavo 25 ficou sentindo camisa número 9 do Goiânia. Adriano Martins, aí o Rony. Mais um passe mais atrás, Alex, já domina a devolução de jogo com o Adriano Martins. Passa a frente com o Rony. Mais uma vez o Alex, o Goiânia aperta a saída de bola do Atlético. Guilherme Romão. Aí o Rony fazendo a movimentação mais uma vez no campo de defesa. O Alex tendo um pouco mais de espaço ali pra jogar. Adriano Martins. Bola chegando com o Maguinho. E o Jair pedindo ali pra acelerar, ele acelera. Faz o passe mais atrás, chega bem o Baralhas. Aí o garoto Daniel. Uma das revelações desse Goianão 2024. O Atlético vai chegando com o Zuleta. Lada de bola do Goiânia, que tenta já sair também em velocidade. Sávio. Fazendo o passe à frente. Aí o domínio do camisa número 10, o Patrick. Mais uma vez com o Sávio. Gustavo 25. Aí chegando o Goiânia. A bola do Lucas Piauí com o Ian. Richard. Mas o passe pra dentro da grande área conseguiu ali cortar meio torto no lance o Adriano Martins. O Goiânia faz a proteção e fica com o arremesso lateral. Ian. Recebe, olha pra grande área, manda o cruzamento. Cruzamento, tira de cabeça Adriano Martins. Manda a bola pela linha de lado. E aí o técnico Jair Ventura, no detalhe pra você. Comandando o Atlético nesse estadual. Ele tem contrato com o clube apenas até o final do Goiânia. E agora o jogo parado. A falta de ataque do Goiânia. Fica caído no gramado. O jovem zagueiro Alex. Alex. Sim, Danilo. Um detalhe curioso em relação ao Léo, né? Que foi em comum acordo aí pra ele que ele pudesse jogar. Nesse sábado tivemos uma curiosidade no campeonato alemão. O Stanley City, ele que pertence ao Bayern de Munique, jogou, né? Pelo Bayern Leverkusen. Que venceu por 3 a 0 a equipe do Bayern de Munique. E o treinador após o confronto falou que não existe isso, né? O jogador emprestado não pode enfrentar a própria agremiação. E ele foi o autor de um dos três gols do Leverkusen. E o Thomas Tuchel após a partida ficou extremamente revoltado. É isso aí. A bola lançada ali pro campo de ataque do Atlético. Daniel chega tirando a defesa do Goiânia. Ian escapava bem por ali. Tenta a jogada com o Gustavo 25. Vai chegando o Galo. Pela direita é Sávio. No cruzamento. Tira de cabeça Alex. Ficou caído o Ian no gramado. E agora o Gabriel Queiroz para o jogo pra ver a situação. Com a camisa número 11 do Goiânia. Mais uma vez sentindo bastante. Agora ali na perna esquerda, ali pertinho do tornozelo. Tá parado o jogo. O Evandro Gomes. E até em cima disso que o Danilo Dias disse, em 2021 me lembro que o Ronald, atacante, que o Grêmio Anápolis até negociou recentemente. O Atlético liberou que ele jogasse contra o Atlético. E ele foi um dos melhores jogadores de campo. Na eliminação do Atlético no campeonato goiano. Depois o Grêmio veio até a ser campeão. E agora o Atlético permitindo aí o Léo Goleiro jogar contra ele. Então Alex, o Atlético deu mal naquela. Ainda bem que conseguiu ganhar dinheiro agora na venda do Ronald, né? Vai que esse goleiro fecha o gol hoje. Aí alguém há de cobrar do Adson Batista depois. Mas tem uma coisa também. Eu acho que a partir do momento que o jogador não serve pra uma determinada equipe, que ele às vezes não pega nem banco de reservas, não há porque você temer a escalação dele no jogo contra você mesmo. É, e ali a gente tá percebendo o Gabriel Queiroz com a mão no ouvido, certamente ouvindo algo ali do Jefferson Ferreira na cabine da arbitragem de vídeo. O Ian ficou caído ali na disputa, mas já segue o jogo. Nada favorecendo nenhuma das equipes ali com o auxílio do Val. Aí o Ronaldo. Bola com o Alex. Vai conduzindo o zagueiro do Atlético. Levando a bola, buscando ali o setor de meio campo. E aí fica sem a opção, né? O Alex abre os braços, toca a bola pro Guilherme Romão. Faz o passe à frente. Guilherme Romão tenta a jogada. Chega ali a marcação do Goiânia fazendo o corte. A bola em profundidade. O Atlético vai chegando. Guilherme Romão. Vai pro cruzamento, pra dentro da grande área. Tira de cabeça a defesa do Goiânia. E o Gabriel Queiroz pega a falta pro Atlético nesse lance. O Baralhas foi pra disputa. O jogador do Goiânia também. O pessoal do Goiânia reclama bastante da marcação. Ô Nadine Bastos, um excelente dia pra você. O jogo tá parado. O Gabriel Queiroz no apito. Já comente essa falta aí, Nadine. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. O Gabriel Queiroz, que é um árbitro jovem, mesmo que vem ganhando boas oportunidades. Vem fazendo um bom trabalho. Já está nessa quarta partida dessa temporada. Marcou essa pauta. O lance anterior teve a revisão do árbitro de vídeo. Já que foi uma jogada fora do lance. Mas foi um pisão. Seria uma falta. Nada que o árbitro de vídeo poderia interferir. E vamos torcer pra que ele faça o bom trabalho. Lembrando que temos uma arbitragem experiente também com o Bruno Pires, que é assistente mundialista. E o Jefferson Ferreira como árbitro de vídeo. É isso. Nadine Bastos acrescentando e muito nas nossas transmissões aqui no Goianão. E aí o torcedor do Atlético. Ali se acomodando na parte da sombra. Cantando bastante. O Atlético tem essa oportunidade na bola parada. Zuleta no levantamento. O toque de cabeça. A bola sobre o gol vai pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado pelo Léo. Está aí o Daniel no detalhe. A gente vê mais uma vez o lance, o levantamento. O cabeceio foi do zagueiro Adriano Martins. Jogando pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado pelo Goiânia. Alex. Sim, Rupert. Na audiência da TV Brasil Central, o secretário da retomada, César Moura. É atleticano que está acompanhando o jogo, Alex. Gente boa. Ele mexe em contra também com o César Moura aí nos jogos. No estádio Antônio Ossioli, principalmente acompanhando a equipe rubro-negra aí que ele torce. Vai chegando o Goiânia. Cruzamento. A bola baixa. Consegue afastar o perigo. A defesa do Atlético. Rony fica com a sobra. Shailon. Fazendo o lançamento à frente. Tenta o Daniel. Chega bem a marcação ali do Goiânia na cobertura. E medindo, não dando espaço. É com a bola o Atlético. Shailon. Maguinho. O passe no meio campo com baralhas. Aí o Alex. O zagueiro que no ano passado participou da eliminação do Atlético na Copa do Brasil. Vestindo a camisa do Volta Redonda. Agradou o presidente Adson Batista pela atuação e veio jogar no Atlético. A bola longa agora buscava o Maguinho. Forte demais. O Léo fez apenas a proteção. E o tiro de meta para o Goiânia fazer a cobrança. Vamos chegando aí aos nove minutos desse primeiro tempo. Goiânia e Atlético 0x0. Está gostando do jogo, Evandro Júnior? Bom, estou gostando do jogo. As duas equipes com bastante espaço na fase ofensiva. Tanto Atlético quanto Goiânia. Dando muito espaço para o adversário. E as duas equipes conseguem criar oportunidades de gol. Falta um pouco mais de capricho. No último toque, Alex. Aí o Alex. Vai conduzindo mais uma vez o zagueiro do Atlético. Bola para o Adriano Martins. Atlético com dois zagueiros bem experientes no banco. Luiz Felipe e também o Pedro Henrique. Os dois mais jovens atuando. Bom lançamento. A bola chegando com o Luiz Fernando. Fez o cruzamento. Domina Baralhas. Se desequilibra. Chega a marcação travando. A bola fica para o goleiro Léo. A chegada do Atlético. Baralhas dominou. Acabou se desequilibrando. No momento da finalização. Chegou bem ali na cobertura. O Murilo. Lateral direito do Goiânia. Quem está nos acompanhando também, Alex. É o presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Do nosso estado de Goiás. Que faz um trabalho exímio. Bruno Peixoto está nos prestigiando nesse momento. Forte abraço. Abraço a toda a galera da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Nos apoiando também nesse Goianão 2024. E agora o jogo parado. Está caído aí. O camisa número 7 do Goiânia e o Sávio. Nessa disputa com o Guilherme Romão. E consentindo o camisa número 7. E a gente está vendo mais uma vez. A chegada do Atlético. O passe do Luiz Fernando. Baralhas se desequilibrou no domínio. E aí foi providencial a chegada do Murilo. Em dois momentos. Primeiro ele divide. Depois na hora do chute divide de novo. Amortecendo ali a bola para o goleiro Léo. Então agiu rapidamente o lateral direito do Goiânia. Evitando o que poderia ser o primeiro gol do jogo. E agora o Goiânia quem tem a falta para fazer a cobrança. Em bola para a grande área. Aí o Daniel de Pauli deixando a bola ali para o companheiro fazer o levantamento. Tira de cabeça a defesa do Atlético. Mais uma vez o Daniel colocando ali pela linha de lá do lateral. Que o Atlético vai fazer a cobrança. Jogada do Shailon. Bola pela esquerda. É chegando o Dragão. Luiz Fernando fez o passe. Se apresenta ali a marcação do Goiânia. Bola dividida com o Zuleta. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Galo. E o Daniel de Pauli e Evandro Gomes nesse Goianão. A gente está vendo aí o capitão do Goiânia. Ele cria do Goiânia. Surgiu como meio ofensivo. Jogava também como lateral esquerdo. Do Goiânia fazendo essa nova função como um segundo volante. Vem jogando muito bem o campeonato estadual. Evandro. É amigo do nosso Rafinha Nobre que nos acompanha nesse momento. Daniel de Paulo marcou um belíssimo gol contra a Jataiense. E mesmo no Olímpico na goleada de 4 a 1. Golaço de fora da área. Olha o Goiânia aí. Chegando com o cruzamento. Maguinho. Fasta de cabeça o perigo. Chega ali o Alex e fica com a sobra. Evandro. Mas na verdade o time do Atlético é um pouco mais agudo no jogo. É aquele time que ataca mais. Que chegou com mais perigo a área do Goiânia. Todavia o goleiro da equipe do Galo, o Léo, que é do Atlético, não teve assim grande trabalho no momento. A melhor jogada do Atlético é essa do Luiz Fernando para o Baralhas. Imagina se ali, no lugar do Baralhas, fosse um Wagner Love. Pela qualidade técnica que tem, ele poderia até fazer o gol. Aí vai chegando o Goiânia. Murilo. Faz o cruzamento, a bola em cima da marcação. É lateral. E o Galo vai fazer a cobrança. Murilo de 21 anos que estava no Trindade. Antes de acertar com o Goiânia, trabalhou lá com o técnico Glauber Ramos. Na temporada passada. Em cruzamento para a área. Vizinho de cabeça do Alex. Ronaldo fica com a sobra. Ali posicionado, o goleiro e capitão do Atlético. Já esperando a movimentação dos companheiros para fazer a reposição. Adriano Martins. Tem espaço para conduzir o zagueiro rubro-negro. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube. YouTube. YouTube.com.br TV Brasil Central. E aí para você na tela, eu quero a camisa do Galo. Eu quero a camisa do Dragão. Para você concorrer no nosso pós-jogo. Tem camisa oficial de cada time. Então você é torcedor. Participa com a gente da transmissão pelo YouTube. E ainda concorre a presentes. E agora o jogo parado. O Daniel de Pauli está sentindo. Vai receber ali atendimento o camisa número 8. Goianão na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. Mais uma vez o lance. Alex. Em que o Daniel ficou sentindo. Diga aí, Pedro. Enquanto o jogo está parado. Com certeza a arbitragem vai parar para a hidratação. Por volta de 25, 30 minutos da primeira etapa. E aqui é até uma situação de comportamento dos torcedores no estádio. Muitos torcedores para o lado de cá. Do lado da cabine. Onde temos mais sombra. O torcedor do Atlético ficando mais para o lado esquerdo das cabines. Mais para o lado da Praça do Trabalhador. E não da Paranaíba. Mais a torcida do Atlético aglomerada. Ali mais no canto. Mais presente aqui. Até imagino que a torcida do Atlético esteja em um número maior. Mas a torcida mais barulhenta até aqui é a torcida do Goiânia. É, vai fazendo a festa. O torcedor do Galo. Principalmente com essa campanha boa que o Goiânia vai fazendo. Na disputa do estadual. E a gente está vendo na imagem. A gente saiu chorando o Daniel de Pauli. De campo ali direto para o banco de reservas. O camisa número 8 e capitão do Galo. O Atlético tenta. Olha o lançamento. Bola em profundidade. Luiz Fernando. Faz o domínio. Procura o espaço. Manda a bola para a entrada da área. Rony vai no chute. Léo. Em dois tempos faz a defesa do goleiro do Galo. A tentativa do Atlético na finalização do Rony. Aí o garoto Léo já aparecendo e fazendo uma boa defesa. Diga aí, Lucas. E o de Pauli fica fora desse jogo. A partir de agora vai ficar no banco de reservas. Sente muitas dores. Com isso, o Jackson vai entrar no time do Goiânia. Então sai o Daniel de Pauli com a 8 para a entrada do Jackson. Com a número 20 no time do Goiânia. A gente falava aqui em Danilo Dias sobre a qualidade do Daniel de Pauli nesse campeonato goiano. E o Goiânia fica sem seu capitão. Sem uma peça importante aí do meio campo. Jogador de 24 anos da base do Goiás. Que tem a confiança de Glauber Ramos. Por já ter trabalhado com ele. Não só nas categorias de base do Goiás. Mas como também ter pedido para que ele fosse emprestado. E fizesse parte do elenco do Goiânia para essa temporada do campeonato goiano. É uma ausência que vai ser notada em seis participações. Daniel de Pauli fez um gol até o momento com a camisa do Goiânia. Uma baixa aí que vai ser sentido e muito. Porque o Glauber Ramos é um jogador que confia bastante nesse meio campo do Goiânia. E foi bem nesse lance. Ficou sentindo. Ele leva de imediato a mão ali na coxa. No adutor da coxa. E sai chorando, né? Consolado ali pelo Luan. Que passou uma situação parecida no clássico da primeira rodada com o Goiás. E aí o Luan conversando ali com o jovem Daniel de Pauli. Que deixa o campo, então, machucado nesse início de jogo. Uma pena, hein, Evandro Júnior? Muito. E vai fazer muita falta, né, Alex? É um jogador que carrega o meio campo do Goiânia. É responsável por essa fase de transição. Defesa para o ataque. Já tinha ficado fora do último jogo contra o Anápolis. Cumprindo suspensão. Ele voltava hoje. E agora sai contundido. E eu acredito, Alex, que não foi nem pela força da entrada do Daniel. Foi mais a contusão muscular. É, ele leva a mão ali no músculo mesmo. Bem observado o grande Evandro Gomes. E ficou sentindo o Daniel de Pauli. Está aí o Adriano Martins. Rony. Faz o giro. Está ali procurando. Um companheiro livre. Faz o toque com o Alex. Mais uma vez o Rony. Jogador que veio do Corinthians. O Atlético fez um investimento para ter esse jogador que vai se encaixando muito bem. No meio campo da equipe. Rubro Negra agora tentativa de bola longa. Foi direto para fora. É lateral que o Goiânia vai fazer a cobrança. Aí o Lucas Piauí. Vai no remesso lateral. Manda a bola à frente. Sobra que fica com a camisa número 5, o Richard. Eduardo. Faz o lançamento lá para o campo de ataque. Vira de cabeça. A defesa do Atlético. A sobra do Goiânia. Vai chegando com o seu camisa 20, o Jackson. Em cruzamento. Olha lá na segunda trave. Ian. Dominou. Vai para o chute. Para fora. A finalização na rede. Pelo lado de fora. Fica ele pedindo desculpa para o centroavante. O Gustavo 25. Teve a chance. Se o Goiânia a finalização não foi das melhores. Mas o Galo chegou. Mostrando que está vivo no jogo. Que está querendo também. Rupert Nickerson. É Alex. O Goiânia está vivo no jogo. E principalmente com o Gustavo 25. Esperando a oportunidade para fazer o gol. E com essa mudança. Com a saída do Daniel de Pauli. Atrapalha todo o esquema tático. Do técnico do Galo Berramos. Ele terá que se reinventar no jogo. Mudar totalmente o esquema tático do Galo. Para essa partida. A torcida do Galo está na expectativa. Mauro Nickerson e o Donizete Carvalho estão na audiência. É isso. O Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia. E a parecida. Esquina 62. Alex. Sim, Lucas. E até conversando com o departamento médico do Goiânia. Não foi nem a pancada na dividida com o atacante Daniel do Atlético. Que o de Pauli sofreu a contusão. Foi mais uma lesão muscular no início da partida de Atlético e Goiânia 0x0. É uma boa recuperação para ele que consiga voltar em breve. Para ajudar o Goiânia na sequência do estadual. Entrou no lugar dele o Jackson. Jogador de 20 anos que é cria do próprio Goiânia. Está em campo aí com a camisa de número 20. Vai levando o Atlético com o Rony. Tomando o lançamento. Bola para o Zuleta. Vai atrás dela, mas não consegue evitar a saída. Era o Maguinho quem descia por ali. O lateral direito do Atlético. Tiro de meta para o Goiânia. Fazer a cobrança. Aí no detalhe o Adriano Martins. O Baralhas. Jogadores importantes do Atlético. O Dragão que tem no próximo dia 21 o início da Copa do Brasil. De sua caminhada na competição contra o União de Rondonópolis. Jogo no interior do Mato Grosso. Partida única na primeira fase. O Atlético joga pelo empate. Para avançar na segunda fase da competição. Aí o Léo. Dá a bola para frente. Passa pelo Rony. Chega tirando ali o Adriano Martins. E a bola sai novamente pela linha de fundo. Novo tiro de meta para o Léo fazer a cobrança. Se continuar assim, Alex, nós vamos ouvir o Adson reclamar depois. Porque o time do Atlético, apesar de jogar mais no campo do Goiânia, é ineficiente na bola final. No arremate para o voo. O Goiânia se segura, mas também com pouca qualidade técnica à frente. E o 25, que é Gustavo, na pia Batismal, está parado ali pelo meio. A bola não está conseguindo chegar até ele. Ele é bom na bola alta, até porque tem 1,93 de altura. Bola com Baralhas. Já manda lá atrás. Começa tudo de novo com o Ronaldo. Fazendo o lançamento para o lado esquerdo. O Guilherme Romão já domina, acelerando o jogo. É habilidoso o lateral do Atlético. Aí foi derrubado. Falta para o Dragão fazer a cobrança. Vou sentindo o Guilherme Romão. E agora vai receber ali, certamente, a atenção da arbitragem. Alex, ali pertinho dele o Eduardo. Sim, Danilo? Um detalhe em relação ao que você disse, né? O Atlético joga dia 21 na cidade de Rondonópolis contra o próprio União. É um time interessante. Que começou muito bem o Campeonato Matogrossense. Em seis partidas foram cinco vitórias. E apenas um empate diante do Cuiabá. Que é o atual campeão e o maior time do estado no momento. Mas o Atlético tem que ficar de olho. Principalmente no União Rondonópolis. Que é um time que tem muita qualidade. E prova disso, os números falam por si nesse início da temporada. Vai o Atlético para a cobrança da falta. Shailon ali juntinho com o Zuleta. São os dois jogadores que se candidatam à cobrança. Você vê aí no detalhe o colombiano Zuleta. O Shailon, meio campista do Atlético. Contrato renovado. Por mais duas temporadas. É ele quem vem para a cobrança. Bola para a grande área. Tira de cabeça a defesa do Goiânia. Lateral para o Atlético fazer a cobrança. O Dragão já vai se posicionando ali na movimentação. Você vê o Shailon, o Daniel também. Jogadores importantes do ataque do Atlético. Aí o Maguinho, que é preparado para o arremesso lateral. A bola do Shailon novamente para ele. O Atlético vai chegando, tem cruzamento. No desvio de cabeça o Guilherme Romão vai ficar com a sobra. Burilo na marcação. Guilherme Romão, cruzamento de pé direito. Que não é o bom, mas o Léo estava atento. Fica com ela para o Goiânia. Já tenta a bola longa para o campo de ataque. Ele atirando o Alex. Zuleta. Bola para o Guilherme Romão. Foi para o drible, acabou se atrapalhando ali. Mas o Goiânia não conseguiu ficar com a bola. O Atlético segue com ela no campo de defesa. Adriano Martins. Maguinho. Troca de passes acontecendo no campo de defesa da equipe rubro-negra. Já recebe aí o zagueiro Alex. Bola à frente com o Luiz Fernando. Sempre buscando ali o drible. Procurar um espaço mais vazio para lançar o companheiro. Dessa vez não conseguiu o Luiz Fernando. Rony. Até com a sobra. Bola ali com o Alex. Novamente o Adriano Martins. Bola pela linha de lado. Daí o Shailon. Domina, faz o passe. Buscando baralhas. Bola passa pelo Rony e chega até o Alex. Guilherme Romão. O Atlético todo no campo de ataque. Já passamos da metade do primeiro tempo. Rony. Mais uma vez a bola com baralhas. Faz o lançamento para o Shailon. Olha o cruzamento. A tentativa. Está na rede. Gol do Atlético. Luiz Fernando. Camisa número 11. Aproveitando a bola em profundidade para o Shailon. Você veio no detalhe. A posição era boa. Ele fez o passe. Luiz Fernando chegou finalizando. No canto direito do goleiro Léo. Que agora não conseguiu fazer a defesa. É gol do Dragão. É gol de Luiz Fernando. O craque do Goianão do ano passado brilha. Manda a bola para o fundo da rede. Placar aberto no Clássico. Placar aberto no centro da capital. Luiz Fernando. Um para o Atlético. Zero Goiânia. Evandro Gomes. Para você ver o que é qualidade. O Shailon teve que sair para o lado do campo. Para fazer aquilo que o Marguinho não estava conseguindo fazer. Que é o cruzamento com precisão. Foi um cruzamento. Foi um passe. Quando ele chegou no fundo. Muitos jogadores batem direto para o gol. Ele viu o meio. Levantou a cabeça. Tocou para a entrada do Luiz Fernando. E aí a conclusão. Lá no canto direito. O goleiro. A vitória é merecida para o time do Atlético. Que está melhor no jogo. É. E agora uma parada para a hidratação. No estádio Olímpico. O Atlético faz 1 a 0 contra o Goiânia. Você acompanhando o Goianão. Aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de carne suína. Tem marca. Bom frigo. Bom frigo. É a marca da carne suína. Não tinha previsto ir até o final. Vai até o final. E aqui no NCC vem de fase. E estamos ouvindo o Glauber Ramos. Passando as orientações aí para os jogadores do Goiânia. Mão tranquilo na hora de jogar. Vamos jogar. Fica para a bola. Fica para a posse. Fica para a posse. Se pula o jogo. Não vamos desesperar não. Tá. Tem a jogada no sábio lá. Sem problema. Tem a jogada do IAC na frente. Legal. Quem está lá. Aí o técnico Glauber Ramos. Pedindo principalmente para circular a bola. Manter a posse de bola. Não desesperar quando tiver cola no pé. E aí o técnico Jair Ventura. Passando também as suas orientações aos jogadores do Atlético com a sua prancheta. Sempre muito estudioso o treinador da equipe Rubro Negra. Alex. Vamos ouvir o Jair Ventura. E aí o legal do Jair Ventura que ao mesmo tempo em que ele passa orientações ele também escuta ali algumas sugestões dos jogadores ou Danilo Dias. Isso é bacana né. Ele fala mas também escuta. Exatamente. É importante né. A comunicação entre atleta. Entre comissão técnica. O que ele falou. Vamos subir. Vamos subir para marcar mais sua pressão. As linhas também tem que estar mais juntas. Olha. O que me chamou a atenção nesse gol foi isso aí ó. Que eu chamei para falar. Foi a qualidade técnica. A qualidade coletiva. Uma triangulação muito bem feita. O Shailon dá profundidade. Faz o movimento certo. A bola encontra com o passe magistral do Gabriel Baralhas. E o Luiz Fernando faz o movimento de fora para dentro né. Ocupando o espaço. Recebendo essa bola atrasada pelo Shailon. E batendo de primeira. Um gol que demonstra uma qualidade técnica que tem esse time do Atlético. Mas também a qualidade coletiva. Movimentos que proporcionaram o Atlético estar vencendo até agora. E bem. E justo. Porque foi o único time que quis ter a bola. Que se propôs a praticar o bom futebol. O Goiânia apenas observa o Atlético jogando. É. E vimos ali muita vibração do técnico Jair Ventura. Com o gol marcado pelo Luiz Fernando. O Atlético vai vencendo o jogo por 1 a 0. Aí com a bola o Goiânia. Fazendo a inversão de jogo. Esse é o Ian. Fez o domínio. O passe em profundidade. Aí o Richard. Chega a primeira marcação. Já fazendo o corte ali. A defesa do Atlético. Pressionada pelo ataque do Galo. Vai lá o Rony. E manda a bola para frente. E aí no lance do gol do Atlético. Nadine Bastos. Uma bola longa para o Shailon. A gente viu no replay. Mas o VAR nem precisou trabalhar. Estava bem posicionado o assistente. Tudo legal hein Nadine. É o Bruno Pires. Acertou no lance. Deixou seguir um lance difícil. Um lance rápido. Mas a posição era legal. Nenhuma irregularidade. O gol valeu. Bola ali no campo de defesa. Com o Goiânia. Aliás com o Atlético. Está aí o Alex. Goiânia tentando ficar com a bola. Como pediu ali. Rupert Nickerson. O técnico Glauber Ramos. Mas não está fácil manter essa aposta de bola. Está faltando criatividade para isso né Alex. O time do Goiânia tem que tocar melhor a bola. Segurar um pouco mais a bola. Para não deixar o Atlético fazer o que fez aí. Na marcação desse gol. Aí o Maguinho. Fazendo o passe mais atrás com o Rony. A devolução lá no campo de defesa. O Atlético vai trocando passes. Ela chega ao setor de meio campo. Já vai acelerando ali o Atlético mais uma vez. Baralhas. Trabalhando pela esquerda com o Guilherme Romão. Foi o último aí a tocar na bola. O lateral para o Goiânia fazer a cobrança. E não foi a primeira bola que o Atlético chegou assim no jogo hein Evandro Júnior. E aí na segunda que deram espaço o gol saiu. Exatamente. E é por ali mesmo que o Atlético tem mais facilidade. Pelas laterais. Nas costas do Murilo e do Lucas Piauí. Tanto que o Jair Ventura agora faz a dobra ali no ataque. Coloca o Romão e o Zuleta lá do lado esquerdo. O Shailon com o Maguinho para cá para o lado direito. Porque é pelas laterais que o Atlético tem mais facilidade para atacar. Aí o Adriano Martins. Faz o passe buscando o camisa número 5 Rony. Fez o giro ali mas foi desarmado. O Goiânia recupera a bola. Fica com ela. O lateral esquerdo Lucas Piauí faz o giro. Procura o espaço. E aí tenta o passe e para na marcação atleticana. Rony. Bola para o Shailon. Aí chegando o Atlético de novo. Shailon caindo bastante aqui pelo lado direito. Agora chega bem a defesa do Goiânia. Vai acelerando o zagueiro Eduardo. Deixa a bola ali pelo lado. A troca de passes acontecendo. E o Eduardo aí com ela. Fazendo recuo até o goleiro Leal. Foi você quem chamou Pedro? Isso me chamou atenção o fato do Atlético tocar muita bola no lance do gol. Voltei aqui na nossa transmissão do YouTube. 14 mil pessoas assistindo nossa transmissão do YouTube. 1 minuto e 13. O Atlético ficou trocando passes. E a troca aconteceu de jogadores com a bola 24 vezes. Então assim, muita liberdade no gol do Atlético. Alex. É, soube rodar bem a bola. Encontrando espaço. E fazendo o gol. O Atlético que vai vencendo o clássico contra o Goiânia pelo placar de 1 a 0. Aí o Guilherme Romão. Anda para frente o desvio de cabeça. Chega afastando o perigo da defesa do Galo. Rony brigando pela sobra. Ela fica no pé do Ian. Evolução ali no campo defensivo. Esse é o Jackson. Recuperação do Atlético, mas tem falta. O jogo está parado. Goiânia aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento de Falone Máquinas. Onde você encontra tudo para a sua confecção. Aí caído no gramado o Jackson. O jogador, como já disse, é formado no próprio Goiânia. Já se levanta. Aí se movimentando ali em direção ao campo ofensivo para que o Eduardo faça a cobrança da falta. Informação super importante que o Pedro nos trouxe, né Alex? Você viu 24 trocas de passes. Um trabalho coletivo até a finalização do Luiz Fernando. Movimentos, né? Paciência de circular a bola. Então assim, nossa equipe é tão qualificada. Parabéns, Pedro, por ter nos trazido tão enriquecedor esses números e esse dado. Que foi um bonito gol do Atlético. E falamos aqui sobre isso, né? Inclusive após a jogada. É um detalhe muito interessante. Conseguiu ficar mais de um minuto a posse de bola. A equipe rubro-negra até sair o gol. Alex, sabe quem está nos ouvindo? Opa! Rafael Toloi, na Itália. Acompanhando também. Acabou de mandar uma mensagem aqui. É sempre muito bom, né? Ter audiência. A audiência é boa em qualquer situação. A gente imaginar que tem tanta gente tão longe nos acompanhando. E o Atlético chega, o chute, a tentativa de longe do Daniel. Passa sobre o gol, vai pra fora. Fazendo um sinal de positivo, chegou o Dragão. Novamente com o espaço aí, com o centroavante, Daniel. Estava de longe a finalização. Acabou ganhando muita altura. Um abraço então aí pro Rafael Toloi. Nos acompanhando. Que em breve esteja aqui, novamente, participando do Goianão. Dentro das quatro linhas aqui no nosso futebol. Jogador histórico aqui do nosso estado. Aí a bola colocada pela linha de lado. O arremesso lateral vai ser cobrado pelo Goiânia. Lucas Piauí na movimentação. Mas não tá valendo. Gabriel Queiroz pede ali pra repetir a cobrança. Alex. E lembrando que quarta-feira, Rupert Nickerson. Teremos mais jogo. Goiás e Goianésia. É o confronto de quarta, sete e meia, aqui na tela da TV Brasil Central. Você, torcedor, vai acompanhar então Goiás e Goianésia pelo Goianão. Diga aí, Rupert. É bom lembrar que no final desta partida, estaremos sorteando aqui no YouTube uma camisa do Goiânia e outra camisa do Atlético. O Carlos Kozlowski está em Caldas Novas assistindo pelo YouTube. É isso, o pessoal pode participar lá no nosso chat, colocando a hashtag, eu quero a camisa do Galo, eu quero a camisa do Dragão. E aí no nosso pós-jogo, a Beatriz Mona faz o sorteio. Traz o resultado dos ganhadores aqui dentro da nossa transmissão do Campeonato Goiano. E você acompanha com um show de detalhes, de entrevista, de opinião, na tela da TV Brasil Central. Uma super cobertura pra você. Bola com baralhas. Faz o recuo no Guilherme Romão. Dentro do lançamento à frente, o corte feito, a bola chegando com Goiânia. E vai pro campo ofensivo, o Richard no chute. A bola ganha altura, vai pra fora, mas a arbitragem já tinha parado o jogo. Ali na tentativa do Goiânia, a gente tá vendo mais uma vez o Richard. Chegou na disputa, no lance ali anterior, ficou caído o jogador do Atlético. E aí o Richard mandou a bola pela linha de fundo. Mais uma vez pra você acompanhar a tentativa do Goiânia. A finalização pra fora, mas o jogo já tava parado. E o Alex tá ali prontinho pra fazer a cobrança da falta. 36 minutos passados no primeiro tempo. 0 Goiânia, 1 para o Atlético. Bola no campo de defesa do Dragão com o Adriano Martins. Já se apresenta ali o Guilherme Romão. Bola mais uma vez com o Alex. Adriano Martins. Faz o passe buscando o Maguinho. O toque de bola na direção do Rony. A tabela acontecendo, o Atlético vai chegando com o Daniel, que erra o passe agora. Recuperação do Galo, Jackson. Bola em cima da marcação, insiste o Atlético no campo ofensivo. Aí buscando o segundo gol no jogo, Baralhas. Faz o giro. Chega ali a marcação. Do Goiânia. E rouba a bola, perde a bola. E agora dá um chutão ali pro campo de ataque. Chegou o Alex. Meteu o pé na bola, ela ganha altura. Vai lá nos braços do goleiro Léo. Bola chegando aí com o Lucas Piauí. Já dá aquela observada. O toque é curtinho no Richard. Mais uma vez, Lucas Piauí. Richard. Fez o giro, pisa na bola. Foi desarmado pelo Rony. Chaylon. Luiz Fernando. O passe buscando o Daniel. Já domina. Sai na cara do gol, Léo! Sai bem o goleiro do Goiânia fazendo a defesa. Em mais uma tentativa do centroavante do Dragão. Há pouco arriscou de fora da área. Agora tentou conduzir, mas na hora do chute, estava atento. O Léo fez boa defesa, hein, Evandro Gomes? Sem dúvida nenhuma. É um jovem goleiro de apenas 21 anos de idade aqui de Goiânia mesmo. Pratica mais uma defesa. O que eu observo no time do Goiânia é que o Goiânia faz um paredão atrás, fica sem meio campo. A saída do Daniel de Pauli aí do jogo, ainda no começo da partida, ela foi danosa às pretensões do técnico Glauber. Porque o time perdeu a criatividade no meio campo. Fica isolado, 25 à frente. E o Goiânia não consegue chutar uma bola do goleiro Ronaldo. Bola aí com o Alex. O Atlético vai criando oportunidades. Guilherme Romão. Zuleta. Troca de passes acontecendo. Aí o Colombiano. Faz a jogada individual, chega ali na cobertura. Estava com a bola o Sávio. Acabou desarmado, mas o lateral é para o Atlético. Aí o Guilherme Romão. Manda a bola mais atrás, Alex. Ela chega até o Rony. Ali juntamente com o Baralhas. Esse é o Shailon. O Atlético vai trocando passes, mais uma vez procurando espaço. Rony fazendo o passe com o Alex. Shailon. Se manda lá o Baralhas. Ele faz o passe para trás no Adriano Martins. Shailon. Já fez o domínio. Vai para o drible também. Fica sem espaço. Prefere o toque com o Adriano Martins. E o que o Glauber pedia naquele momento da parada para a hidratação para os jogadores do Goiânia. Exatamente o que o Atlético vai fazendo com a posse de bola. Vai mantendo a posse. Vai rodando. Vai trocando passes. E agora tenta com o Daniel. Tira a defesa do Goiânia. Bola ficando mais uma vez para o Alex. Já deixa a bola curtinha com o Rony. Aí o Alex. Pressionado pela marcação. Faz o recuo no goleiro Ronaldo. Puxa a bola no pé esquerdo. Fiz o passe ali para o Baralhas. O toque lá atrás no Ronaldo. Houve o lançamento. Buscando o Shailon. De cabeça faz o passe para o Daniel. Tentou escorar. Foi derrubado. O jogo está parado. É falta para o Atlético. Goiânia aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de papelaria tributária. Promoção de volta às aulas dos universitários. É na papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. Mais uma vez o lance para você. O Daniel sendo atropelado ali pelo Eduardo. Tagueiro que no clássico do ano passado no estádio olímpico fez dois gols. Na vitória do Goiânia contra o Atlético pelo estadual. Alex. Sim, Danilo. Não vejo um Goiânia os mesmos que eu vi nos três primeiros jogos que realizou no estádio olímpico. Vejo um Goiânia omisso, sem propriedade de ter a bola. Isola muito o Gustavo 25 no meio do campo. Duas linhas bem distantes. O time muito baixo. Esperando o Atlético e sendo apenas reativo. É o momento do Goiânia muito ruim nessa primeira parte. Aí o Shailon juntamente com o Zuleta. Os dois na cobrança. O Zuleta é quem vem. Bola para dentro da área. Tentou o desvio de cabeça o Adriano Martins. Ela vai pela linha de fundo. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo Galo ali pelo goleiro Léo. Entramos na reta final desse primeiro tempo. De zero Goiânia a um Atlético. O gol foi do Luiz Fernando. Que daqui a pouquinho você revê no nosso show do Goianão. Com os melhores momentos. Tem também a opinião. Tem muita coisa para você. O intervalo comandado pela Beatriz Mona. E agora o jogo parado. O Ian está caído. E pinta o cartão amarelo para o Rony. O primeiro amarelo da partida. Viu Nadine Bastos? O jogo estava muito tranquilo para o árbitro. Apenas 12 faltas. O cartão amarelo. Esse foi o primeiro. E de fato o Rony faz uma falta mais dura. Ele acaba dando um carrinho. Atingindo seu adversário. Considerado uma falta temerária. Falta para cartão amarelo. A falta que o Goiânia vai fazer a cobrança. E aí como bem disse o Danilo. Não está tão bem no jogo. Mas tem oportunidade na bola parada. Lucas Piauí está ali posicionado. O lateral esquerdo prontinho para fazer esse levantamento. Você vê aí no detalhe os dois jogadores do Goiânia. Conversando bastante. São os dois laterais. O Lucas Piauí e também o Murilo. Murilo na cobrança. Bola fechadinha. Tira de cabeça Daniel. Vai lá para o lateral mais uma vez o Goiânia. Seguindo aí no campo de ataque. Você vê o Lucas Piauí. Já faz o arremesso. Recebe a bola de volta. Chega a marcação do Atlético. Colocando novamente pela linha de lado. Faz um lateral para o Goiânia. Lucas Piauí. Tenta o Gustavo 25. Girou ali. Tentou uma meia bicicleta. A bola foi nos braços do goleiro Ronaldo. Shailon. O Atlético tem pressa ainda nessa reta final de primeiro tempo. Em lançamento. Para o Luiz Fernando. O dominão está na cara do goleiro. Vai para o drible. Ele fica sem espaço. Rola no Daniel. Que bate para fora. O Daniel fez a finalização. Mas teve desvio. Essa bola foi pela linha de fundo. A gente está vendo mais uma vez o lance. O Luiz Fernando entra em muita velocidade. Mas a posição era boa, hein Nadine? Era boa sim. Ele se posicionou bem. Veio de trás em velocidade. O assistente também. Deixou seguir corretamente o lance. A posição era legal. É. A posição era boa. Estava valendo tudo isso aí. E o escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Zuleta. Levantamento feito. Tira de cabeça. Gustavo 25. Sobra do Shailon. Arriscou ali de primeiro e errou. Ian. Vai tentando sair o Goiânia. Aí chega na cobertura. Defesa do Atlético. E fica com a bola. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Pneus Express. E Marangoni. A única recapagem sem emendas de Goiás. Vai trocando passes o Atlético no campo defensivo. Alex. Já faz o toque ali pela esquerda com o Guilherme Romão. Ele puxa bem no pé canhoto. Manda a bola para o Shailon. Adomina o Rony. Dentro do lançamento. Zuleta. De primeira. Bola para o Maguinho. Chega na cobertura. O Goiânia e o Maguinho. Chega atrasado. Comete a falta em cima do Ian. Mais um em cima dele. Talvez seja o jogador do Goiânia. O Goiânia que mais tenta voltar ali para buscar essa bola. Mas recebendo muitas faltas o Ian. Hein, Rupert? Recebendo muitas faltas. O time do Atlético joga duro. Joga firme. Mas o Goiânia assim. Ele está com pouca criatividade. Vai ter que mudar muito para o segundo tempo. Para tentar alguma coisa. Viu, Alex? É, o Ian recebendo muitas faltas. Já entramos ali na casa dos 45 minutos. Já nos acréscimos desse primeiro tempo de Goiânia e Atlético. E agora o cartão amarelo. Amarelo para o Zuleta. Camisa número 7 do Atlético. Estava ali em cima. Atrapalhou a cobrança. E aí foi amarelado o jogador da equipe rubro-negra. Luiz Fernando. Faz o domínio. Vai para o drible. Passa ali pelo Jackson. Continua em cima na marcação. O Luiz Fernando faz o passe para o Guilherme Romão. Vai descendo o Atlético. Zuleta. Fez o drible. Anda cruzamento. Tira de cabeça a defesa do Galo. Arrisca de longe. O dragão para a defesa do Léo. O chute forte do Baralhas. A gente está vendo mais uma vez. A bola sobrou na entrada da grande área. Ele dominou. Soltou a pancada. E o Léo fazendo mais uma boa defesa no jogo. Mandando pela linha de fundo. Aí o goleiro do Goiânia. E o Atlético tendo a possibilidade do escanteio. Já vai lá para o levantamento a equipe rubro-negra. Bola do Shailon para dentro da grande área. Tira de cabeça o Gustavo. 25. Sobra do dragão. Mas o Shailon estava em posição de impedimento. Estava voltando. A arbitragem já parando o jogo. Alex, a audiência nossa está no mundo inteiro. O seu Freitas está lá em Buenos Aires, na Argentina. Nos acompanhando. E mandou um abraço aqui para toda a equipe na transmissão. Um abraço para ele também. Obrigado pela audiência. Aí chegando ali o Goiânia. Mas a arbitragem já parava o jogo. Pegava a falta de ataque do Galo. Aí o Gustavo 25. Esperança de gols do Goiânia. Já marcou alguns nesse Goianão. E está aí. Esperando a oportunidade de finalização. Evandro. Três no total. É, brigando pela artilharia do campeonato estadual. O Gustavo 25. Finalzinho de primeiro tempo de zero. Goiânia 1 para o Atlético. Ronaldo no lançamento. Buscando o campo de ataque. Luiz Fernando de cabeça para o Shailon. Põe a bola ali novamente para o Luiz Fernando. A tabela entre eles acontece. Shailon chega. Tenta evitar a saída pela linha de fundo. Mas a bola já havia saído. O goleiro Léo fez a defesa. Mas vai para a cobrança do tiro de meta. Finalzinho de primeiro tempo no estádio Olímpico. No centro da capital. É manhã de clássico. Nesta segunda-feira de carnaval. E você acompanhando tudo aqui na tela da TV Brasil Central. Aí chegando o Goiânia. A tentativa na lateral da grande área. Caiu o jogador do Galo. O Gabriel Queiroz pega a falta. E os jogadores do Atlético foram de imediato ali na direção dele. Dizer que foi fora da grande área. E agora o Gabriel Queiroz está ali na marcação. O jogador do Goiânia continua caído. É o camisa número 7. O Sávio. Quem foi para esse lance individual. Iria sair ali numa boa condição. Dentro da grande área. A falta marcada. Certamente o lance. Está sendo revisado pela arbitragem de vídeo. E tem o Jefferson Ferreira. E o Maguinho recebendo o cartão amarelo. Por essa falta cometida. A gente vê mais uma vez o lance. E agora, hein Nadine Bastos. A falta começou lá fora. O jogador caiu dentro da grande área. Teve cartão. Só avaliação desse lance, Nadine. Esse é o melhor ângulo. Para mim a falta foi fora da área. E o cartão amarelo foi por impedir um ataque promissor. O hábito estava bem posicionado. Bem posicionado no lance. Eu acho que até foi rápido na marcação. Para evitar aquele tipo de reclamação. Os jogadores do Atlético Goiâniense foram para cima dele. Até para aquela questão de ir fora da área. Mas para mim a marcação foi correta sim, Alex. É, a falta marcada para o Goiânia mais um pouquinho e seria pênalti para o Galo, hein Evandro Júnior? Exatamente, né? O Maguinho não teve outro recurso a não ser fazer a falta. Uma das poucas chegadas do Goiânia. O Atlético mandando no primeiro tempo. Numa falha ali do Alex. Foi tentar sair jogando. Perdeu a bola. Quase que o Maguinho comete o pênalti. E vimos ali também o amarelo para o Gustavo 25. Reclamação do camisa número 9 do Goiânia. E recebeu também o cartão amarelo nesse lance. Vai lá para Cobrança o Galo. Tem a oportunidade na bola parada. Vem para a batida. A bola baixa. A sobra na finalização. Tira a defesa do Atlético. Insiste o Goiânia. Jackson. No levantamento tira de cabeça Luiz Fernando. Bola volta lá no Jackson que faz o recuo. Até o goleiro Léo tentou a cobrança direta ao Goiânia. Com o lateral direito o Murilo. Ele tentou a bola baixa ali. Por baixo da barreira. Mas não teve sucesso e na sequência o Atlético afastou o perigo. E aí o Gabriel Queiroz vai terminar o primeiro tempo. Mas antes está ouvindo o árbitro de vídeo. Está ouvindo o árbitro de vídeo antes de finalizar o primeiro tempo o Gabriel Queiroz. Para saber se de repente aconteceu algo ali dentro da grande área. Nessa última tentativa do Goiânia. Posicionado o árbitro da partida. E neste momento ele apita. Finalizando o primeiro tempo no centro da capital nesta segunda-feira. Nesta manhã de segunda. Manhã de carnaval. E aí o técnico Jair Ventura. Sai ali gesticulando. Conversando. E o Atlético vai vencendo pelo placar de 1x0. A bola é contigo aí Lucas. Olha o Ian. Jogador do Goiânia conosco aqui. Ian, no finalzinho o Goiânia até colocou uma pressão. Está faltando o que para surgir o gol de empate do Galo? É, a gente veio fazendo um bom jogo. Até tivemos uma falha ali no gol do adversário. Queremos alguma oportunidade. A gente chegar ali e concluir melhor. Beleza, valeu. Esse o atacante Ian do Goiânia. Luiz Fernando. Ele que lá em 2016 era conhecido como o talismã do Olímpico. Hoje faz um gol. Homenagia o filho. Queria que você abordasse tudo isso. Inclusive o gol. Gol esse que o Atlético ficou tocando a bola 1 minuto e 13 segundos. Sim, eu fiquei muito feliz. Voltar a marcar, como você falou, no Olímpico. Onde eu já fui muito feliz, graças a Deus. Espero continuar sendo feliz aqui. Eu acho que é o nosso jogo, né? A nossa identidade é essa. Quem nós somos, o nosso time. É um time que fica com a bola, trabalha bem. A gente conseguiu trabalhar a bola bem. Eu fui feliz na final da ação, no belo passe do Chalho. Agora veio o que o professor tem para falar. Para a gente voltar. E sair com essa vitória no clássico. Primeiro gol do filho é o nome? Sim, é o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Nasceu, tem poucos dias. Filho do Luiz Fernando. Já chegou, Alex. Ganhando um gol de homenagem do papai. É, e com certeza vai ganhar muitos outros. Porque a carreira do Luiz Fernando é promissora, é bom jogador. O camisa 11 do Atlético foi o craque do Goianão da temporada passada. Final de primeiro tempo no estádio Olímpico. De 1 para o Atlético, 0 Goiânia. E claro que na sequência para você tem muito mais do Goianão. O nosso intervalo no show do Goianão. Fique ligado, o Goianão é na TV Brasil Central. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express. Que te leva quilômetros à frente. Papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. Com 20 anos de experiência, nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades, cobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jataí e Brasília, com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção. Juninho Autossom. E aí, Falone? Juninho Autossom. Especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e, por isso, se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. Sete novos hospitais e seis policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase mil, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora, o maior hospital de tratamento de câncer e o hospital de águas lindas que estava parado há 20 anos. Goiás é exemplo para o país. E agora, em 2024, vai continuar avançando. Governo de Goiás. O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Do Brasil. De volta ao vivo aqui na telinha da TBC com o show do Goianão 2024. Agora eu quero lembrar você que está assistindo a gente ao vivo, seja pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa de Goiás e também através do aplicativo Deputados aqui no nosso canal oficial da TBC no YouTube, que nós estamos fazendo sorteio exclusivo de camisas oficiais dos times para quem acompanha a transmissão pelo YouTube da TV Brasil Central. E para concorrer é fácil, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão no chat do YouTube da TV Brasil Central e você, torcedor rubro-negro, estará concorrendo a camisa do Atlético. E para você, torcedor do Galo, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo no chat e estará concorrendo a camisa do Goiânia. Ao final da nossa transmissão, nós faremos o sorteio eletrônico. Agora a gente confere os melhores momentos do primeiro tempo do clássico entre Goiânia e Atlético Goianiense com narração do Alex Rodrigues. De cabeça, Adriano Martins mandou para fora. Finalização do zagueiro atleticano sobre o gol defendido pelo Léo. Mais uma vez para você acompanhar a tentativa do Dragão. Bola do Atlético pela esquerda na entrada da grande área. Rony foi para o chute. Léo fez a defesa. Mais uma chegada do Dragão na finalização do Rony. O goleiro Léo estava atento. O Goiânia chegou também. Ian dominou. E na hora do chute, mandou direto para fora. Aí a chegada do Galo. Aproveitando ali a sobra o Ian. E finalizando pela linha de fundo. Boa bola do Atlético. Baralhas para Shailon. Ele rolou e Luiz Fernando mandou para o fundo da rede. Bela jogada do Dragão. E a finalização certeira de Luiz Fernando. Fazendo 1 a 0 no Estádio Olímpico. Aí o gol do Dragão. Na bela jogada trabalhada pelo Atlético. E a finalização do Luiz Fernando. Que dedicou o gol para o Luiz Henrique. O filho mais novo. Tentativa do Goiânia. A bola sobrou com o Richard. Ele finalizou. Passou sobre a meta e foi para fora. A tentativa do Goiânia com o Richard. E o Atlético teve mais oportunidade. Daniel na cara do goleiro. Léo ficou melhor para o goleiro do Goiânia. Aí a finalização do Daniel. Para a defesa do goleiro Léo. Mais uma tentativa do Atlético. Luiz Fernando. Foi para o drible. Ficou sem espaço. Tocou para o Daniel. Ele chutou. E o zagueiro Marcão apareceu. De endereço a bola do Daniel. Mais uma chegada do Atlético. Cruzamento. A bola desviada. Sobrou com baralhas. Ele chutou. E Léo fez boa defesa. Aparecendo bem o goleiro do Goiânia. E foi isso no primeiro tempo. Um para o Atlético. Zero Goiânia. Beatriz. Obrigada Alex. Agora nós vamos ao vivo ao Estádio Olímpico. Com o nosso repórter da galera. Alexandre Garcia. Como é que está a torcida do Galo aí no Estádio Olímpico. O Galo perdendo nesse primeiro tempo. Exatamente Beatriz. Estou aqui com a torcida do Galo. Estou com o Carlão. Ele que toma conta aqui da batucada. Vocês incentivaram né Carlão. O Galo não respondeu dentro de campo. Será que dá para virar esse jogo? A Galocura sempre está aqui para apoiar. Não deixamos o Galo jamais. E é isso aí. O jogo está de igual para igual. Tivemos a infelicidade daquele lance. Que deveria ter sido expulso. E um suposto pênalti ali. Mas o Goiânia está de pau a pau com o Atlético. 2 a 1 Goiânia hoje. Maravilha. Mas não foi pênalti não. Teve revisão. Com quem que eu estou aqui. Luiz. Esse aqui Beatriz é o meu professor de futebol. Por isso que eu não aprendo a jogar futebol. Luiz e aí dá para virar? Vamos virar hoje. Vamos virar hoje. O time está encaixando. A gente vai virar hoje ainda. Ainda certeza. Você jogou no Goiânia? Sim, joguei. Você é o melhor repórter do Brasil. Aí, ó. E o Pastor Helio, cadê? Aqui, eu filmei. Pastor Helio aqui, ó. Comigo. Lá, o Pastor Helio, esse aqui também. Lá da G-Farma. Vamos, Pastor. E aí, dá para virar? Dá para virar. Dá para virar. Segundo tempo agora. Vamos voltar concentrante e virar o jogo. Ó, essa turma aqui é massa demais. Vamos lá, ó. Fica com a galera aí do Galo. Obrigada, Alexandre. Bom, a torcida do Galo está confiante. Perdeu. Está saindo, né? Perdendo nesse primeiro tempo, mas está confiante. Está confiante também, Evandro? Bom, eu estou na expectativa de um jogo melhor na etapa complementar. Em especial porque o Goiânia, perdendo, deve sair para buscar um gol de empate. O placar só não está mais dilatado porque o Luiz Fernando, que é um jogador que tem uma qualidade altíssima, perdeu um gol ele e o goleiro. Se atrapalhou, não sabia o que fazer. Se dribla, se bate, ele acabou perdendo a chance de liquidar o jogo. Eu falei ainda há pouco do Rafael Toloi. Ele até agradeceu a mensagem, o alô que a gente deu para ele lá em Bérgamo, na Itália. E agora temos aqui. Grande Evandro, estou aqui no interior da Inglaterra assistindo vocês pelo YouTube. Vim visitar meu filho Guilherme, que mora aqui em Chesterfield. Lívio Luciano. Grande abraço. Então, nós estamos sendo vistos na Inglaterra, na Itália e em Porto Franco, no Maranhão, pelo Wanner Marinho. Grande abraço a todos. Audiência qualificada. Evandro Júnior, acredita que o Galo vai conseguir rever teu placar no segundo tempo? Vai precisar melhorar bastante, Bia. O Goiânia não fez um bom primeiro tempo, o Atlético dominou todas as ações, sentindo muito a vontade na fase ofensiva, tendo muitos espaços. O Goiânia, por vezes, tentando fazer a linha de impedimento, sempre dando condições aos atacantes do Atlético. O Goiânia tem que melhorar bastante. Viveu de alguns lampejos do Yuri ali pela ponta esquerda. Ele sozinho tentou fazer os ataques, levar o Goiânia aos ataques, mas foi muito pouco produtivo. Acho que o Goiânia, o Glauber, vai ter muito trabalho nesse intervalo, principalmente para arrumar primeiro o seu sistema defensivo, para não dar tantos espaços ao Atlético e depois o seu sistema ofensivo, que deixou a desejar também. Gostou da atuação do Goiânia nesse primeiro tempo, Rupert? Não gostei, Bia. O Goiânia não produziu rigorosamente nada. Deixou o Atlético jogar. O Atlético acabou usando bem os lados do campo e está vencendo com méritos por 1x0. O Glauber-Rams terá que modificar bastante, principalmente o lado esquerdo do Goiânia, por onde o Atlético está chegando com facilidade, para mudar esse placar. Porque se ficar do jeito que está, é perigoso o Galo tomar uma goleada. O Atlético está satisfeito com isso aí. O Humberto Campos Gomes está assistindo ao lado do seu filho, Caio. Bom, os times estão retornando ao gramado. É hora de passar a bola para ele. Alex Rodrigues, é com você. Valeu, Beatriz, que volta no nosso pós-jogo para comandar aqui, então, o show do Goiânia dessa rodada número 8 do nosso Campeonato Estadual. E a gente já está vendo aí que o Atlético vem com mudança para esse segundo tempo. O Atlético voltou primeiro que o Goiânia, já está ali posicionado. Os jogadores vão conversando dentro de campo. E você, Danilo Dias, quando jogava, você era daquele jogador que gostava de ficar mais ali no vestiário, no intervalo, já subir logo para o segundo tempo. Como é que era, hein, Danilo? Alex, eu gostava sempre de ser um dos últimos a subir. Eu ia para o espelho, passava uma aguinha no cabelo, um protetor. Ficava ali sempre ainda naquela expectativa de subida, mas quando entrava tinha que estar extremamente concentrado. Tem aqueles que já gostam de ir, vamos, vamos, já está na hora, vamos voltar ao campo. Mas eu não. Eu gostava sempre de ficar por último na minha concentração ali. É isso, então. Aí cada jogador tem o seu estilo, mas certamente o Glauber Ramos tem muito o que falar, hein, Evandro Júnior, para essa rapaziada do Goiânia. Talvez até por isso demorando um pouco mais. É, tem muito para falar mesmo. O Goiânia não fez um bom primeiro tempo, Alex, como eu disse. Dando muitos espaços para o Atlético. Meio campo sem criatividade. Acho que sentiu muito a falta do Daniel de Pauli. O Goiânia tem que melhorar muito, tanto no setor defensivo quanto no seu setor ofensivo. E está voltando agora o Goiânia. Essa camisa bonita e tão tradicional do nosso futebol voltando aí para o segundo tempo. Os jogadores do Atlético já posicionados assim como o árbitro Gabriel Queiroz. Alex, se você me permite rapidinho mandar um abraço para a turma aqui que está nos assistindo. Lá para o Sigmi, para o tio Aguinaldo, para o Jean Damas, que está com a esposa Ludmila, a Esther e também o Esdras. Além do Osório, o Luciano Cardoso, todo mundo nos assistindo aí na audiência. Um grande abraço para todos eles. Show de bola. Abração para essa turma boa aí acompanhando aqui a TV Brasil Central. E o Goiânia já ali posicionado para dar o pontapé inicial desse segundo tempo. Pontapé de saída. Mudou. Está ali o Gustavo 25. Autoriza o árbitro Gabriel Queiroz. Bola rolando para o segundo tempo e como dança no Atlético, Pedro? Isso, entra o camisa número 19, o atacante velocista Tylon. Saiu o sete, Zuleta. Zuleta ficou no banco. Está certo que já tinha cartão amarelo tomado por retardar uma falta no primeiro tempo. Fica fora o Zuleta e entra o bom jogador Tylon. Aí a bola longa do Goiânia. O Ronaldo saiu do gol, mas já estava marcado o impedimento pelo Bruno Pires. Assistente FIFA. Trabalhou na última Copa do Mundo. Muito competente o Bruno Pires. Aí o Adriano Martins. Posicionado o zagueiro do Atlético vai na movimentação ali no campo de defesa. fazendo o lançamento, buscando a jogada ofensiva. Pira de cabeça a defesa do Goiânia. Mas o árbitro já parava, pegava a irregularidade no ataque do Atlético. Bola para o goleiro Léo fazer a movimentação. Reforçando que você pode participar com a gente também pelo YouTube. YouTube.com.br TV Brasil Central. Hashtag eu quero a camisa do Galo. Hashtag eu quero a camisa do Dragão. Primeiro você se inscreve no nosso canal. Depois comenta no nosso chat aí no nosso pós-jogo. Tem um sorteio de uma camisa oficial de cada um dos times para você. Adriano Martins. Ali com a posse da bola. Vai fazendo a movimentação. E tentando a jogada à frente com o Luiz Fernando. Já domina, vai para o drible. Chega ali a marcação, a cobertura do Goiânia e consegue o desarme. Fala para o Sávio. Pressionado pelo Baralhas. Faz o recuo lá no Eduardo. Alex, o Taylon que entrou. Pela primeira vez ele vai ter mais de 30 minutos. Lembrando que é um jogador que entrou em todas as partidas. Exceto a última diante do craque. Mas é um dos que tem menos minutagem na linha de frente do ataque atleticano. Então agora vai ter a oportunidade de ter no mínimo 45 minutos. Para poder mostrar o seu bom futebol. Que o trouxe até o Atlético. É uma aposta feita aí pela diretoria do Atlético. E o Taylon vai tendo as suas oportunidades. Bola chegando com o Ian. Domina, faz bem ali a movimentação pela direita com o Sávio. Aí chegando o Goiânia. Olha o cruzamento. Tira de cabeça a Alex. Aí na sequência o Baralhas. Mas a sobra é do Galo. Arriscando a finalização. A bola em cima da marcação. Daniel chega e comete a falta. Está parado o jogo. O Lucas Piauí caído no gramado. E vai lá para a movimentação Goiânia. Nesse início de segundo tempo. E dentro das várias personalidades do nosso futebol. Nos acompanhando de várias partes do Brasil e do mundo. Quem também nos acompanha nessa transmissão. O treinador Marcelo Cabo. Mandou aqui a foto acompanhando a nossa transmissão. O treinador que está marcado aí na história do Atlético. Um abraço viu Marcelo. Para você e para toda a família. Obrigado pela audiência. Bola ali para o Goiânia fazer a cobrança. Está lá na movimentação. O Galo vem lançamento para dentro da grande área. Aí toda a movimentação dos jogadores de frente da equipe Alvinegra. Está preparado o Lucas Piauí. Tem levantamento ali para dentro da grande área. A autorização do Gabriel Queiroz vai ser daqui a pouquinho. Está pedindo para todo mundo esperar um pouco mais. Está ouvindo. O árbitro de vídeo já fez ali o gesto. Agora sim autoriza a cobrança. Vai para a movimentação Goiânia. Lucas Piauí. Tira de cabeça a defesa do Atlético. A sobra de bola é do Galo que insiste. Voltou mais presente no campo de ataque nesse segundo tempo. O Ian. Cruzamento feito. Tira a defesa do Atlético. Passou a obra do Goiânia. Batida cruzada. Ronaldo defende sávio em cima da marcação. Chega Murilo. Vai para o chute. Ronaldo fez a defesa. Uma pressão do Goiânia. Foram três finalizações no mesmo lance. Levando perigo. Ronaldo tendo que trabalhar duas vezes. E aí pelo jeito a conversa do Glauber Ramos ou Rupert Nickerson. No vestiário surtiu o efeito que o Goiânia volta completamente diferente. Pelo menos nesses primeiros minutos. Voltou ligado o time do Goiânia. E o Sávio é um bom jogador. Ele. Um posicionamento. É ideal para ele ali na frente. Por pouco o Galo não marca o gol. É. Foi bem ali o Goiânia. Bem também o Ronaldo na defesa. O Goiânia pressionando. Querendo esse gol de empate. Aí no detalhe o Rony. Volante do Atlético. A gente está vendo mais uma vez o lance. A finalização cruzada do Patrick. O Ronaldo defendeu. A boa jogada do Goiânia. E quase conseguiu o gol de empate. E agora o jogo parado. A bola ali para o Atlético já fazer a cobrança. Bailon. Recebeu. Vai para o drible. Bela jogada. Mais o cruzamento nos braços do goleiro Léo. Chegou ali o Daniel. Companheiros na base do Atlético. Aí tudo certo entre eles. Entre o Léo e também o Daniel. E a gente está vendo mais uma vez a caneta do Taylon. Habilidoso. Meteu entre as pernas ali do Lucas Piauí. Aí chegando mais uma vez o dragão. Daniel. Clareou. Vai para o chute. Em cima da marcação. Recuperação do Goiânia. Vai tentando sair. Patrick. Fez bem o drible. O toque para o Richard. Se atrapalhou ali com a bola. Mas continua com ela. Pela esquerda o Lucas Piauí. Ian. Fazendo o passe mais atrás. Marcão. Aí para o Patrick. A bola longa para o Goiânia. Tentava o Sávio. Chega primeiro o Ronaldo. Já faz ali a movimentação pela esquerda. Daí o Taylon. Ela domina. Toca a bola à frente. O Atlético vai ficando com ela agora no campo de defesa. Depois de tomar ali uma certa pressão do Goiânia nos primeiros quatro minutos dessa segunda etapa. Adriano Martins. Ele toca a bola curtinho de lado. A devolução do Adriano. Love. Fazendo o passe ali curtinho. E vamos ter mais mudança no Atlético, Pedro? Não, os jogadores do Atlético saíram para o trabalho de aquecimento. E o torcedor do Atlético já fez o coro aqui no Estádio Olímpico, no centro da capital. Love, love, love. O pessoal quer amor aqui no estádio, Alex. É, está querendo o artilheiro do amor em campo, o Wagner Love. Torcedor rubro negro, claro. Querendo ver esse que é um dos grandes artilheiros em atividade do futebol mundial. E em 2024 com a camisa do Atlético no Goianão, que você confere aqui na tela da TV Brasil Central. Goianão aqui na TV Brasil Central com o oferecimento de Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. E a gente está vendo aí o cartão amarelo aplicado para o Marcão. Zagueiro do Goiânia, camisa número quatro. Recebendo o cartão aí do Gabriel Queiroz. Rony, fazendo o passe mais atrás com o Adriano Martins. Aí o Alex. Já domina, faz o passe ali para o companheiro de Zague, o Adriano Martins. O Atlético vai tentando a bola longa. Fecha bem ali o espaço Goiânia, mas erra na saída. Daniel fez o passe, errou o Marcão, chega primeiro. Aí o goleiro Léo. Primeiro a mandar a bola para frente. Chega lá de cabeça o Adriano Martins. E a arbitragem já pegando o impedimento no ataque do Goiânia. E a bola para o Atlético fazer a cobrança. E aí no detalhe o Wagner Love. Participando do trabalho de aquecimento com os demais companheiros. Taylon. Bola para o Guilherme Romão. Rony. Cheio de efeito ali para o Adriano Martins. Mais uma vez o Alex. Já domina, faz o lançamento buscando a jogada ofensiva. Taylon. Dominou no pé esquerdo. Vai com o direito para o drible. É desarmado. Ela sobra com o Guilherme Romão. Limpa bem o lance. E aí não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Léo Evandro. A nossa audiência internacional só aumenta nos Estados Unidos, em Norwalk. Está o Manuel, os filhos, o Rony, Amanda e a esposa Grace. O restaurante da Grace em Norwalk, na Inglaterra. Ligadinhos lá todos com a gente. Aí chegando o Goiânia. Patrick tentou o passe, errou ali. Chegou primeiro a defesa do Atlético. Manda para frente, mas o assistente número dois já pegava o impedimento. Aí o Christian Passos. Um dos mais experientes do nosso quadro de arbitragem. Pegando a irregularidade no ataque do Dragão. Fica a bola ali com o Goiânia. Tenta o passe à frente. Bola muito longa, muito forte. Seria para o Sábio. Chega primeiro o Ronaldo. E o Goiânia voltou melhor nesse segundo tempo, Evandro Júnior. Voltou. Está melhor, mas bem postado dentro de campo. A alteração feita pelo Jair Ventura. Abriu um buraco ali no meio campo do Atlético. O Zuleta estava ajudando o Shailon ali a fechar o meio campo. E o Goiânia está se aproveitando disso. O Atlético tem que melhorar um pouco. Trocar mais passes de maneira mais rápida para chegar com mais perigo. E vai chegando o Atlético. Tentativa do Shailon. Era para o Luiz Fernando. Chega a primeira defesa do Goiânia. Faz o giro o Adriano Martins. Perseguido ali pelo Gustavo 25. E aí sobe a bandeira mais uma vez. Um ataque atleticano. Estava voltando de impedimento o Shailon. E o Adriano Martins fica caído. Ficou sentindo após o último lance. O zagueiro do Atlético está até tirando ali a chuteira. Para ver ali o calcanhar direito. E na tela para você o anúncio do nosso próximo jogo. Quarta-feira, sete e meia da noite. Aqui na tela da TV Brasil Central tem Goiás e Goianésia. Para você acompanhar com a gente com essa super cobertura. Que a TV Brasil Central vem fazendo no Goianão. Guilherme Romão. Dailon. Faz a devolução ali para o campo de defesa. Alex. Aí o Rony. Bola à frente para o Shailon. Já domina. É marcado pelo Jackson que consegue o desarme. Ian. Vai conduzindo pelo lado esquerdo. Acelera. Pisa no freio agora. Vai para o drible. O Goiânia consegue ir chegando. Gustavo 25 ajeita. Patrick. Ó, bola para o Sávio. É em cruzamento para dentro da área. Tira Adriano Martins. A sobra do Goiânia ainda. Vai chegando com o Lucas Piauí. Fez o cruzamento. Gustavo 25. Manda para fora. Na boa jogada do Goiânia. A bola chegou para o centroavante. Foi para a finalização. Não pegou bem de canhota. Aí com a braçadeira de capitão. Gustavo 25. Mais uma vez para você acompanhar. Chegou de novo o Goiânia. Danilo Dias. O Gal está melhorando. Danilo Dias. Fez mais do que 45 minutos do primeiro tempo. Já criando mais jogada. Conseguindo ter mais posse de bola no campo ofensivo. Onde pode ofender um pouco mais a defesa atleticana. Já criando situações. Aumentou a linha de pressão. Agora não é tão baixa. Já consegue dificultar um pouco a primeira fase de construção do Atlético. Enfim. Gustavo 25. Atacante interessante. 28 anos. Natural do interior de São Paulo. Da cidade de Santo André. Até o momento do campeonato do Goiânia. Sete jogos. Fez três gols. E é o artilheiro do Galo na competição. Alex. É isso. Alô. Aljumo Passifal. Está nos acompanhando também. Valeu demais pela audiência. Alô ali com o Rony. Aí saindo o Atlético. Para o campo de ataque. Movimentação feita com o Shailon. Daí para o Maguinho. O Luiz Fernando está pedindo. O Maguinho dá aquela segurada. Prende o jogo. Entrega a bola para o Rony. Tabela acontecendo. Tentativa de passe do Baralhas. Errou. Ele mesmo tenta a recuperação. Mas o Goiânia consegue se virar bem por ali. Vai ficando com a bola. Mas o Baralhas não desiste. Recupera para o Dragão. Vai chegando o Atlético. Tem espaço para o chute. Preferiu o toque. Acabou errando. Aí o Richard. Tocando para o Ian. A inversão de jogo acontecendo. Domina o camisa número 11 do Goiânia. Vai para o drible. Dentro da área. Manda cruzamento nos braços do goleiro Ronaldo. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia. E a parecida. Esquina 62. Aí o goleirão Ronaldo. Está fazendo a movimentação ali no campo de defesa. E você vê no detalhe que daqui a pouquinho duas mudanças vão acontecer no Atlético. O Wagner Lobb e também o Haldinei. Conversando com o técnico Jair Ventura. Baralhas. Passa para o Alex. Tem espaço para jogar. Ele prefere o toque curtinho com o Adriano Martins. Bom, o mais simples para o técnico Jair seria tirar o Daniel. Mas ele teve Lobb e Daniel juntos. E se deram bem em alguns jogos. Tira o Luiz Fernando ou tira um dos jogadores de meio campo. Vai tirar um porque vai entrar o Haldinei. O Goiânia sabe que é um risco que ele tem que correr. Tem que atacar. Daqui a pouco pode até tomar um segundo gol na forma como está saindo para tentar o empate. E agora a bola ali pela linha de lado. O árbitro Gabriel Queiroz pedindo para o Maguinho esperar um pouquinho. Porque teremos as mudanças, Pedro. Entra o camisa número 16, Haldinei. Para a saída do camisa número 5, Rony. O Rony está saindo. Está vindo aqui o Daniel primeiro, mas ainda não subiu a placa do Daniel não. Mas vai sair ele com a 9 para a entrada do Wagner Lobb. Com a camisa de número 20, o Rony saiu lá do outro lado. Lá do lado, Alex, da 74. Você falou do mercado, do carnaval. O pessoal gostou. É isso aí. Ali do lado, então, da 74, pertinho do Estádio Olímpico. É um programão aí para essa segunda-feira no centro da nossa capital. Tem clássico, está tendo carnaval pela cidade. Então, bacana demais. Muita coisa para se fazer aqui na nossa querida Goiânia. No nosso estado de Goiás. Durante esse período de carnaval. A bola vai chegando ali. Com a camisa número 9, o Gustavo 25. Só que chegou a primeira cobertura do Atlético. Colocando pela linha de lado. Duas mudanças feitas no dragão, então. Wagner Lobb e Haldinei. O Atlético ganha o quê com essas mudanças, Evandro Gomes? O Haldinei fortalece um pouco a marcação e tem uma saída melhor para o campo de ataque que o próprio Rony. O Wagner Lobb é mais qualidade técnica. O menino Daniel teve uma oportunidade para marcar o gol. A bola desviou no marcão, despede sua chance. Mas o Lobb já tem um gol, né? Já tirou aquele peso de não fazer gol. Tecnicamente excelente. Correria ele não vai aprontar. Porque o tempo está quente e ele não tem mais idade para isso. Bola ali com baralhas. Aqui curtinho. Aí chegando o Atlético de passe em passe. Esse é o Haldinei. Vira de cabeça o Murilo. Diga aí, Lucas. Daqui a pouco uma mudança no Goiânia. A segunda do jogo vai sair o Richard com a número 5 e vai entrar o Jefferson com a 17. Beleza, valeu, Lucas Nogueira. Acompanhando tudo do Goiânia. Nessa transmissão, o nosso Galo Carijó. E vai tentando quebrar aí. Esse jejum de quase 50 anos sem conquistar o Goiânia. E vai fazendo boa campanha nesse estadual. Aí a mudança acontecendo. O Richard saindo então com a número 5. Jefferson vem para o jogo com a camisa. Número 17. A mudança já feita aí pelo técnico Glauber Ramos. Aí chegando o Atlético dentro da área. Caiu no gramado a pênalti. Maguinho na jogada individual. Foi para o drible. Foi barrado. O pênalti está marcado. O Gabriel Queiroz estava ali de frente para o lance. Estava bem posicionado. Os jogadores do Goiânia reclamam bastante. E o pênalti está marcado para o Atlético. A gente já vê o Shailon ali pegando a bola. Olha aí o lance. Luiz Fernando fez o lançamento para o Maguinho. Matou no peito. Jogou para dentro da área. E esse foi o lance. O Lucas Piauí foi driblado. Colocou o braço ali na proteção. E o pênalti está marcado. Nadine. E bem marcado. Porque o Lucas Piauí segura o Maguinho. Na minha opinião falta. A dúvida era essa posição de impedimento ou não. Mas pelo lance a posição na minha opinião era legal. Claro que o ato direito vai revisar se existe alguma irregularidade antes. Mas na minha opinião o pênalti foi bem marcado sim. E a posição era legal. E o Atlético tendo a oportunidade do segundo gol. Aí o goleiro Léo. Como já dissemos aqui. É cria do Atlético. Já fez boas defesas. E agora aí tem um pênalti que o Shailon vai fazer a cobrança. Shailon contra Léo. É o Atlético podendo fazer o segundo gol no jogo. No momento em que o Goiânia estava bem no segundo tempo. O Atlético tem a oportunidade na bola parada. Gabriel Queiroz ali aguardando. A confirmação ali do árbitro de Vítio certamente para autorizar a cobrança. Da penalidade por parte do Dragão. Autorização dada. Vai para a bola o Shailon. É com o pé esquerdo. Ele vem para a batida. Está na rede. Gol do Atlético. Gol do Atlético. Shailon. O cobrador oficial da equipe rubro-negra. Sem chances para o goleiro Léo. Aí a comemoração para você da galera do Atlético. De mais um gol de Shailon. O camisa de azul dragão marca mais um nesse goianão. Shailon. Muita frieza. Muita categoria na batida. Shailon. Dois para o Atlético. Zero Goiânia. Danilo Dias. Jogador que teve o seu contrato renovado. Identificação com o elenco rubro-negro. Shailon que foi primordial na campanha do bicampeonato do ano passado. Com cinco gols e três assistências. Ajudou o Atlético a caminhar pelo bi. Será que desta vez vai ajudar para o tri? Marcando seu terceiro gol no campeonato goiano de 2024. Todos eles Alex de pênalti. É isso. Shailon vai aproveitando. Vai convertendo as penalidades. Mais um no campeonato goiano. Uma assistência no jogo. E um gol em Rupert Nickerson. É Alex. Aproveitando a oportunidade. O Shailon foi lá com categoria para fazer mais um gol do Atlético. Agora o interessante. É que é hora de dar moral para o Lowe. Deixar ele bater o pênalti. O técnico do Atlético não quis correr nenhum risco. Cobrador oficial o Shailon. Autorizou ele a bater. Foi lá e mandou para a rede. É e agora o clima esquenta um pouquinho. Luiz Fernando. Reclamando bastante ali com o Patrick. Me parece o camisa número 10 do Goiânia. A gente está vendo aí os jogadores tentando separar. O Jefferson que entrou há pouco também. Conversando com o Luiz Fernando. Tivemos o cartão amarelo aplicado nesse lance. Alex. Essa chegada aí do camisa número 10. O Patrick que foi amarelado. Sim Lucas. Não e é só para confirmar isso mesmo. Após essa jogada o Patrick recebeu o cartão amarelo. E um detalhe. Chama atenção para a comissão técnica do Atlético. Que o Luiz foi tirar a satisfação com o Patrick. Mas todos pediram calma para o atacante atleticano. É. Recebeu a falta ali. Não gostou. E o amarelo foi bem aplicado Nadine? Foi bem aplicado. Porque a falta foi por trás. E ele pega na lateral do joelho. Por isso o Luiz Fernando reclama muito. Da falta. Mas o árbitro foi muito rápido. Em tentar separar ali os jogadores. Já mostrou o cartão amarelo. Que foi bem aplicado. Sexto de jogo. Três para cada lado. Exatamente o jogo parado nesse momento. Luiz Fernando recebendo atendimento. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Bom Frigo. Carne Suína tem marca. Bom Frigo. A marca da Carne Suína. E a comissão técnica do Atlético reclamando aí com o quarto árbitro. O Rodrigo Silva. E o Luiz Fernando já está de pé. Já está prontinho para ter sequência o jogo. Vamos chegando a 23 minutos nesse segundo tempo. De dois para o Atlético. Zero Goiânia. O Atlético vai vencendo o Clássico. Vai conquistando mais uma vitória. A quarta de maneira consecutiva. No campeonato estadual. Vai se aproximando dos líderes da competição. Dos times que estão ali na parte de cima. Da tabela de classificação. O Atlético que já chegou a figurar fora do G8. Do campeonato estadual. Aí chegando o Dragão. Aldinei. Bola ali pelo lado do campo. Tenta jogar do Atlético. Bola para a entrada da grande área. Chega primeiro o Jefferson. Dividiu o Baralhas. A sobra com o Wagner Love. Vai para o chute. Dá na rede. Gol. Gol do Atlético. De Wagner Love. O artilheiro do amor. De pé canhoto. Na entrada da grande área. A bola sobrou para ele. O chute baixo. O certeiro. Você vê mais uma vez. O Baralhas brigou. A bola sobrou para o Wagner Love. Sem chances para o goleiro Léo. Wagner Love. Com toda a sua experiência e categoria. Marca mais um no Goianão. Por todos os ângulos para você. A finalização. O tiro certeiro de Wagner Love. Três para o Atlético. Zero Goiânia. Evandro Júnior. Pois é. O Wagner Love desencantando novamente. Fazendo mais o gol. Uma bela jogada de ataque. Mostrou toda a frieza para bater com categoria. No canto esquerdo do goleiro Léo do Goiânia. Que nada pôde fazer. O Atlético praticamente sacramenta a vitória. Vai passando o carro trator em cima do Goiânia. É mais um gol de Wagner Love. E mostrando aí toda a sua categoria para a finalização de pé esquerdo. Que nem é o pé preferencial do Wagner Love. Um bonito gol do centroavante do Atlético. Põe, Evandro Gomes. Eu já tinha alertado, Alex, para o atrevimento do Goiânia. Da forma como começou o segundo tempo. Eu falei. É um risco necessário que o Goiânia corre. Abriu. Deixou de fazer aquela linha de quatro, cinco ou duas linhas de quatro ali atrás. E acabou tomando os gols. Um detalhe em um deles. O Gabriel Queiroz já tinha marcado um pênalti para o Atlético. Na vitória contra o Iporá por 3 a 0. E muito bem marcado também. Sem a necessidade de intervenção do VAR. A vitória do Atlético. Tranquila. É uma vitória que está garantida. O problema é saber se vai aumentar o placar. O que é muito provável. Vai o Goiânia para a cobrança da falta. Lançamento para dentro da área. Já que a questão escora. Olha o chute. Dá na rede. Gol do Galo. Sábio, camisa número 7. Aproveitando a sobra de bola dentro da grande área. Para diminuir o placar para o Goiânia. A gente vê mais uma vez o levantamento. O toque do Jefferson de cabeça. E o Sábio chegou finalizando. Um belo gol do camisa 7 do Goiânia. O Galo está vivo no Clássico. Está vivo no jogo. Com o Sábio. Que belo gol do Goiânia. Sábio. Um para o Galo. Três para o Atlético. Danilo Dias. É isso. O jogo ainda está muito movimentado, Alex. O Goiânia se expôs. Tomou três gols. Visto que só tinha sofrido dois em três partidas. Quando jogou dentro do estádio Olímpico. Agora consegue diminuir. Com o Sábio. Um bom jogador. Que é natural. Um atacante. Ponta direita. Que está no Goiânia. Realizando a sua sexta partida. E fazendo o seu primeiro gol. No campeonato goiano. É. O Sábio consegue marcar o gol do Goiânia. E nesse momento. Uma parada no estádio Olímpico. Para hidratação. É isso Lucas? Exatamente. E duas alterações daqui a pouco no time do Goiânia. Vão entrar o 18 Índio e o 19 Andrei. Neste segundo tempo. Daqui a pouquinho mais duas mudanças no galo então. O Índio também é cria do Atlético. Está aí se aquecendo. Camisa número 18. Para entrar no jogo daqui a pouquinho. E o Jair Ventura vai aproveitando. Conversando com os jogadores. Está aí o Luiz Fernando. E o Goiânia consegue diminuir o placar. Rupert Nickerson. É Alex. E agora o Glauber colocando o Andrei. É jogador atacante. Botando mais um atacante. É sinal de que ele não está nem aí para derrota não. Ele quer partir para cima para tentar mais. Pelo menos empatar o jogo. O Goiânia não pode partir. É assim. Sem organização. Desorganizado. Que aí vai tomar uma goleada. Aí fica ruim. Mas o Galo aproveitou bem aí. Nesse cruzamento do Jefferson. E o Sábio aproveitou bem. Para diminuir para o Galo. É e vamos ouvir aí. O que tem a dizer o técnico Jair Ventura para os jogadores. Vamos acompanhar. Continuar fazendo. Vamos continuar circulando a bola. Jogar dentro fora. Fora dentro. Não precisa toda hora de agonar o longa. Gasta bola. O gol de perna saiu assim. Trabalhando. Já jogou aqui mal. Vamos ver tranquilidade. Faz confiança. Confiança. Simplicidade. Agora. Eles vão voltar com menos gente. Aí ó. Tá vendo? O técnico Wagner Love. É isso mesmo. Wagner Love como técnico também. Passando ali as suas orientações. Juntamente com o treinador do Atlético Jair Ventura. Será que vai ser treinador de futebol? Wagner Love. Quando parar de jogar. Estava ali passando as orientações também para os companheiros pedindo para rodar a bola. Foi assim que saiu o pênalti. Falando também ali passando toda a sua experiência aos jogadores do Dragão. Os jogadores do Goiânia também já tiveram esse contato aí com o Glauber Ramos. O Glauber Ramos está querendo o jogo em cima do Goiânia com as duas mudanças que vai fazer daqui a pouquinho. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Faloni Máquinas. Onde você encontra tudo para a sua confecção. E as mudanças vão acontecer nesse momento no Goiânia, Lucas. Exatamente, Alex. Saiu 10, Patrick, para a entrada do 18, Índio. E saiu o 11, Ian, para a entrada do 19, Andrei. Mudanças feitas então pelo Goiânia. Para essa reta final de jogo. Já estamos com 30 no segundo tempo. Clássico muito movimentado. Goiânia e Atlético no ano passado nos proporcionando um grande clássico. E esse ano não vai sendo diferente não. Mais um grande jogo para você aqui na tela da TV Brasil Central com muitos gols. Gols bonitos. É a tradição viva, a tradição mantida. Entre esses dois times que já protagonizaram tantos clássicos decisões no nosso futebol. Aí o Guilherme Romão. Fazendo o passe mais atrás com o Alex. Mais uma vez o Guilherme Romão. Passamento feito. A bola passando ali pelo Marcão. Só para lá no campo de defesa com o Lucas Piauí. Jefferson. Movimentação à frente com o Jackson. Entrou bem no jogo Jefferson. Camisa número 17 ali. O volante do Goiânia. Participou do lance do gol. Participando bastante nesse segundo tempo. Tentativa do Luiz Fernandes. Aí o Jefferson. Adiantou demais. Recuperação do Atlético pela esquerda. Taylon. Baralhas. E aí o Jair Ventura vai pedindo. Roda a bola. Toca a bola. Chaylon fazendo a movimentação com o Maguinho. Dois na marcação. Prefere o toque ali para o Chaylon. Mais atrás com o Adriano Martins. Bola ali pelo lado do campo. Guilherme Romão. A troca de passes acontecendo. Olha o Atlético chegando de pé em pé. Guilherme Romão arrisca de longe. A bola sobe e vai para fora. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Leão. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo YouTube. YouTube.com.br TV Brasil Central. Lá no nosso chat. Depois que você se inscrever. Comente. Eu quero a camisa do Galo. Ou eu quero a camisa do Dragão. Não se esqueça da hashtag antes da frase. Para você concorrer no nosso pós-jogo a uma camisa de cada time. Atentando ali o Goiânia. Fica com a bola. Gustavo 25. Joga na frente. Vai na velocidade. Chegou primeiro o Adriano Martins. Foi derrubado. Está parado o jogo. É falta. O que favorece o Atlético? Evandro. O melhor jogador do Atlético no campeonato. E os números mostram isso. É sem dúvida nenhuma o Chaylon. Ele tem três gols. Está bom. Todos três de pênalti. Mas tem a capacidade dele de saber bater. Só que acrescente-se a isso quatro assistências. Nesses jogos que o Atlético fez no campeonato. Então, indiscutivelmente, continua sendo tecnicamente o melhor jogador do time do Atlético. Mas está sumido, né? Nesse segundo tempo. Está pouco participativo. Apesar de ter feito o gol de pênalti. Está lá para o lado direito. Não está conseguindo aparecer para o jogo. E o Atlético, com isso, tem que alongar muito as bolas. Talvez seja aí até uma oportunidade. Já com o jogo quase definido. De três a um. Colocaram o Alejo Cruz para dar ritmo de jogo para ele também. E tirar o Chaylon para dar uma poupada. Vai lá na movimentação. A transmissão ali. Ligado também aqui o Charlie Pereira. Ligado pelo carinho, viu? Grande Charlie, comentarista. Nos acompanhando. Valeu pela audiência. Está tentando ali a equipe do Goiânia. Quicar com essa bola. Não deu certo para o Índio. Fez um giro por ali. Tentou evitar a saída. Não conseguiu. A bola indo pela linha de lado. Traga o detalhe aí. Grande Pedro Henrique Rabelo. Depois de muito tempo, né? O Jair volta a contar agora também como opção no banco de reservas para essa função do Chaylon com o Arauz. E teve uma contusão muito séria no ano passado. Está no banco de reservas. É isso. Boa opção também. O técnico Jair Ventura. Aí o goleiro Léo. Sai jogando curtinho a bola com o Marcão. Já domina o zagueiro do Goiânia. Vai saindo para o campo de ataque. Passe para o Jackson. Jefferson. Tanta bola longa. Buscando em profundidade o companheiro. Aí a bola muito forte. O Maguinho fez a proteção. Ela vai pela linha de fundo. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Ronaldo. Se formos fazer uma analogia do que foi 2023 a essa altura do campeonato, o Atlético estava com um ponto a mais e um golzinho a mais, Alex. Então, uma campanha quase que igual a do ano passado. Mesmo tendo o início ruim, com duas derrotas consecutivas, o Atlético já coleciona a sua quinta vitória no campeonato, testando a dois pontos do líder. Shailon. Mais o lançamento. Encontra bem o Luiz Fernando. Cruzamento nos braços do goleiro Léo. Aparecendo ali para fazer mais uma defesa. Lembrando que nesse jogo de hoje teremos o cara do jogo. Daqui a pouquinho pegando os votos aqui dos nossos comentaristas. Já estão pensando, anotando, fazendo cálculos ali para saber para quem vai esse troféu. Prêmio da Juninha Autossom. Vai tentando o Goiânia. Andrei. Fala mais atrás. Já se apresenta ali o Lucas Piauí. De novo o Andrei. Vai o Maguinho. Acima da marcação. Comete a falta. Dá uma arbitragem. Entendeu que não. Lateral para o Atlético fazer a cobrança. E o Maguinho está aí, prontinho. Para mais um arremesso lateral. Maguinho que sofreu o pênalti convertido pelo Shailon. Um segundo pênalti sofrido pelo Maguinho. Nesse campeonato goiano. Ele já cometeu dois pênaltis também. Então, vai aparecendo, cometendo e sofrendo os pênaltis nesse Goianão aí para o Atlético. Está empatado, né, Alex? É. Por enquanto está tudo igual, hein, Rupert? Tudo igual. Está dois a dois. Está na média aí o Maguinho. A bola com baralhas. Mais uma vez o Maguinho. Fez o passe buscando o Shailon. Entrega no Haldinei. O toque é mais atrás com o Adriano Martins. Vamos chegando na reta final do jogo no Estádio Olímpico. A bola chegando com o Haldinei. Ele faz o passe mais atrás. Já se apresenta aí o Alex. Certamente os jogadores também com nível de desgaste altíssimo para fazer ali a marcação, pressão. Mas o Atlético tenta. Taylon para o Wagner Love. Acelerou. Chegou primeiro o Eduardo. Manda a bola para fora. E está ali brigando. Dando bronca em todo mundo o Eduardo. A gente falava do Jackson, cria do Goiânia. Está aí o Eduardo também jogador revelado pelo Goiânia. Importante dizer isso para mostrar que o Goiânia continua revelando bons jogadores. Vai contando com atletas formados no próprio clube para a disputa do campeonato goiano da primeira divisão. E aí toda a movimentação ali dentro da grande área. É nervoso. Gustavo 25, centroavante. E o Atlético vai para a cobrança com o Shailon. Esperando ali a autorização do árbitro Gabriel Queiroz. Está dizendo que está de olho em tudo. Wagner Love fica ali pertinho do goleiro Léo. Shailon. Bola para dentro da área. Tira de cabeça a defesa do Goiânia. Faz a proteção. Houdney. Ganha o arremesso lateral. O Atlético esperando a bola ali para fazer a movimentação. Caiu o Guilherme Romão. Joga a bola à frente. Esse é o Wagner Love. Recebeu a falta. Está marcada ali pelo árbitro do jogo, Gabriel Queiroz. Camisa 20 do Dragão recebendo mais uma falta na partida. Vai se movimentando bastante aos 39 anos. O experiente Wagner Love. Hoje saiu o segundo gol dele com a camisa do Dragão. O Luiz Fernando aí conversando com o Eduardo. O clima aparentemente amistoso, tranquilo entre os jogadores também dentro de campo. Vai lá para a cobrança o Atlético com o Shailon. Fez o sinalzinho de positivo. Vai mandar lá na grande área. Levantamento feito. Bola na segunda trave. Tenta Alex. Foi o último a tocar na bola. Joga pela linha de fundo. Tiro de meta para o Goiânia cobrar. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de papelaria tributária. Promoção de volta às aulas dos universitários. É na papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. Vai chegando o Goiânia. Bola para o Sávio. Chega a primeira marcação do Atlético. Está aí o Haldinei. Bola lá atrás com o Adriano Martins. É aquela reta final do jogo. Já entramos aí nos 39 minutos. Já já os minutinhos finais da partida. Os acréscimos. E o Goiânia está perdendo o jogo por 3 a 1. Estava tentando sair. Mas parece que agora está sentindo um pouco mais. Danilo Dias. O Goiânia. A gente vê que já não consegue ali ameaçar. Fazer a marcação pressão. Tem jogador do Atlético caído no gramado. Caiu sozinho aí o Maguinho. Gustavo 25 também desabou. O desgaste vai chegando, Danilo. Vai sim. É um horário atípico. Os jogadores do Goiânia. Tanto do Atlético. Não jogaram ainda nesse campeonato goiano. A essa hora. O sol se faz sentir. O cansaço físico vai batendo. O Goiânia que tem um dos ataques também. Forte e poderoso desse campeonato, Alex. O Goiás e o Atlético lideram com 12 gols marcados cada um. E depois vem o Goiânia. Que com esse gol chegou a 10. O problema foi mesmo ter levado 3 gols do Atlético. Algo que até então não tinha acontecido. Nesse campeonato goiano. E ainda mais quando se trata de estádio olímpico. É. E o Wagner Love já disse ali que não vai dar para o Maguinho. Está saindo no carro o Maca. Não vai dar para o lateral direito do Atlético não. Ele tinha colocado a mão ali na virilha. Do lado esquerdo está saindo no carro o Maca. E pelo jeito o Jair Ventura vai precisar aí de uma alternativa para a lateral direita do Atlético. Que já não está contando com o Bruno Tubarão. O Tubarão fora. Se recuperando também de contusão. E o Maguinho agora saindo também do jogo de hoje. Como dissemos, sofreu o pênalti que originou o segundo gol do Atlético no Clássico. O Dragão vai vencendo pelo placar de 3 a 1. Equipe rubro-negra que começou, como disse o Danilo há pouco, não tão bem o campeonato goiano. E agora vai se recuperando. E aí uma situação bonita, né? O fair play aí. O lateral foi batido para o Gustavo 25. Ele estava até de frente para o gol. Ergueu a mão e fez o recuo ali para o goleiro Ronaldo. A bola bem simples ali, sem muitas dificuldades para o goleiro do Atlético na devolução do Gustavo 25. Alex. Diga aí, Rupert. O Galo acusou o golpe. Está mal fisicamente. Está entregue. Isso aí é a fatura liquidada para o time do Atlético. Muito mal o time do Wernher na partida de hoje. E tem muita gente ligada na gente, viu Alex? O Claudinho e o Nonoca, o Borrachinha e o empresário, o Alec Kruger. Abraço para eles então. O Cristóvão também está nos acompanhando lá em Vianópolis. E a mudança aí, Pedro? É, o Maguinho voltou, viu Alex? A princípio ele tinha pedido para ser substituído, mas ele voltou. Está saindo o Luiz Fernando com a camisa número 11. Para a entrada do Arauz com a camisa número 17. E um detalhe, né? No gol do Wagner Love, o Jair Ventura manteve a tradição. Foi lá e deu um beijinho na cabeça do Wagner Love. É isso aí. Vai dando beijinhos então. Na cabeça do Wagner Love a cada gol marcado. O técnico Jair Ventura. Não deve ter sido legal porque o Wagner Love está completamente suado, né? A bola colocada ali de fundo vai lá para a cobrança o Atlético do escanteio. E um detalhe curioso, né Alex? Além disso, é que todos os atletas do Banco de Suplentes foram abraçar o Wagner Love. Jogador querido, respeitado acima de tudo pela brilhante carreira que fez até o momento, né? Jogador de CSK Moscou, jogador de seleção brasileira e entre mais. Vai lá para a cobrança do escanteio o Atlético. O Shailon tira de cabeça Marcão. A sobra do Dragão. Pelo lado esquerdo, o Tylon. Bola para o Wagner Love. Chega a primeira marcação. E a bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Léo. O Rupert Nickerson, já aproveitando que você está com o microfone na mão, quem foi o cara do jogo? Luiz Fernando. Volto então para o Luiz Fernando. O homem do jogo. Tá certo. Luiz Fernando fica aí com o voto do Rupert Nickerson. Fez o gol que abriu o caminho para essa vitória do Atlético por 3 a 1. Haldinei. Já manda lá para o campo de defesa. Está aí o Adriano Martins. Movimentação com Guilherme Romão. Tylon. Ficou caído. O jogo segue. O árbitro dá vantagem. Baralhas. Com a posse da bola. Encontra bem ali o Haldinei. O Atlético vai ficando com ela. Aí tentou o camisa número 17 do Atlético. A Arauz acabou errando. Andrei. Tentava o Goiânia bem na cobertura. O Maguinho está de volta já. Recebeu a falta. Que vai ser cobrada pela equipe rubro-negra. Evandro Gomes, o cara do jogo. Eu gosto de jogador tecnicamente diferenciado. O Xayla não jogou um segundo tempo tão bom. Mas ele fez um gol e uma assistência para o gol do Luiz Fernando. Então o Atlético ganha o jogo por 3 a 1. Duas participações dele no gol e na assistência precisa do lado direito do campo botando o Luiz Fernando na cara do gol. Ficou o Xayla. Tá bom então. Voto para o Xayla. E o Atlético está aí com a bola. Aí chegando com o Haldinei. Tem espaço para o chute. Prefere o toque. Xayla chegou. Pintou o quarto gol. Ficou sem espaço. E aí já sobe a bandeira pegando o impedimento no ataque rubro-negro. Danilo Dias, o cara do jogo. Mais de 112 jogos com a camisa do Atlético. Contrato renovado. Número 10 que tem a qualidade técnica evoluída. Tanto nos seus passes quanto na leitura de jogo. É verdade que em alguns momentos desaparece da partida. Mas são através dos seus passes, dos seus pés que as melhores jogadas atleticanas saíram no jogo de hoje. É o líder de assistências no campeonato goiano de 2024. Meu voto vai para ele, Xayla. Tá certo. Mais um voto para o Xayla, então. E o Atlético vai chegando pela direita. Aí o Xayla. O pé esquerdo faz o passe para o Haldinei. A devolução ali no Arauz. Xayla. Haldinei. E aí pegaram ali o Haldinei na disputa. O Gabriel Queiroz atento, viu, pega a falta. O Evandro Júnior, quem foi o cara do jogo? Concordo com o Evandro Gomes e com o Danilo. O Xayla não fez um bom segundo tempo, mas quando ele participa do jogo, o time do Atlético cresce, consegue fazer bem as jogadas. Mas, então, para mim, o Xayla foi o cara do jogo. E aí, então, a nossa votação definida. Xayla é o cara do jogo nessa vitória do Atlético 3x1 contra o Goiânia até aqui. Mais quatro minutinhos, iremos pelo menos até 49 no Estádio Olímpico. O Dragão vai somando mais uma vitória na competição. Haldinei. Fez o domínio, já olha ali para o lado. Faz o toque buscando o Xaylon. Tentou a tabela ali no campo de ataque. O Atlético não conseguiu, mas o Baralhas incansável, né, o Baralhas. Ele vai lá, disputa, tenta a roubada, desarma. Aí o juiz pega a falta de seu joelho, se joga no gramado, se entrega completamente. O camisa número oito do Atlético nas partidas. O bom volante Baralhas. Bola ali no campo de defesa. Está tentando o Goiânia, a bola à frente, aperta a marcação. Bola que fica ali com o Murilo. Fazendo recuo até o zagueiro. O Eduardo, que começa tudo de novo com o Léo. Aí para o Marcão. Goianão na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Pneus Express. O pneu ideal para seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Bola com o Alex. Já faz a movimentação com o Guilherme Romão. O Atlético vai gastando a bola nesse finalzinho de jogo. Vai rodando, vai trocando passes. Aí o Ronaldo. Alex, você acompanhando tudo nessa manhã de segunda-feira, de carnaval. O Goiânão aqui na tela da TV Brasil Central. Você em várias partes do Brasil e do mundo nos acompanhando. Também pelo YouTube. YouTube.com.br TV Brasil Central. Daqui a pouquinho tem sorteio para você. Uma camisa do Galo, uma camisa do Atlético. Participe. E eu já vi torcedor que torce, por exemplo, para um time, mas acha a camisa do outro bonita. Temos muito isso no Goiânão. Comentar com as duas hashtags. Então, participe aí. Quer ganhar a camisa do Galo? Comenta lá. Eu quero a camisa do Galo. Quer a do Atlético? Eu quero a camisa do Dragão. Bola com o Haldinei. Recuperação do Goiânia. Andrei. Já fez o domínio. Fica ali com a bola no círculo central. Passe curtinho. Vai tentando o Goiânia. Mais uma saída ali para o campo de ataque. Esse é o Índio. Buscando o jogo. Toca a bola para o Jefferson. Mais uma vez o Índio. O Atlético rouba a bola. Vai descendo com o Wagner Love. Bom passe. Buscando ali o Arauz. Chega primeiro a marcação do Goiânia. Bem na cobertura. A defensiva do Galo. Que ainda tenta. O lançamento. A bola longa. Para o Gustavo 25. Chega primeiro o Ronaldo. Maguinho. Faz a devolução lá no Ronaldo. No momento em que habita o árbitro Gabriel Queiroz. Fim de papo no estádio Olímpico. Goiânia. Um gol do Sávio. Três para o Atlético. Luiz Fernando. Quando Shailon e Wagner Love. Marcaram para a equipe rubro-negra. Vitória do Dragão. E antes dos meninos lá no gramado. O Lucas. O Pedro Henrique Rabelo. Chamaram aqui a Nadine Bastos. Até porque tivemos uma boa arbitragem mais uma vez. Do Gabriel Queiroz. Hein, Nadine? Isso mesmo. O árbitro. O jovem árbitro. O Gabriel Queiroz. Foi muito bem na partida. Não somente ele. Mas os assistentes. Também nas marcações de impedimento. Também nas jogadas. Que deixaram seguir. E eu sempre falo que é importante o árbitro tomar a decisão em campo. E o Gabriel tomou as decisões em campo. Não ficou esperando. Pelo auxílio do árbitro de vídeo. Que somente confirmou as suas marcações. Então na minha opinião a arbitragem está de parabéns. É isso. Tomou as decisões. E foi bem nessas decisões. E aí um detalhe bacano. Luan. Com toda a sua experiência. Conversando aí com o técnico Jair Ventura. Dois grandes personagens desse Goianão 2024. O Atlético chega. A quarta vitória de maneira consecutiva. Na competição. O Goiânia perde a segunda de maneira consecutiva. Mas são dois times que vem fazendo um bom campeonato estadual. E aí o goleiro Léo cumprimentando a arbitragem. O Ian também fazendo isso. O clima amistoso entre os dois times. Entre a arbitragem. Entre todo mundo. Neste duelo entre Goiânia e Atlético. E vamos ao gramado com você. Lucas Nogueira. Vamos ouvir o autor do gol do Goiânia. O gol veio. Mas a vitória não. O que aconteceu? Sabe o que o Goiânia não conquistou os três pontos. Cara, é clássico, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Por conta do Atlético estar na Série A, né? Então, tem uma base muito forte, né? Então, a gente foi infeliz. A gente almejava pelo menos aqui o empate. Então, infelizmente, não deu. São duas derrotas consecutivas. Preocupa? Não, não. Pelo contrário. A gente... Foi bom isso acontecer. Porque a gente não ia ficar muito com salto alto, né? A gente almeja classificar. E se desistir, a gente vai buscar a classificação. Tá certo. Esse é o jogador do Goiânia falando conosco. O autor do gol do Goiânia na derrota para o Atlético por 3 a 1, Alex. Alex, de aproveitar aqui o Lucas. Comigo, o cara do jogo escolhido pelos nossos comentaristas. Tanto jogo que eu já tô me perdi. Você chegou a ganhar algum cara do jogo nesse campeonato? Acho que não, não. Peromemação, não. O primeiro cara do jogo aí recebendo. É... Avaliação do jogo de hoje. Seu gol de... De... De pênalti. Várias assistências participando de vários jogos também. Char. Uma partida muito boa da nossa equipe. A gente... No último jogo não teve o desempenho tão bom. Mas hoje... Pôde melhorar o desempenho. Concluí em gol, que é importante também. Fizemos um placar bom aqui fora de casa, no Clássico. É importante para a sequência agora do campeonato. Tem mais dois jogos aí essa semana. E semana que vem a gente tem a Copa do Brasil também, que é muito importante. A gente embala quatro jogos seguidos. Quatro vitórias. Isso. A gente sabia que precisava pontuar depois de um começo não tão bom. A gente vem melhorando com quatro vitórias seguidas. É importante. É... Brigando lá em cima, né? E é isso. Agora é trabalhar, continuar firme, melhorando cada vez mais. Alexandre, chega aqui representando a Juninho Auto Service. Hoje, Evandro Gomes, Evandro Júnior, Danilo Dias, o Alex. Escolheram lá o cara do jogo, o Shailon do Atlético. É verdade. O Juninho e o Marcelo da Juninho Auto Som precisaram fazer uma viagem. Visitaram as lojas fora de Goiânia. E me deu essa missão honrosa, Shailon. Para te entregar esse lindo troféu. O cara do jogo, parabéns. Jogou muito, tá aqui entregue em suas mãos. E também esse kit multimídia. É só você passar em uma das lojas da Juninho Auto Som e ir lá e colocar no seu carro. Tá bom. Muito obrigado, agradeço. O prêmio e a votação, muito obrigado. Parabéns pelo jogo. Valeu, obrigado. Como jogador, o quanto que é importante receber? É lógico que o coletivo vocês falam que sempre é o mais importante, mas receber prêmios individuais? É, legal também. É claro, como você falou, o coletivo sempre vem por primeiro, o que importa é o time. E depois a gente busca prêmios individuais. Uma foto oficial aí. Aquela foto oficial do prêmio, do troféu. Olhando aqui, essa vai ficar eternizada. O cara do jogo, do jogo Goiânia e Atlético, aqui no estádio Olímpico. Sim. Obrigado, Shailon. Obrigado, viu? Agradecer o Shailon. E avisar o pessoal aí que continua a promoção na Juninho Auto Som. 699 reais, o kit multimídia, esse kit lindão aqui, que foi entregue pro Shailon. E você que tem carro até mil quilômetros, 99 reais é a película. Então é só em uma das lojas da Juninho Auto Som. Valeu. Obrigado, Shailon. Bom, vou aproveitar aqui, Alex, a sua audiência e a ajuda do nosso cinegrafista, do Alexandre Wenderson. Hudson Guerra, novo secretário da pasta de esportes do governo de Goiás. Bom dia, quase boa tarde, aqui na TV Brasil Central, emissora oficial do campeonato goiano. Antes de tudo, mandar uma mensagem do Reginaldo Júlio, presidente da ABC, né? Que deseja toda sorte nessa caminhada. Eu queria que o senhor falasse aqui pra gente também o que a gente pode esperar dessa nova gestão agora na secretaria de esportes. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma missão que o nosso governador Ronaldo Caiado nos deu. Fazer com que o esporte em Goiás cresça cada dia mais. A primeira visita que eu recebi foi do presidente Reginald Júnior, que é o camisa 10 da TV brasileira hoje. Já estive conversando hoje mesmo com o presidente do Goiânia, o Alexandre, com o presidente do Atlético, o Adson. Irei visitá-los, conversar também com o presidente do Goiás, ouvir os demais clubes, tentar fazer uma parceria pra que todos nós podemos atuar de forma que o futebol posse, dessa vez, cada vez mais, poder utilizar do Serra Dourada, do Estádio Olímpico. E que o Estado também participe dos jogos nos demais estádios. Aliás, do Serra Dourada vem muita coisa boa por aí, né? O vice-governador Daniel Vilela sempre trazendo novidades. Saiu aí o nome da empresa que vai cuidar dessa obra, que é histórica. Sim, sim. O nosso vice-governador preside um grupo de trabalho que está a todo vapor, acelerado, pra que possamos recuperar o Estado de Serra Dourada. Desde quando o governador Ronaldo Caiado anunciou esse grupo de trabalho, as reuniões foram acontecendo. E na última sexta foi divulgado o projeto vencedor, que é a modelagem que nós iremos aplicar. Agora estamos aguardando as próximas reuniões com o nosso vice-governador Daniel Vilela, pra continuar com esse projeto e o mais breve possível o estádio seja modernizado. O Hudson, o novo secretário, que pra quem não conhece, tem anos aí de experiência nessa área dos estádios. Mas agora, só pra encerrar aqui, eu queria saber assim, porque Goiás tem 246 municípios, o esporte eu acho que faz parte da vida dos jovens, das crianças, dos adultos. Tem alguma missão, algum projeto, algum sonho que você pretende executar visando o Estado de Goiás, população goiana? Sim, eu, por confiança do nosso governador, eu estou desde 2019 numa superintendência de segurança e infraestrutura, visitando aqueles 284 ginásios de esportes, 71 estádios de futebol que nós temos em todos os 246 municípios. Nós encontramos diversos deles sucateados, já conseguimos recuperar bastante a infraestrutura de alguns desses ginásios e estádios. A intenção é fazer com que o espaço esteja cada vez mais propenso a receber o esporte, tanto na iniciação esportiva quanto no futebol profissional. Hoje nós podemos mostrar a vocês que o governo Ronaldo Caiado investiu também nos esportes individuais. Nós temos quase 11 mil crianças no projeto Construindo Campeões, que são as artes marciais e que agora também recebe o vôlei, o handbol, o futebol de salão como parte do seu projeto. Então a intenção, e que irá acontecer com certeza, é fazer com que o esporte seja praticado por todos, independente de idade. Conte sempre com a TV Brasil Central e muito trabalho, e bom trabalho acima de tudo, Rúdio. Ah, eu conto com certeza, eu preciso do apoio de todos, nosso governador disse que a gente tem que trabalhar em parceria, isso é importante, e quanto mais juntos nós estivermos, com certeza dará certo. E a TV Brasil Central é um braço que nós temos lá, o regional, o Júnior já esteve comigo conversando, eu pedi apoio a ele também, e nós com certeza contaremos com vocês, como também nos colocamos à disposição de toda a imprensa goiana e brasileira para que o que for necessário a gente está participando. É isso, novo secretário de esportes, Hudson Guerra, ao vivo conosco aqui na TV Brasil Central, uma pasta fundamental, não é Alex Rodrigues? O esporte é vida, o esporte é inclusão, o esporte é muita coisa, e merece ser olhado com carinho e vai ser olhado pelo novo secretário. Eu tenho certeza, viu Pedro Henrique e Rabelo, parabéns pela entrevista ao Hudson Guerra, toda sorte do mundo aí, competência ele tem de sobra nessa gestão, que vai ser com certeza tratada com muito carinho, com olhar especial, a partir de agora então. Final de jogo no estádio Olímpico, deu o Atlético 3x1 contra o Goiânia, e assim a gente já começa o show do Goianão, trazendo para você os melhores momentos do jogo. O primeiro lance de ataque da partida foi do Atlético, Adriano Martins, de cabeça, finalizou para fora. Sobre a meta defendida pelo goleiro Léo, mais uma vez o levantamento do Zuleta e o cabeceio do Adriano Martins. Mais uma chegada do Dragão, o Rony finalizou e o goleiro Léo fez boa defesa. Tentativa do Atlético com o volante Rony, parando nas mãos do goleiro Léo. Chegada do Goiânia, cruzamento, a bola sobrou para Ian, ele dominou e finalizou para fora. Aí para você mais uma vez a tentativa do Galo, Ian, mandando pela linha de fundo. Chegada do Dragão, bola longa para Shailon, ele rolou para trás e Luiz Fernando fez 1x0 o Atlético. Bolão do Baralhas para o Shailon, que colocou na medida para o Luiz Fernando, abrir o placar no Estádio Olímpico. Aí o gol do Dragão, a bela troca de passes do Atlético. E a finalização do Luiz Fernando, sem chances para o jovem goleiro Léo. E o jogo seguiu e seguiu quente no Estádio Olímpico, no centro da capital. O Goiânia tentou de novo, de fora da grande área, com o Richard, a finalização foi para fora. Tentativa de Richard para o Goiânia, a bola pela linha de fundo. Chegada do Atlético, já é a segundo tempo, o Daniel na finalização. Aliás, finalzinho ainda do primeiro tempo e o Daniel finalizou para essa boa defesa do Léo. Mais uma chegada do Atlético, o Shailon no lançamento, Luiz Fernando tentou driblar o goleiro, não conseguiu. E aí rolou para o Daniel, que chutou em cima da marcação. A bola explodindo ali nas costas do zagueiro Marcão. Mais uma tentativa da equipe atleticana, da entrada da área, o chute do Baralhas para a defesa do Léo. Tentativa do Goiânia, aí sim, já é a segundo tempo, o Patrick finalizou, o Ronaldo fez a defesa na sobra. A bola saiu fraquinha para mais uma defesa do Ronaldo. O Goiânia começando com tudo, o segundo tempo querendo o empate. E aí a finalização do Patrick para a boa defesa do Ronaldo. Chegada do Atlético, o Taylon fez grande jogada e cruzou. A bola foi nos braços do goleiro Léo. Aí o belo drible do Taylon. Mas o cruzamento não foi dos melhores. Maguinho fez o drible na grande área. Pênalti sofrido e convertido por Shailon. O segundo gol do Dragão no jogo. Gol de Shailon, batida certeira. Aí mais uma vez para você acompanhar, mais um gol de Shailon no Goiânia. Mais uma encobrança de pênalti. Chegada do Atlético pela direita. Haldinei tocou para a entrada da grande área. Baralhas dividiu. A sobra ficou com o Wagner Love. Aí não teve perdão. Bola no fundo da rede. Gol do Atlético, o Wagner Love. Fazendo o segundo dele no campeonato goiano. Aí o belo gol do camisa 20 do Dragão. O terceiro do Atlético no jogo. E toda a vibração do artilheiro Wagner Love. O Goiânia foi em busca do seu gol. Jefferson tocou de cabeça e Sávio marcou esse golaço. Um belo gol do Galo no Estádio Olímpico. A cobrança de falta, o toque do Jefferson. E a finalização certeira do Sávio. Diminuindo para o Galo. Atlético 3, Goiânia 1. Toda a vibração do garoto Sávio. Pelo Goiânia e foi isso no Estádio Olímpico. 3 para o Atlético, 1 para o Galo. E a classificação do Goianão para você. O Goiás é líder, 18 pontos. O Vila é o segundo, 17. O Atlético é o terceiro com 16. O Goiatuba é o quarto com 15. O Anápolis tem 11 pontos. É o quinto. O Goiânia está na sexta posição também com 11. O Goiânia é o sétimo com 10. A Aparecidense na oitava posição com 10 pontos. Fechando o G8. A Jataiense vem em nono lugar com 10 pontos. O Iporá que ainda vai jogar. Tem cinco pontos. É o décimo colocado. O Craque que enfrenta o Iporá hoje à tarde. É o décimo primeiro com 2. O Morrinhos é o décimo segundo lanterna com 2 pontos conquistados. Com os melhores momentos, com a classificação. E para dar sequência ao show do Goianão, eu passo a bola para você, Bia. Obrigada, Alex. E agora nós vamos direto ao vivo ao Estádio Olímpico com o repórter Lucas Nogueira, que vai fazer entrevista coletiva com o técnico Glauber Ramos, técnico do Goiânia. É com você, Lucas. Tá certo, Bia. Já estamos aguardando aqui. Glauber Ramos já está chegando para conceder a entrevista coletiva após essa derrota para o Atlético por 3x1. Lembrando que é a segunda derrota consecutiva do Goiânia neste campeonato estadual. Perdeu para o Anápolis na rodada anterior e agora perde para a equipe do Atlético no Clássico no Estádio Olímpico. E aí vamos neste aguardo acompanhando todos os detalhes a respeito desta coletiva, aguardando a chegada aqui do técnico Glauber Ramos para explicar mais sobre esta derrota. E claro, pensar nos próximos jogos, já que o Goiânia também está muito próximo de garantir a classificação para a fase quartas de final do campeonato estadual. Bia. Obrigada, Lucas. Bom, e agora com os comentaristas, a avaliação do jogo de hoje foi como vocês esperaram, o desempenho do Atlético Goianiense e o desempenho também do Goiânia. Começo com você, Evandro Júnior. Beatriz, eu esperava um pouco mais da equipe do Goiânia. Um time que fazia o fator casa preponderante para as vitórias, um time que estava muito bem armado taticamente pelo Glauber Ramos, então para mim o Goiânia ficou devendo um pouco. O Atlético não, gostei do time do Atlético, principalmente no primeiro tempo, achei um time com bom toque de bola, soube aproveitar os espaços deixados pela equipe do Goiânia. No segundo tempo deu uma caidinha, mas mesmo assim ainda conseguiu fazer os dois gols, então o Atlético teve uma vitória tranquila e para mim o Goiânia ficou devendo. Concorda, Evandro? Concordo, eu imagino que hoje o Addison não tenha muitas razões para tantas reclamações, porque acho que o Atlético convenceu, um jogo cedo, tempo muito quente, mas foi um time valente, brigou até o fim, acredito que terminou fisicamente mais inteiro que o próprio Goiânia, apesar da vitória nessa sequência de quatro do Atlético dentro do campeonato, da vitória de 3x0 contra o Iporá, imagino que a de hoje foi um pouco mais difícil, mas de um time que soube ganhar, que soube sofrer. Eu anotei os dados da partida aqui, os números do scout do jogo, para provar o tanto que o Atlético foi melhor, 63% de posse de bola, o Atlético chutou sete vezes contra três do Goiânia, foram seis a seis chutes para fora, o Atlético teve quatro escanteios, nenhum para o Goiânia, um detalhe curioso, impedimentos, quatro vezes cada time, chutes livres, 20 para o Atlético, 18 para o Goiânia, e nós tivemos também o Atlético 82 vezes no campo de ataque, o Goiânia 71. Laterais cobrados, 16 para o Goiânia, 15 para o Atlético, e tiros de meta, 12 para o Goiânia, 3 para o time do Atlético. Foram seis cartões amarelos no jogo, três para cada lado. Sua avaliação do jogo de hoje, Danilo? O Atlético que se aproxima cada vez mais dos dois líderes, o Goiás com 18, o Vila Nova com 17, e agora ele na terceira posição com os mesmos números de vitórias de Goiás e Vila Nova, ambos com 5. O Atlético que tem agora ao lado do Goiás Sport Club o melhor ataque, coleciona a quarta vitória consecutiva no campeonato, três dentro do estádio Antônio Scioli, uma agora quebrando a invencibilidade do Goiânia nesse mesmo estádio olímpico, vai regressar agora ao seu estádio, onde pode engatar a quinta vitória de forma consecutiva e caminhar de forma tranquila para o tricampeonato. Ainda não é aquele Atlético que queremos ver, que o Watson, que todos os torcedores esperam, mas a melhoria foi evidente do último jogo diante do craque. O time que faz três gols em um time que era invicto e que tinha apenas sofrido dois gols dentro do seu estádio, o estádio olímpico. Quebra o estigma de ter perdido o ano passado de goleada. Joga bem, tem em seu número 10 novamente a esperança de uma qualidade técnica em que comanda o seu meio campo. Jair Ventura não escalou o time daquele jeito que o Watson não queria. Entrou com o Daniel, substituiu por Wagner Love e vai ganhando confiança. Esse faz o seu segundo gol no campeonato e vai mostrando que aos poucos pode se tornar o número 9 atleticano. Em contrapartida, o Goiânia coleciona duas derrotas seguidas. Vem agora um calendário um pouco complicado. Visita o craque fora, o Vila Nova também fora de casa e encerra sua participação nessa fase regular diante da equipe da presidência dentro do Estádio Olímpico. Não preocupando, não sei até que ponto o Goiânia ainda pode conseguir essa classificação. Bom, agora sim nós vamos ao vivo ao Estádio Olímpico com a coletiva com o técnico Glauber Ramos. As diagonais que o Luiz Fernando faz muito bem e mais infelizmente perdemos o jogo. Agora é encarar a realidade, é buscar pontuar lá contra o craque e buscar a nossa classificação. Glauber, estamos ao vivo na TV Brasil Central. Para o torcedor que acompanhou pela televisão esperava mais do Goiânia, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo mostrou um bom futebol. Fazer o que para melhorar para o próximo jogo e garantir a classificação para as quartas de final? Na realidade, igual comentei, nós pegamos uma equipe muito forte, uma equipe de Série A. Se a gente analisar bem, nós pegamos uma equipe muito bem treinada, com jogadores diferentes. A gente estava comentando ali agora com a minha comissão. A gente faz algumas trocas, eles trocam o Luiz Fernando por Vagner Love. Então é uma equipe que tem um elenco muito forte. Nós já sabíamos que eles poderiam vir com essa equipe para esse jogo. Devido ao jogo passado, que eles tiveram muita dificuldade, nós sabíamos que eles jogaram nessa formação. Infelizmente, não conseguimos impor o nosso ritmo. Nós sentimos um pouquinho, sentimos a marcação avançada do Atlético. Nós conseguimos também tentar marcar eles em cima para evitar que eles saíssem com a pós de bola desde lá dos domínios da defesa dele. Mas não conseguimos. Erramos bastante, erramos na hora que nós sofremos o primeiro gol. Nosso time tentou se manter equilibrado, mas tivemos algumas dificuldades. E acho que quando estava 1x0, nós tivemos a chance do empate. Se a gente tivesse empatado naquela parte dele, talvez poderia ter mudado um pouquinho. Não que nós iríamos dominar a equipe do Atlético, mas poderíamos ter um pouquinho mais de... talvez sorte ou mais tranquilidade para fazer o jogo. Não deu, agora é juntar os cartas e preparar para o próximo jogo. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Já passou do meio-dia. A saída do Di Pauli acabou estragando a estratégia que você planejou para esse jogo contra o Atlético. Acabou deixando o meio do governo um pouco mais espaçado para o Atlético trocar para chegar ao gol? Talvez não mais espaçado, mas nós perdemos um pouquinho na técnica, né? Que é um jogador que inicia nossas jogadas. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade. Tivemos que colocar o Jax, que é um jogador mais de marcação. Conseguiu marcar, mas a gente teve dificuldade para a criação das jogadas. Felizmente, a gente tem uma equipe... Vocês são sabedores, a equipe fica um pouquinho mais limitada quando troca um ou outro jogador ou outra peça. E caiu um pouquinho. Realmente, nós tivemos muita dificuldade com a ausência do Daniel. Estava recuperando o Jefferson, que veio. Ele não tinha conseguido jogar os 90 minutos. Agora é preparar aí para o próximo jogo. E, igual eu estou falando, a gente tem que tirar... Bom, ouvimos o técnico do Goiânia, Glauber Ramos. Agora a gente ouve o presidente do Atlético Goianiense, que também está em entrevista coletiva, Adson Batista. ... para dar 20, 25 minutos. Os meninos novos vão buscar seu espaço. Tem espaço e tem campeonato para todo mundo mostrar seu valor. Não pode é entrar e... ... na coletiva... ... presidente do Atlético Goianiense... ... isso que não pode, a gente sempre vai estar atento com isso. Adson, nós estamos ao vivo agora pela TV Brasil Central. No último jogo do Atlético Goianiense, você reclamou um pouco, achou que o time foi um pouco abaixo. O que você achou do jogo de hoje e a sua expectativa daqui para frente para o campeonato? Olha, primeiro que eu vou reclamar quando merece. Eu quero que o Atlético joga bem. Eu quero que o Atlético faça bons jogos, faça jogos de alto nível. Nós temos um elenco que pode jogar muito mais, joga mais até que jogou hoje. Mas hoje teve as rédeas do jogo, controlou o jogo. Se definisse melhor, poderia ter definido o placar no primeiro tempo. Então, eu particularmente acho que hoje houve uma evolução. O time não ficou com a bunda lá atrás, não foi omisso, sendo passivo no jogo. Então, teve uma melhora significativa de posicionamento. E, logicamente, isso resulta em ganhar o jogo. Adson, no último jogo você falou bastante sobre o meio campo, né? Que estava faltando preencher aquele espaço ali. Queria te perguntar o que você achou exclusivamente da atuação do Shiloh, o retorno do Arauz também, se ele te traz essa confiança de ser esse homem. E também a relação do Murilo, se o Murilo fica ou não. Olha, com toda sinceridade, o Shiloh jogou bem. No último jogo mesmo, a gente fazendo um jogo ruim. O Shiloh faz muito bem aquele lado ali para o lado direito e tal, né? Então, hoje foi melhor. O time não foi passivo. Não foi um time sem controlar o jogo. Controlou o jogo. Teve tranquilidade. Até no primeiro tempo, podia ter definido o jogo se o Daniel tivesse num dia bom, né? Mas é importante. Daqui a pouco a gente pode ver o Emiliano também, que é um cara que tem força, né? E a gente observa. Acho até que o Arauz tinha que ter entrado um pouco mais cedo, porque é um jogador importantíssimo. Nós sabemos que ele tem qualidade. Ele entrou ali. Você vê que ele gosta do jogo. Ele não entra para dentro da marcação, né? E a gente vai estar qualificando e melhorando o nosso time. Mas é nítido que a gente precisa ter um jogador no comando de ataque, com vigor, com mais experiência, pensando na Série A do Brasileiro. Presidente, eu ia perguntar também justamente sobre essa entrada do Arauz. Bom, ouvimos o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, e agora eu vou acionar a nossa comentarista de arbitragem, Nadine Bastos. Nadine, como é que você avalia a arbitragem no clássico de hoje? Bia, eu fico muito feliz quando a gente vê um árbitro que não interfere no resultado da partida e faz um bom trabalho em campo. O Gabriel Queiroz teve muita segurança nas suas marcações, marcou com convicção, não precisou do auxílio do árbitro de vídeo, apenas para confirmar a sua decisão em campo. Os assistentes também, o Bruno Pires, que é um dos assistentes que foi para a Copa do Mundo, provavelmente estará na Eurocopa em 2024, para mim é um dos melhores do Brasil, e o Christian também, que é um dos mais experientes. Então, na minha opinião, a arbitragem foi muito bem no jogo de hoje, e a dificuldade do calor não é só para os jogadores, mas sim para a arbitragem também. Mas eles fizeram um bom trabalho, Bia. Muito obrigada, Nadine, pela sua participação na nossa transmissão hoje. E agora, voltando aos comentários sobre a partida, Rupert Nickerson, agora eu quero te ouvir o que você achou do clássico vovô. O Goiânia fez apenas uma coisa no jogo, o gol, nada mais. O Atlético teve o domínio total da partida, fez por merecer o resultado, e poderia até golear uma goleada histórica no time do Goiânia, porque teve oportunidade para isso, e o Galo mostrou muito cansaço. Está precisando de um condicionamento físico melhor para dar sequência no campeonato goiano. O Atlético mereceu essa vitória, mereceu esse placar. A gente ouviu ali o Adson falando do Arauz, que ele devia ter entrado um pouco mais cedo na partida. Concorda, Evandro? É um jogador que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas está voltando de uma inatividade de quase um ano, uma contusão séria que ele teve. Eu senti que mais foi uma cutucada do Adson Batista no Jair Ventura. Claro que o Arauz tem tudo para ser titular do time de uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas tem que voltar aos poucos devido ao longo tempo que ele ficou parado. Hoje, realmente, o Adson, ele deu uma cutucada ali mesmo, mas as críticas não foram tantas como na rodada passada, né, Evandro? Como você havia dito, esperava que hoje ele fosse mais tranquilo para a coletiva. Exato, mas ele não perde a oportunidade de dar uma direta, não é nem direta, não é? Mas é o modo Adson de ser. Isso a gente não pode questionar, porque ele é assim o tempo todo, é um dirigente que põe a cara, independente do resultado, se o Atlético levar goleada, ele vai lá e fala, se o Atlético ganhar de goleada, ele vai e fala, aponta os defeitos no time. Isso é uma maneira dele cobrar a equipe do Atlético. Os jogadores ficam sabendo e, normalmente, não vão se esconder. Eles vão querer jogar mais, porque é um emprego deles que está em jogo. É campeonato goiano, é fase de testes para alguns jogadores. Se o jogador vai bem, fica para o brasileiro, se não vai, e o Atlético é um ótimo emprego, um time que tem uma estrutura maravilhosa, um time que paga em dia, um time que vai ser o nosso representante na Série A. E eu entendo, às vezes, a cobrança do presidente no sentido de colocar esse time em ponto de nos representar bem no campeonato brasileiro. É como o nosso presidente aqui, o Reginaldo Júnior, cobra da gente todo dia, né? Ele está vendo a gente lá agora, abraço para ele e para o Rafael Vasconcelos, que de folga no Carnaval, está também acompanhando. Rupert, o Glauber falou que, realmente, a saída do Daniel de Pauli dificultou o trabalho que ele tinha pensado com o grupo para o jogo de hoje. O esquema tático deu um problema ali no esquema tático para ele. Literalmente, desmontou o time do Goiânia. A saída do Daniel de Pauli desmontou totalmente o esquema. montado pelo Glauber. E aí, o Galo não teve força, não teve pernas, não teve categoria para parar o time do Atlético no estádio Olímpico. Danilo Dias, e hoje o resultado foi totalmente diferente do ano passado, né? A gente havia comentado, a gente vinha comentando sobre a goleada do Goiânia no Atlético Goianiense. Hoje, o placar foi volumoso também, mas, dessa vez, para o Dragão. É, volumoso, mas só que do lado inverso, né, Bia? É, você vê aí o Goiânia, que sofreu apenas dois gols dentro dos seus domínios, sofre três em uma partida. É uma defesa que era sólida até o momento, principalmente quando jogava dentro do seu estádio, onde realizou quatro jogos, somente com essa derrota. Mas enfrentou um time bom, o Glauber foi muito honesto e transparente na sua analogia em relação ao jogo. Enfrentou um time que vai crescendo à medida que os jogos vão passando, vai crescendo à medida que o jogador vai se preparando fisicamente melhor. Eles não têm tempo para treinar. O Atlético já joga daqui dois dias, três dias. Então, o campeonato goiano é isso. Vem de uma pré-temporada, dentro de um campeonato, com viagens, com jogos consecutivos, enfrentou um time tecnicamente mais evoluído que o dele. Agora, cabe ao Goiânia tirar essas duas derrotas de lado, ver o que precisa evoluir nesses três jogos que restam, para garantir a sua classificação, como fez no ano passado. Não é um time ruim, mas hoje enfrentou um time que foi superior em todos os quesitos. Só não concordo com a entrevista do Adson que o Arauz ali poderia ter entrado mais cedo. É aos poucos, é um processo, visto que a lesão dele foi grave. A última partida oficial dele tinha sido lá em 15 de março de 2023, quando ele se lesionou. Então, é com muita cautela, uma lesão grave, que você tem que ir entrando aos poucos. Mas é ele, o presidente, ele que está lá no dia a dia, né, Evandro? Então, deixa o Adson falar que é o perfil dele. Eu não sei se vocês observaram, Bia, Rupert, Danilo, Evandro Júnior, o Glauber, na simplicidade dele, ele falou assim, pô, fazer o quê? Os caras tiram um jogador, tiram o Daniel, colocam, tiram o Luiz Fernando, tem o Wagner Lobby. É o que ele disse. Eu não tenho o que o Atlético tem, a qualidade dos jogadores que o Atlético tem. Às vezes, algum jogador do Goiânia pode ouvir e não gostar, mas é o que ele tem, ele foi sincero. Buscou fazer o melhor com quem tem em mãos, né, Rupert? É verdade. O Glauber, ele não tem esse recurso, o mesmo recurso que o Jair Ventura tem, ele não tem. Ele não tem 10% do que tem o Jair Ventura hoje no Atlético. Falar em Jair Ventura, Evandro Júnior, Evandro Gomes, Danilo Dias, Beatriz Mona. A permanência dele no Atlético está praticamente atrelado ao campeonato goiano. Se o Atlético não ganhar o campeonato goiano, tchau Jair Ventura. Porque se o Watson gostasse do trabalho dele, do serviço dele, já tinha renovado o contrato dele, que vence daqui a dois meses. E a cada jogo, o Watson dá uma tiradinha de leve no Jair Ventura. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com mais um show de transmissão desse Goianão 2024. Goianão 2024, oferecimento Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Com 20 anos de experiência, nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades, descobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jatai e Brasília, com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária faz a grande promoção de voltas-aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários, com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na papelaria tributária. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa nós crescemos mais. Bom Frigo. Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. Música Juninho Autossom, especialista em produtos e acessórios. Acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom, vem pra cá. Vem pra cá. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. O estado que dá certo é o estado mais seguro do Brasil. Foram 1.400 novos policiais contratados com altos investimentos em inteligência e equipamentos. O resultado queda recorde da criminalidade. Diminuição de 89% nos laprocínios, 90% no roubo de cargas, 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios. Desde 2019, não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco. E os sequestros chegaram ao fim. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024, vai continuar não abaixando a guarda no combate à violência. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Melhor governo do Brasil. Melhor governo do Brasil. De volta ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central. E a gente já volta ao Estádio Olímpico, porque o Pedro Henrique Rabelo está acompanhando a coletiva com o técnico Jair Ventura. Isso, vamos acompanhar o técnico do Atlético aqui. Buscar mais vitórias para a gente conseguir o quanto antes a nossa classificação. E buscar o tricampeonato, que é o objetivo de todos. Jair, ao vivo aqui, na TV Brasil Central também. Você fez uma avaliação geral no contexto do jogo. As mudanças, o Love entrando muito bem. Mostra que o Atlético tem o elenco. O técnico do Goiânia até falava ali. Poxa, eu comentei aqui que a minha comissão. Ele tira o Luiz Fernando, o Daniel e entra o Love. É muito difícil para a gente. Essa avaliação e esse retorno do Arauz, né? Uns 10 minutinhos ali em campo. Quanto que esse jogador tende a te ajudar nesse projeto atlético no Goianão? Cara, o Arauz é um jogador querido por todos. Sofreu demais com as lesões. Teve o prazo que era da lesão do cruzado, mas acabou tendo uma outra complicação ali. Quase que não sai, né? Mas voltou, cara. Graças a Deus, todo mundo aplaudiu ele ali no vestiário. Que ele possa ganhar confiança. E que com certeza ele bem, ele vai nos ajudar bastante. Ô Jair, muito se falava dessa troca de formatação tática que você vem utilizando nesse ano, né? Até o meu campo um pouco mais preenchido ali. Um 4-2-4, às vezes vira um 4-2-4. 4-4-2, de algumas variações que você faz dentro do jogo. Essa sequência de jogos, essa sequência de bons resultados também mostra que os jogadores estão captando mais a ideia, e estão conseguindo, de fato, entender mais esse novo modo de jogo? A gente chegou a usar essa mesma maneira no ano passado. Eu sempre falo que eu não me prendo a sistema, né? São números só que você começa. Porque o futebol, ele não é um jogo igual o Totó, né? Que os jogadores ficam presos. Você inicia numa formação, mas por muitas vezes, você muda várias vezes durante a partida. No momento de organização ofensiva, no momento de defender, já é outra formação. Então, assim, eles estão bem adaptados a todos os sistemas, porque eu trabalho com eles, vários sistemas, né? Mas o que muda, o que eu acho que não deve mudar, é a filosofia de trabalho, metodologia, o que fazer com e sem a bola em todas as fases do jogo. O sistema pode mudar, mas a ideia de jogo, o modelo de jogo determinado pela gente, ele já está bem, bem assim. Lógico que chegou muitos jogadores, e eu não tive uma semana cheia de trabalho e não vou ter. Mas o pouco que a gente tem, os ajustes que a gente tem, eu não vou botar o não resultado lá atrás, que agora não, já são quatro vitórias consecutivas, ao sistema, mas sim a falta de tempo de não treiná-lo. E isso, de repente, pode ser um dificultador, pode ser não. É um dificultador para todos nós que estamos envolvidos no campeonato goiano. Acho que não só o atleta, porque ninguém tem tempo de treinar, né? A gente joga hoje segunda, e já jogamos quinta de novo, jogamos domingo de novo, e tem Copa do Brasil, mas vamos embora. Jair, tinha a mesma pergunta que eu fiz para os atletas lá em cima. O Atlético vem enfrentando outras adversidades, além dos adversários, né? A chuva forte no último jogo, agora esse sol de 10 horas da manhã, acho que o time está se encorpando, inclusive, em relação a isso, né? Ótima pergunta. Os extremos têm participado das nossas vidas, né? Tivemos a chuva extrema, onde conseguimos ter jogo, e hoje um calor extremo também, onde mostra como a nossa equipe está bem preparada fisicamente. Então, por causa disso, inclusive, vocês vão saber que bom carnaval, a gente está indo para o TCT voltar a treinar, tem mais treino. Então, por isso que o Atlético está sempre com um pezinho mais leve, a gente está sempre fisicamente muito bem. É uma metodologia do clube, né? De trabalho, de muito trabalho, seriedade no trabalho. Eu estou no meu oitavo clube, volto a repetir, pode ter clube que trabalhe igual, mais do que a gente, ninguém vai trabalhar, e por isso o Atlético vem nessa crescente anos a anos aí, todos os anos que passa, cada vez crescendo mais como clube. Jair, já há algum tempo você vem falando, ah, falta tempo para treinar? Está aí o técnico Jair Ventura, e dentre todas as falas do Jair, eu vou destacar uma que a gente já começou a repercutir aqui nos bastidores. Futebol não é jogo de totó, é mais uma alfinetada aí do Jair Ventura. É, são alfinetadas de lá e alfinetadas de cá. Nesse ponto, está igualado o placar aí. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito boa, em se tratando de patrão, empregado, relacionamento tem que ser de respeito, o trabalho de um pelo outro, quem manda é o Hades, quem cumpre as ordens é o Jair, só que dentro de campo quem tem que mandar é o Jair. E eu já vi, o Hades dispensou uma vez, uma vez, o Alex, deve estar lembrando, o Cristóvão, estava com 10 vitórias em 11 ou 12, sei lá, era uma coisa impressionante. Ele não queria nem saber, dispensou. O Hades, quando ele não está satisfeito com alguém, ele dispensa, independente do que tiver em termos de resultado. Pô, são quatro vitórias seguidas do Atlético, já uma terceira colocação. O Atlético tem o Goiatuba em casa, pode encaixar uma quinta vitória, é favorito para isso. Depois o Atlético vai a Jatair, vai com a condição de favorito também, mesmo sendo lá, encerra aqui contra o Goianésia. Quer dizer, esse time pode terminar o campeonato, essa primeira fase, com sete vitórias. Então, querendo o que mais? Mas, eu não sei bem o que o Adson está pensando em relação a isso. Eu não estou fazendo uma crítica ao que o Adson tem falado, só que ele demonstra insatisfação com o que ele está vendo. E o Jair, já não me... O Jair está... Você olha para ele, não está com aquele cara alegre nas entrevistas. Os repórteres fazem as perguntas, ele olhando para cima, nem encarou a pergunta do repórter. Então, me parece que é um clima, assim, pouco de hostilidade. Pouco amistoso. E esse clima não muito amistoso, Evandro Júnior, pode acabar atrapalhando no desempenho da equipe em campo? Ah, sem dúvida. O jogador se sente incomodado com isso. O Danilo já esteve lá dentro, pode falar melhor do que ninguém, mas esse clima aí do lado de fora, entre presidente e técnico, isso acaba transferindo, sim, para dentro do campo e gera uma certa insegurança nos atletas, né? Agora, na minha opinião, também é um pouco de exagero na cobrança em cima do time do Atlético. A gente está falando do terceiro colocado do campeonato, 16 pontos ganhos, só tem duas derrotas, perdeu para a Aparecidência e para o Vila Nova, dois jogos fora de casa. O Atlético soube aproveitar muito bem essa sequência de cinco, cem jogos que tem em Goiânia. Já fez cinco e agora tem mais um contra o Goiatuba. Se vencer, serão cinco vitórias. Já está lá na frente, ao lado de Vila Nova e Goiás. São os três melhores times do campeonato, mas essa briga aí, ninguém ganha nada com isso. Nem Adson, nem Jair e nem os atletas. Bom, agora eu quero lembrar você, que está assistindo a gente ao vivo, aqui pela telinha da TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa de Goiás, pelo aplicativo Deputados Aqui e também através do canal oficial da TBC no YouTube, que nós estamos fazendo o sorteio exclusivo de camisas oficiais dos times para quem acompanha a transmissão pelo YouTube da TV Brasil Central. E para concorrer, é muito fácil. Basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão no chat do YouTube da TV Brasil Central e você, torcedor rubro-negro, estará concorrendo à camisa do Atlético. E para você, torcedor do Galo, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo no chat e estará concorrendo à camisa do Goiânia. Ao final da nossa transmissão, nós faremos o sorteio eletrônico. E agora, muita gente acompanhando a nossa transmissão, a gente tem aí um... muita gente acompanhando e eu vou começar a registrar as participações do pessoal de casa que está acompanhando a transmissão de hoje. Eu começo pelo Oscar, direto da Alemanha. Ele é torcedor do Galo e está acompanhando a transmissão. Acompanhou, né? O jogo e agora o nosso pós-jogo aqui na TV Brasil Central. E também o pessoal da Sufri. Os estão todos lá ligados na nossa programação, na nossa transmissão. Rupert, Nica, você na tela. É, eu na tela. Está lá o Fabão, está lá o Ed, todos eles trabalhando na Sufrios. Fala aí, Sufrios. Um abraço para o atleta sub-17, jogador do Bela Vista, o Igor Maciel. Está jogando o campeonato sub-17. Bom, agora eu quero falar sobre o Shailon, que hoje recebeu o troféu cara do jogo, da Juninho. E é um jogador que, até pouco tempo atrás, estava sendo muito contestado pela torcida, inclusive quando o Atlético anunciou a renovação dele. Muitos torcedores pedindo para que ele saísse, que não queria o Shailon mais no time. Mas o Shailon teve um desempenho muito bom em campo hoje e uma recuperação também na competição, né, Evandro Júnior? Exatamente. O Shailon é um jogador importantíssimo. Todas as fases ofensivas do Atlético têm a participação dele. Quando ele não está bem, o time, consequentemente, não vai bem. E hoje ficou bem claro isso. participação em gol, marcou o gol dele. Depois, no segundo tempo, caiu um pouquinho, o time sentiu também, caiu um pouco a produtividade. É um jogador que, pela qualidade técnica, ele é fundamental na equipe do Atlético. É um jogador importante, né, Evandro? Super. Super. Vai continuar sendo o jogador principal do time do Atlético. Tem outros jogadores de qualidade técnica, Wagner Love, tem Luiz Fernando. A gente espera muito do Arauz, que é um jogador que já mostrou qualidade, do próprio Alê, o Zulê tem um jogador mais de combate. Enfim, acho que o Atlético vai melhorar ainda. Tem muita gente para jogar, para mostrar o seu futebol. Nosso amigo Daniel Santana, obrigado pela audiência, mandou um abraço para o bonitão que está aqui do meu lado. Olha só. Um grande abraço para ele. Daniel, saudade, um grande amigo. Danilo, a sua avaliação hoje do jogo do Shailo e do desempenho dele também em campo? É um jogador que o torcedor do Atlético cobra muito enquanto ele estiver atento. Mas é característica dele, uma qualidade técnica acima dos demais. Enquanto ele está realmente ligado no jogo, ele consegue jogar tanto por dentro quanto dando profundidade pelas pontas. Um jogador que assiste os seus companheiros quatro vezes para fazer os gols. Dos 12 que o Atlético fez, um terço saíram dos seus pés, sem contar ainda os três de pênalti bola parada que ele bateu e bem. O Shailo dispensa comentários em um mercado escasso que você custa encontrar. É difícil hoje que esse jogador é apurado, que tem um passe açucarado, uma qualidade mais aguçada. O mercado hoje é difícil você encontrar um 10. Prova aí o Vila Nova com dificuldade de ter um 10. O próprio Goiás é líder da competição, ainda não encontrou ali o Ivan Torres querendo ou não estar adaptando ao futebol goiano, ao futebol nacional. Então assim, a carência que você encontra no mercado e você tem esse jogador dentro do seu elenco, por que não valorizá-lo mais? É um jogador que já deu números no ano passado no Cambrato Goiano, deu números durante a Série B. É verdade que cobra-se mais energia, aquele Shailo mais ligado, mas é o jeito, é o perfil, então não podemos mudar um jogador que tem no seu cariz essa tranquilidade, essa serenidade, mas que quando a bola está nos seus pés, aí ela sai de forma bem tranquila e açucarada para os seus companheiros. Rupert é um jogador que passou por um período de oscilação, mas que taticamente é muito importante para o Atlético Goianiense. Muito importante, Bia, ele é um jogador, sim, que pode ser utilizado em várias funções, ele já atuou como no lado esquerdo, do lado direito, já atuou como segundo volante, foi até lateral esquerdo quando jogava pelo Goiás, o Shailo, ele tem muitas utilidades na equipe do Atlético, é um jogador assim, calmo, pacato, não cobra muito, é muito tranquilo, mas quando ele resolve jogar, ele é de muita utilidade para o time do Atlético. Em relação ao Beatriz, a fala, né, Evandro, Júnior, Rupert, quando o Watson fala, vou reclamar quando tiver que reclamar, ele até cita, né, que o time foi menos omisso na sua entrevista, mas ele ainda deixa aquela cobrança intitulada no ar para o Jair Ventura, parece que a relação está um pouco estremecida, e ele continua essa cobrança para a comissão técnica, né, no jogo da presidência, ele falou que as mexidas foram tardias, demorou para fazer leitura do cansaço do Rony, do Maguinho, agora nesse jogo ele já fala que o Arauz deveria ter entrado mais cedo, parece que satisfazê-lo anda difícil. Pois é, e ele esses dias até foi engraçado, fizeram uma pergunta para ele sobre o gol do Wagner Love contra o Iporá, o primeiro, né, de uma cabeça, né, tem feito seis jogos, fez o gol contra o Iporá, aí perguntaram para ele, é, o Wagner Love finalmente fez um gol, ele foi contratado e foi exatamente para isso, nada de excepcional. E aproveitando que você falou do Wagner Love, Evandro, desencantou mesmo, né, hoje mais um gol, a torcida também estava pegando no pé do Wagner Love, muitas críticas por ele estar entrando como titular, né, muita gente pedindo o Daniel, mas agora realmente desencantou. Porque já são dois gols nos últimos três jogos, marcou contra o Iporá, pulou no outro, agora volta a fazer. Assistiu contra o Crack? É, uma crise que agora fica só para o Fernandão do Vila Nova e para o Getúlio do Goiás que estão zerados ainda. E Danilo é um jogador que foi contratado com muita expectativa, né, então a gente espera realmente que no decorrer do campeonato goiano, no decorrer da temporada mesmo, ele faça a diferença pelo Atlético Goianiense. Exato, né, Beatriz? Números falam por si, uma carreira brilhante, jogou mais de 12 temporadas no serviço do CSKA, Palmeiras, Flamengo, Seleção Brasileira, Wagner Love, que tem no seu cariz esse perfil de ser artilheiro por onde passou. Nós não podemos colocar uma pressão exagerada em cima de um atleta só que chegou recentemente ao futebol goiano, chegou, tem menos de 30, 40 dias da cidade de Goiânia, se adaptando a uma filosofia diferente que é jogar no Atlético Goianiense. É pressão após pressão, treino após treino, o Adson está de olho. O Jair falou uma coisa interessante, podem treinar igual, mas mais do que nós não, porque o Adson, meu amigo, está sempre ali visualizando o dia a dia do Atlético e o Wagner Love, o Evandro, trouxe bem, não fez gol contra o Craco, mas assistiu o seu companheiro, hoje já entrou, poucos minutos já deixou sua marca, participando do jogo, à medida que o tempo vai passando, a musculatura vai encontrando a melhor forma, o seu físico vai encontrando, os jogadores gostam dele, foram abraçar ele na hora do gol, todos felicitaram ali, então é, à medida que ele vai se libertando cada vez mais, as boas jogadas vão pintando por aí. O Bia, me permita fazer uma pergunta aqui aos meus companheiros de bancada, Evandro Júnior, Evandro Gomes e Danilo Dias, não teria uma multa recisória no contrato do Jair Ventura e o Adson, ao invés de mandar embora, está esperando ele pedir para ir, para inventar de pagar essa multa? Não está sendo claro aí nas entrevistas do Adson? Isso não existe porque o contrato dele termina agora, no mês de, final de março, mês de abril. Ele vai esperar terminar, porque se fosse bom de serviço já tinha renovado, né Evandro? Indo o campeonato goiano, ele não arriscaria mandar embora, ele deve esperar terminar o campeonato goiano. Agora, o Adson, quando ele não está satisfeito, pode ganhar jogos, pode ganhar o campeonato, se ele não estiver feliz, vai embora mesmo. Pode até ganhar o campeonato, né João, Evandro? Seria um título inédito, o atleta não tem, que é o tricampeonato. Exatamente. No ano passado mesmo, o Mozart foi campeão goiano, na terceira ou quarta rodada já foi dispensado. permitido, exatamente. Vamos conhecer então agora quem foi o sortudo que vai ganhar a camisa do Galo, torcedor do Goiânia, que vai levar para casa a camisa linda do Goiânia. A gente vai fazer todo o protocolo aqui, ao vivo, a Andressa, nossa produtora, agora colocando a hashtag Eu Quero a Camisa do Galo, a hashtag que vocês subiram aí no chat do YouTube, ela colocando aqui para a gente, atualizando, agora contagem regressiva para a gente saber quem é que vai levar a camisa do Goiânia. Marcelo Nascimento, está aí, parabéns Marcelo. Para você pegar a camisa, muito simples, é só você ligar para esse número que está aparecendo aí na tela, é o número do Alexandre, entre em contato com ele, que ele vai te passar todas as informações para você vir aqui pegar a sua camisa, parabéns Marcelo. Agora vamos ver quem foi o torcedor do Dragão que vai levar para casa a camisa do Atlético Goianiense. Mais uma vez, a Andressa com o protocolo oficial do sorteio, colocando a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão. E o torcedor subiu lá no chat do YouTube, carregando, e contagem regressiva. Mais um presentão da TV Brasil Central, Diego. Diego levando a camisa do Dragão, parabéns Diego. E a mesma situação, entra em contato com o número que está aparecendo aí na tela, o número do Alexandre, que ele vai te passar todas as informações para você retirar a sua camisa. Parabéns. duas belíssimas camisas, exatamente na quarta-feira. A gente tem jogão aqui na telinha da TV Brasil Central, a gente transmite o jogo do Goiás. Quais são as expectativas, Evandro? Goiás e Goianésia, Goiás favorito. Goiás é aquele time que está crescendo na reta final do campeonato. hoje vai pontuando aí como talvez o maior favorito. O Atlético cresce também agora com quatro vitórias em sequência e o Vila, que até antes da partida do Goiás era o líder do campeonato, parece que dá uma queda na hora que não pode. Então vamos ter um campeonato super empolgante no final, líderes aí, a gente não pode apontar assim, só porque um é líder é o favorito, mas é um dos grandes favoritos do Goiás e do interior eu não sei quem vem. O Anápolis, o Goiatuba, a parecidense? O Goiatuba hoje está um pouco afastado, assim, já com 15 pontos, né? Agora o resto do campeonato, se você pegar a tabela de classificação, a diferença do quinto colocado para o nono é de um ponto. O Anápolis é o quinto colocado, tem 11 pontos, com 10 pontos ali está o nono colocado. Então o campeonato está muito disputado ali nessa faixa de classificação. O Anápolis parece mais próximo, não é? Danilo, Rupres, assim, de uma quarta colocação ali para a semifinal do campeonato. O Goiatuba tem uma tarefa difícil agora enfrentando o Atlético dentro dos seus domínios, né? Então, assim, ele não colecionou uma vitória ontem, um jogo difícil diante do Anápolis, em que conseguiram empatar. Eu vejo também a parecidência com essa vitória com o Morrinhos, como que ela vai dar sequência, né? Com o Lúcio Flávio agora. Com o Lúcio, né? Será que ela vai dar sequência em uma sequência de triunfos e garantir ali uma posição? O Goiânia também, que agora com esse calendário faz dois jogos fora de casa, será que no último confronto diante da parecidência? Então, Beatriz, assim, os três, quatro primeiros colocados, ao meu ver, já estão praticamente definidos, restando ali as últimas quatro outras vagas para vermos quem serão os oito classificados na próxima fase. Se tiver uma surpresa no interior, vai ser o Goiatuba, não sai disso aí. E sua expectativa, Rupert, para o jogo de quarta-feira com transmissão da TV Brasil Central? Goiás e Goianésia, Goiás jogando na Serrinha. O Goiás vem de uma goleada, né? Diante da Jataiense e o Goianésia de um empate com a parecidência. Goiás invicto na competição, assumiu a liderança, joga em casa, é favorito. O Goiás deve continuar assim, jogando esse futebol, suficiente para vencer os jogos. A cada partida que o Goiás entra em campo ali, ele joga o suficiente para vencer. venceu, está bom demais e na última acabou goleando. Também vê o Goiás como favorito, Emmanuel? Muito favorito, Beatriz. O Goiás é o favorito destacado para essa partida, como o Pet bem disse. É o único invicto do campeonato, líder absoluto, 18 pontos, jogando na Serrinha, é muito favorito para o jogo de quarta-feira. O Goiás é favorito, Danilo? Sem dúvida nenhuma, dois gols sofridos, o time invicto como trouxe o Júnior e bem. Não tem hipótese, ao meu ver, para o Goiás, um time que não oscilou, começou bem o campeonato, mas vai vir a Goiânia enfrentar um dos melhores times do campeonato, um time que tem o melhor ataque da competição, o melhor saldo, a melhor defesa. Então, o Goiás tem um dos artilheiros do campeonato nos pés de Paulo Baia, Breno Herculano voltando a fazer gol, se soltando cada vez mais, Juninho, um bom jogador no meio campo, Tadeu fazendo um campeonato interessante. Então, o Goiás em cada um dos seus setores vai se encontrando e à medida que o tempo passa vai se tornando um dos candidatos ao título. A gente vinha falando aqui sobre o Wagner Love, que desencantou e a torcida Esmeraldina também ficou na expectativa com o Alano, que também desencantou no jogo contra o Morrinhos, fez o segundo gol dele, o primeiro foi ano passado diante do Fluminense, jogando fora de casa pelo campeonato brasileiro. É um jogador também que a torcida Esmeraldina está ali pegando no pé, também fica na expectativa. Será que a gente pode esperar também que o Alano desencante para o resto da competição? Ele jogou muito bem contra a Jataiense na goleada de 4. Agora o Goiás apresenta um outro jogador que vai se destacando, que é o Paulo Baia. Já são quatro gols marcados por ele, e o último gol que ele marcou contra a Jataiense foi um belíssimo gol. Desponta nesse momento como aquele jogador que parece vai se tornar um ídolo da torcida. É Ivan Torres também, que foi a maior contratação do Goiás, muita expectativa em cima dele, também desencantou, fez o gol dele, e a expectativa é para que siga fazendo o gol também. Exatamente. E aí mostra que o Zé Ricardo está conseguindo sanar o maior problema que o Goiás tinha desde o ano passado e no começo do ano também, que é a questão do seu ataque. Hoje você tem aí o Breno Herculano vivendo um bom momento, o Alano vivendo um bom momento, o Paulo Baia, como disse o Evandro Gomes, vivendo um excelente momento, e também o Ivan Torres quer meia. Então o Zé Ricardo que no começo da competição arrumou a defesa, um time muito sólido defensivamente, agora começa a arrumar o ataque, o Goiás passa a ter um ataque também de muita confiança. Os meninos da base fazendo muito sucesso no Goiás, e quem fez muito sucesso no jogo passado contra a Chataiense foi o Denzel. Entrou muito bem, fez uma grande partida, Danilo. É aproveitamento, desses meninos que vão surgindo à medida do possível. O Goiás fez uma boa temporada na categoria de base na Copinha o ano passado, essa desse ano não foi tão bem, mas está lá, os talentos estão lá dia a dia, tem vários meninos bons que é importante você ir dando essa continuidade, colocando eles para treinar com o elenco profissional, à medida que vai e convoca ele para um jogo, para sentir a adrenalina do que é ser um atleta profissional de futebol. Oportunidades que estão ali, então é valorizar porque o fruto de um caixa financeiro, um aporte bacana, estão ali nos jogadores da base, não só do Goiás, mas de todas as instituições. Bom, chegamos ao final do nosso show de transmissão aqui do Campeonato Goiano 2024 e eu quero agradecer esse timaço de comentaristas que estiveram comigo nessa manhã, começo agradecendo e me despedindo do nosso convidado especial, Evandro Júnior, obrigada. Obrigado, Beatriz, pelo convite, um abraço a todos vocês, Evandro, Danilo, Rupert, ao Pedro Henrique, ao Alex, ao Lucas também, ao Alexandre, enfim, a todos aqui da equipe da TV Brasil Central, espero ser convidado outras vezes, virei com o maior prazer. Com certeza será, começou agora, não vai parar mais. Tchau, Evandro, até a próxima. E um grande abraço para você. Fala pessoal aqui que às vezes durante o jogo a gente não pode mandar alô porque o jogo é muito agitado, Hebert, Marcos Antônio, Juvenal, Irom, a Luísa, a professora Guinaldo, a todos eles, um abraço. Um abraço, Danilo Dias, até a próxima. Beatriz, muito obrigado por estar ao seu lado, foi muito bacana, você que desempenha um papel bacana dentro do campo, também na apresentação. A você de casa, a continuação de um ótimo carnaval, nos vemos na quarta-feira com transmissão do Goiás e Goianés e quinta, Vila Nova e Morrinhos também aqui na Televisão Brasil Central. Até logo. Um abraço, Rupert Nicherson, até a próxima. Ponto para você, Bia, até quinta-feira. Eu vou fazer aqui ao lado do Danilo Dias o jogo do Vila com o Morrinhos. Obrigada a todos que nos acompanharam, que estiveram aqui com a gente em mais um show de transmissão. A nossa transmissão fica por aqui. Na quarta-feira tem Goiás e Goianésia na telinha da TV Brasil Central. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti